A CIDADE NO BRASIL 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 Pela segunda vez eu tenho a honra e alegria de participar do convite do Internet Lab, da organização desse congresso a respeito de processo penal na área digital. Essa é a segunda edição do curso, mas exatamente um ano, foi mais ou menos nessa época, que no ano passado houve a primeira edição deste curso. E muito importante, acho que é inevitável que todos tenham uma impressão pessoal, às vezes de leituras, do quanto a tecnologia vem mudando os processos em geral. Eu não digo só da nossa prática mesmo de trabalho, mas a própria forma de investigação, o próprio acesso, os dados que são obtidos a partir de acesso a uma série de dispositivos, de situações que eram inimagináveis há algum tempo atrás. A gente conversava até na semana passada o quanto, há alguns anos, a grande preocupação do sistema de justiça criminal, os limites, por exemplo, de interceptação telefônica, as discussões geravam em torno disso, de interceptações longas, sem autorização e tudo mais. E o quanto que isso, mais recentemente, veio sendo alterado até em razão das questões mais propriamente telemáticas, ou de acesso a dispositivos. E eu penso nisso não só enquanto investigação, a gente vai ter alguns painéis aqui tratando da questão, por exemplo, do flagrante, de uma série de coisas, mas mesmo do lado de algo também recente do processo penal, que é o processo penal negocial, os acordos de colaboração, o quanto que os dados também são tidos como elementos de colaboração. Então, mensagens, e-mails, trajetos de rota de percurso, então, entrega de valores no endereço tal, conforme comprova o meu Waze no dia tal. Então, uma série de novidades para o processo, eu diria que para o processo penal mais diretamente, obviamente, por ser o campo em que a tensão é maior entre liberdade e direito de punir, eu acho que esse campo é onde as coisas acontecem mais intensamente e, de alguma maneira, são compartilhadas com as outras áreas do direito. Então, para mim, como professora aqui da faculdade, foi uma alegria ter podido participar com sugestões apenas, mas, obviamente, toda organização, toda a concepção do curso é do Internet Lab, eu tenho um membro do DEMS, Jaqueline, Francisco, que fazem disso, fazem a organização, pensam e têm um monitoramento, eu diria, a respeito dessas questões de uma maneira muito intensa, acho que única, aqui no país. Eu fico contente de ter participado, espero que a partir de agora, hoje e amanhã, nós teremos muitos debates. Temos aqui a alegria de ter o professor Manuel Valente, que eu tenho orientando, ele é, assim, a leitura obrigatória para quem não conhece sobre direito policial em Portugal. Muita gente, muitos leitores aqui, gente que queria conhecê-lo pessoalmente, doutora Kátia do Rio de Janeiro, amanhã temos o doutor Rafael, uma série de pessoas, acho que o DEMS vai poder explicar melhor do que eu, e o lançamento dos anais do ano passado, de uma pesquisa importante feita pelo Internet Lab. Então, eu só queria, de novo, manifestar a minha alegria, DEMS, de ter sido chamada novamente para poder estar aqui e ter ajudado na concepção, na verdade, em sugestões, palpites. E desejar que a gente tenha um bom evento, um bom congresso. Obrigado, teremos. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Denis Antoniali, eu sou professora aqui da faculdade, sou um dos diretores do Internet Lab. Para quem não conhece, o Internet Lab é uma organização sem fins lucrativos que funciona como um centro de pesquisa independente nas áreas de direito e tecnologia. Então, a gente tem vários projetos e frentes de pesquisa que vão desde privacidade e vigilância, que é basicamente no âmbito dessa linha que esse congresso é realizado, até outras frentes que investigam desigualdades, por exemplo, identidades na Internet, liberdade de expressão, informação e política. Então, a gente tenta olhar um pouco para esses fenômenos da tecnologia, em especial da Internet, como isso tem repercutido na sociedade, em especial nas políticas públicas, e como o direito faz parte desses processos, né? A regulação desses fenômenos. E aí, como eu dizia, uma das nossas frentes de pesquisa no Internet Lab é a área de privacidade e vigilância. E dentro dessa área, muitas das nossas pesquisas olham para essas novas formas de investigação, esses novos recursos que estão à disposição das autoridades e que servem de subsídio para o processo penal, para a persecução criminal nessa era que a gente vive agora. E aí, desde o ano passado, a gente se propôs a tentar, nesse espaço aqui na faculdade, aproximar um pouco algumas discussões, né? Então, o Congresso tem esse nome justamente porque ele tenta aproximar a área dos direitos fundamentais e que pensa, então, as liberdades civis, garantias individuais, mandamentos da Constituição, que é basicamente a cadeira que eu represento aqui no Congresso também, sou professor de Direito Constitucional aqui da faculdade, das questões mais atinentes ao processo penal, representadas aqui pela professora Marta. Então, a ideia do Congresso é fomentar as discussões mais interdisciplinares que falem sobre esses assuntos, desses dois pontos de vista, claro, no contexto da internet, né? E todo ano a gente pensa um pouco em que discussões a gente quer aprofundar ou avançar. O ano passado, o nosso foco principal foi a criptografia e os acordos de cooperação internacional para a entrega de dados e conteúdo de comunicações. Então, a gente falou bastante sobre a proteção constitucional do sigilo às comunicações, e como é que aquilo se relacionava com algumas novas formas de obtenção de dados, dados armazenados, novas formas de interceptação, novos aplicativos, etc. A gente teve diversas palestras interessantes e essas palestras foram consubstanciadas nesse livro aqui, nessa publicação. São os anais, mas anais é um nome meio feio, né? Então, eu vou chamar de livro, mas rigorosamente são anais. E aqui a gente encontra tanto artigos que esses palestrantes submeteram, quanto transcrições das palestras que essas pessoas proferiram aqui durante o Congresso. Eu e a Jaqueline, que está aqui, somos editores, então algumas desses artigos a gente teve um cuidado de colocar algumas fontes adicionais, fazer uma revisão, deixá-las mais palatáveis para a leitura. Mas eles estão aqui. Eles estão disponíveis, todos esses artigos, tudo está disponível gratuitamente no site do Internet Lab, internetlab.org.br. Na biblioteca, vocês podem encontrar a versão digital dos anais. Como a gente teve um custo para imprimi-los... Estão bem bonitos, aliás. Tem ilustrações dos autores. A gente está vendendo aqui os exemplares físicos. Custa R$50,00, para quem está se perguntando quanto custa. E eles estão aqui fora. Então, quem quiser, tem ou na internet gratuitamente, quem quiser comprar aqui fora R$50,00. Então, essa é uma coisa. Então, isso é sobre o congresso do ano passado, que olhou para, basicamente, esses temas principais. Esse ano, a gente começou a pensar sobre que tipo de tema a gente poderia aprofundar. E isso a gente fez com algum planejamento. E a gente, então, decidiu que a gente deveria falar um pouco sobre polícia e investigações nesse novo contexto. Então, esses novos aplicativos, esses novos dispositivos, dão uma série de novas prerrogativas. Abrem uma série de possibilidades de investigação para essas autoridades. e a gente se propôs a pensar como é que essas novas prerrogativas estão sendo usadas e quais as garantias que estão sendo aplicadas a esses contextos. Então, para isso, amanhã a gente lança uma pesquisa que a gente fez sobre acesso a dados armazenados em celulares, em situações de abordagens policiais e em situações de flagrante. Então, a gente olhou, amanhã a gente vai explicar bastante a metodologia e, especialmente, os resultados. Mas a gente olhou, basicamente, para como o judiciário tem recebido ou não provas que são obtidas a partir da devassa de aparelhos celulares nessas situações, né? Da abordagem policial e das situações de flagrante. Eu acho que esses dados vão nos ajudar a contextualizar bastante essas discussões que a gente está tentando aprofundar aqui. A razão pela qual essa vai ser o nosso primeiro painel amanhã. Eu acho que a discussão vai ser bastante interessante e vai ajudar a ilustrar por que essas discussões são importantes. Pensando nisso também, a gente teve o privilégio de ter a participação hoje aqui de dois palestrantes excepcionais, o professor Manuel Valente e a doutora Kátia Maria Amaral Janguta, desembagadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vão aprofundar duas questões bastante relacionadas a essas prerrogativas das autoridades de investigação nesse novo contexto. Então, o professor Manuel Valente vai falar sobre os desafios e os direitos dos cidadãos investigados na era digital. A doutora Kátia vai falar sobre flagrantes policiais e acesso a dispositivos, exatamente o tema que a gente vai tentar adentrar amanhã no lançamento da pesquisa. Antes de chamá-los à mesa, eu gostaria de dar alguns avisos em relação à programação. Ela se mantém como atualizada no nosso site, só que nós temos uma questão. Então, infelizmente, amanhã à noite aconteceria um painel aberto de perguntas para a Keila Magessi, que trabalha no WhatsApp, ela é brasileira, mas é responsável pelo setor de law enforcement do WhatsApp nos Estados Unidos. E a gente faria uma conferência remota com a Keila para perguntar algumas questões sobre as políticas do WhatsApp, quais dados são possíveis, quais são o papel da criptografia, uma série de questões que surgem. Muitas dessas investigações usam e têm usado o WhatsApp como centro, como referência ultimamente. Mas, infelizmente, a Keila vai ter que participar de um congresso na Índia no dia 22, e ela vai estar voando durante o horário que a gente tinha destinado para essa conversa. Então, a gente eventualmente vai tentar organizar isso num outro momento. Então, essa é a única coisa que dá programação do dia de amanhã, que está cancelada. As outras coisas estão mantidas, tal como a gente colocou lá no site. Acho que, em termos de aviso, mais um aviso. A gente está gravando essa... Tanto as palestras de hoje vão ser gravadas, quanto as exposições de amanhã. E isso vai ficar depois disponível no YouTube, no canal do YouTube do Internet Lab. E, eventualmente, também vai subsidiar a elaboração dos anais do congresso desse ano, que vão ser lançados no ano que vem. Eu acho que eu cumpri um pouco a minha função de dar os avisos logísticos, de contextualizar um pouco o propósito e as ideias por trás do congresso, dar as boas-vindas. Depois das palestras, a gente vai ter um tempo para perguntas. Então, anotem eventuais questões que vocês tenham. e depois a gente pode conversar sobre elas. E depois a gente tem um coquetel que marca a abertura do congresso, o lançamento dos anais, enfim. Para que, informalmente, vocês possam também conversar um pouco mais conosco e com os palestrantes, especialmente, que estão aqui hoje. Então, sem mais delongas, eu queria convidar tanto o professor Manuel quanto a doutora Kátia para integrar aqui a mesa. Eu vou ficar aqui na mesa, mas queria desde já, claro, agradecer muito a participação dos dois que viajaram para estar aqui conosco e dividir as suas impressões e contribuir com os debates aqui do congresso. E aí, dito isso, eu já gostaria de passar a palavra. Não sei se vocês têm preferência pela ordem. Como o professor Manuel viajou mais tempo, a doutora Kátia está dizendo, então a gente vai deixá-la começar. Então, o professor Manuel tem a palavra. Obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Bem, agora, novamente, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a Universidade de São Paulo, neste caso, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em nome da minha Universidade e na pessoa do professor Danes, de transmitir os cumprimentos também da minha Universidade e dos diretores e do reitor a esta tão nobre e histórica casa universitária dos científicos e que marca a história do direito e da ciência, principalmente nos últimos dois séculos, como sabe. Também quero agradecer o convite ao professor Danes para estar aqui hoje e dar os parabéns por este evento, como um dos diretores do Internet Lab, e agradecer a indicação da minha amiga professora Marta Saad, que conhecemos há algum tempo, temos uns projetos em conjunto, e dizer que é uma honra por um lado e também uma responsabilidade estar aqui hoje convosco. Cumprimentar os membros da mesa, também a doutora Kátia, que me sigo aqui há pouco, e na sua pessoa cumprimentar todos aqueles que fazem parte da justiça no Brasil, da chamada, em termos amplos, não apenas a justiça criminal, mas todos os operadores judiciários. E na pessoa do professor Danes, cumprimentar também todos os professores do Brasil, e neste caso em especial da Universidade de São Paulo. Também cumprimentar os tantos palestrantes que irão falar amanhã e o público que está aqui hoje. A ciência faz-se com pessoas, não se faz sem pessoas. Esse é um aspecto fundamental. Dá os parabéns à organização por este evento, sobre um tema que nos deve ocupar nos próximos tempos, o direito e o mundo digital. É importante que as faculdades de direito tenham centros de pesquisa, como o caso em concreto, mesmo sendo independente de estar ligado aqui à Universidade. Assim como o direito, já o povo falava sobre isso, também tem de olhar para a ciência. Desculpem estar a falar assim, mas... É complicado de conseguir olhar para todos... As pessoas parecem que têm medo de ocupar o centro. Estava a dizer, o próprio direito também tem de deixar de ser aquela ciência de que é o centro do universo. Parece que faz lembrar a Terra antes de o homem perceber uma vez por todas que, afinal de contas, a Terra que andava à volta do Sol e não ao contrário, o direito também tem de deixar esse espaço. Aquilo que se chama a multidisciplinaridade científica e um diálogo entre os vários saberes. Assim como também, dois parabéns aos dois professores, ao professor Dernes e à professora Marta, por fazerem a aproximação de duas áreas científicas, o direito constitucional e o direito de processo alto penal. Até porque, como o Enkel já escreveu, o direito de processo alto penal é direito constitucional aplicado, como se sabe. E o nosso amigo Jorge Roxino fala que o direito de processo alto penal é o sismógrafo da Constituição. E dois parabéns por esta aproximação. Penso que é importante, dentro do próprio direito, haver uma maior unidade e proximidade. Até porque devemos olhar para a ciência como um sistema único e não como vários sistemas ou subsistemas, por causa da sua unidade considerada no seu todo, como nos ensinou também o Canaris. Eu costumo dizer aos meus alunos que temos de começar a pensar, por exemplo, a teoria de infração. Já agora, em Portugal, os professores de penal e de processo penal são os mesmos. Não sei se sabem, não há separação entre o direito penal material e o direito penal processual. Temos uma ligação porque, portanto, atualmente se eu dar penal, como também pode-se dar processual penal, como também já dei direitos fundamentais. E, no final da vida, os penalistas costumam dar introdução aos do direito e filosofia do direito. Por isso, lá chegará esse motel. Eu costumo dizer aos meus alunos que é preciso mudar um pouco a agulha e começar a pensar a teoria da infração, por exemplo, para a nova realidade robótica. Como sabem, nós temos lá eventos desses em Lisboa e, neste caso concreto, para o mundo digital. Aquilo que se chamam para os novos desafios que devemos enfrentar de modo que possamos fazer aquilo que Beck não terminou, o livro, mas deixou escritos, metamorfose. E não mudanças abruptas e sem qualquer fundamento lógico ou jurídico ou científico. E o Internet Lab é um exemplo dessa preocupação. Estudar o presente, com os ensinamentos do passado e os olhos do futuro. Falamos-vos de Ulrich Beck por uma simples razão. Como sabem, os últimos escritos dele foram dedicados à metamorfose do mundo, que não terminou. Quis o destino que assim fosse, porque as metamorfoses não se extinguem nem se completam. As metamorfoses são contínuas e ocorrem diariamente. Lembramo-nos de uma afirmação simples, mas profunda, deste grande pensador, que passo a citar. Os idosos nasceram como seres humanos. Mas, como no romance metamorfose de Kafka, acordaram de manhã como insetos chamados analfabetos digitais. As gerações mais novas, ao contrário, já nasceram como seres digitais. O que foi acondicionado na palavra mágica digital, tornou-se parte da sua bagagem genética. Fim de citação. Duas questões são, desde já, de salientar. Primeiro, se os insetos digitais continuam seres humanos, isto é, se pensam e agem como seres humanos. Este é um aspecto, é uma questão. E a outra é, se é possível olhar para os seres digitais, as novas gerações, como seres humanos, ou se lhes resta um pouco de humanidade. Estas duas questões estão intimamente ligadas ao direito, como ciência do ser humano e como dimensão material da justiça. Por um lado, a esquizofrenia digital tem destruído a lógica racional dos problemas inerentes ao direito penal. em especial ao direito sexual penal. Em que, por exemplo, uma postagem numa rede social vale mais e condena de imediato qualquer ser humano, mesmo que não tenha cometido um crime. Só para vos dar um exemplo, Há uns tempos atrás, foi colocado no Facebook de uma pessoa uma determinada notícia sobre um determinado senhor que tinha cometido um crime. Ele cometeu esse crime. E o que acontece, de imediato, não sei quantos comentários, é condenar aquele cidadão. A que ninguém olhou para a data da notícia. A que aquele cidadão já tinha sido julgado, já tinha sido condenado, já tinha cumprido pena de prisão e já estava em liberdade. Quer dizer, espera, a questão da ignorância, que é esta questão dos seres digitais, se são ou não seres humanos, é a simples questão de ver a data da notícia. A notícia tinha perto de 20 anos. São casos concretos que aconteceu. Agora imaginem situações em que há inocentes que às vezes são usados na sua dignidade, na sua honra, na sua imagem, na sua vida privada, através da internet, indiciando-os da prática de um crime sem nunca terem cometido. O cidadão é condenado e morre para a vida em sociedade. Os insetos analfabetos, vamos dizer nessa fase, digitais, assimilam esta doutrina demolidora e assumem um como facto, um não facto. Porque o seu analfabetismo tolhe-lhes ou agrotiza a capacidade de raciocínio e de pensamento límpido sobre os factos como aconteceu com o inseto de Kafka. Por outro, os seres digitais são geneticamente estruturados para o domínio do digital, mas esse domínio é sobre si mesmos. Vivem nele e dele não saem. São uma íntegra parte do mundo da era digital. São aquilo a que há uns anos atrás escrevi, membros da sociedade internética ou personocêntrica. Como olham desse mundo para os valores que nos regem e como vão reger o futuro segundo valores que não têm expressão sistemática e axiológica? Os algoritmos e os bytes geram, assim, uma nova normatividade é científica, de que nos fala Jürgen Habermas, é sistemática, é teológica e axiologicamente desraizada. Entramos mais nas questões do nosso tema em concreto, que nos têm preocupado nos últimos tempos, como por exemplo o nosso artigo publicado na revista Corpus Delicti dedicado ao reforço dos princípios constitucionais na obtenção da prova no mundo digital. Está disponível esta revista, que é Corpus Delicti, que também faz parte do Conselho Científico. Aconselho-os a ver quem quiser pesquisar sobre este tema. Vivemos uma metomorfose da vida em que nos devemos preocupar em retirar positividade dos malos e das coisas menos benéficas, ou seja, tratar dos efeitos colaterais positivos dos malos de que fala Beck. E por isso temos de deixar o metodismo jurídico de que tudo gira à volta do direito e olhar os demais saberes científicos. O mesmo se passa dentro do direito. Em que as áreas do saber se conflituam e se fecham sobre si mesmos e não conseguem ver que a ciência jurídica é uma unidade de um todo, é um só sistema e não vários sistemas. impondo-se desta feita que a raça ou iúris, de que nos falava Cacanáres, seguindo o seu grande mestre Láramos, impere e se abandona a ideia de que o caminho é de mudança, quando na verdade é de metomorfose, porque se exige que se subsuma esta nova dinâmica paradigmática aos valores e a sua concordância prática de modo que não se desabue em extremos positivistas. validade total da própria ou invalidade total da própria. E nessa medida promovemos uma injustiça indesistente ou a violação do direito à justiça como um dos mais sagrados valores da democracia. Nunca se esqueça, sem justiça não há democracia. Podemos ter justiça sem democracia, mas não temos democracia sem justiça. É mais que este evento, salvo erro nosso, integra-se, como há pouco ouvimos, no projeto Privacidade e Vigilância. Mas não deve ser aliado aos demais projetos, em especial do Liberdade de Expressão, onde em Portugal, por exemplo, tem surgido uma grande pendência jurídico-criminal e jurídico-disciplinar. Vejamos. Hoje as pessoas pensam que podem escrever e dizer tudo nas redes sociais, por considerarem que estão em um estado de liberdade de expressão, ouvidando-se assim que os limites extinguem-se com a afirmação de cada um dos nossos direitos fundamentais pessoais. A afirmação de cada um dos nossos direitos fundamentais pessoais tem, há viníssimos, um limite inexorável. O direito dos demais seres humanos, que não podem ser lesados ou colocados em perigos de lesão. A questão que se levanta, desde logo e em termos criminais, é saber se aquele poste, de um comentário lesivo de um bem jurídico de uma pessoa, que pode ser singular ou coletivo, ou físico ou jurídico, pode ou não servir de prova em sede do processo de crime. Este dilema também se coloca nas empresas ou nas entidades públicas em sede do procedimento disciplinário. O busílis da questão está no modo desoperente da obtenção de prova e da sua inserção sexual. A doutrina de jurisprudência, portuguesa e alguma também da Alemanha, consideram maioritariamente que essa postagem pode ser fundamento de notícia do crime, chamado fundamento de notícia crime. As autoridades policiais e judiciárias podem admitir a inserção desse poste ou desse vídeo como início do processo de crime e a respectiva investigação criminal, mas não podem considerar, logo de imediato, que esteus parante de uma lesão a um bem jurídico praticada por uma determinada pessoa. Aqui lembro-me de Henrique Altavilla. O maior erro numa investigação criminal é quando o magistrado do Ministério Público ou polícia considera que aquele agente do crime que foi encontrado naquele local é o agente do crime. Não faz a investigação que deve ser feita. Por isso, praticada por uma pessoa, mas produzida por um determinado perfil da rede em que se encontra. Apesar de existir uma preocupação das redes sociais, plataformas e informáticas, até por meio do sistema que é o localizador uniforme de recurso, em se saber e conhecer a identidade do registro, é de relembrar que nem sempre o perfil corresponde ao verdadeiro ser humano identificado como A ou B ou C. Podemos também estar sobre um sistema de postagem em espelho, ou sistema de espelhos de postos, em que a imagem que aparece é distorcida em relação à imagem real e original. Também podemos estar perante uma situação de furto ou manipulação de identificação ou identidade do perfil. Também podemos estar numa situação de utilização devida do perfil ou de identidade. O que acontece, como sabem, várias vezes. Tudo isso será apurado na perícia. Como notícia do crime, é admitida a sua inserção no processo. Outra coisa é saber se essa imagem digitalizada ou impressa, junto ao processo de crime, pode ser utilizada como prova contra uma determinada pessoa física ou jurídica suposta autora do posto. Só para terem aqui uma ideia da jurisprudência portuguesa, do Tribunal da Relação do Porto, num dos acórdãos, chegou esta que mostra a decisão. A prova da titularidade da conta do Facebook e o conteúdo, na mesma divulgado, não obedece a qualquer princípio de prova legal de natureza digital, ou obter através da pesquisa de dados informáticos e a sua apreensão, mas apenas submetido ao princípio da livre apreciação da prova. Este é um caso de uma decisão no Tribunal da Relação do Porto, pois há outras decisões. Quanto a esta questão, temos no mínimo três situações distintas que podem ocorrer e que são importantes em termos de tutela dos direitos da personalidade e direitos fundamentais pessoais, consagrados constitucionalmente. Uma coisa é a vítima ter acesso direto a esse posto. Outra coisa é ter acesso ao mesmo por interposta pessoa. E uma terceira é ter acesso ao conhecimento, ou ter conhecimento, de que existe um posto lesivo dos seus direitos fundamentais, pessoais, a circular e a ser comentado numa rede social. São três situações completamente distintas. Quanto à primeira presença, só para dar uma ideia, o Tribunal da Relação de Marães decidiu o seguinte. Quanto à questão do SMS, e que também tem a ver com a própria vítima em si, em que tem a ver com o queixoso, quando ele pode fornecer espontaneamente as mensagens ou esses comentários, podem valer como prova em que ele o utiliza, apesar de não ter sido ordenada por um juiz. Só será necessária a intervenção dos juízes de instituição criminal quando quem fornece aquelas mensagens não puder dispor delas. Uma coisa é a própria vítima, tem no seu telemóvel, tem no seu computador, tem acesso àquela informação. Outra coisa é quando não tem acesso a essa informação. Mas mesmo assim, a minha posição quanto a esta questão, vocês já irão saber que não concordo totalmente com esta decisão. Quanto à primeira situação, a vítima tem acesso direto ao posto porque integra o grupo da rede, a mesma tem o direito de apresentar uma denúncia criminal e entregar a imagem ou o vídeo lesivo dos seus direitos para que se fundamente a comunicação de um crime. Aqui não há margem para dúvidas e a lei portuguesa não coloca qualquer problema. Na segunda situação, o acesso ao posto ou ao vídeo lesivo é indireto e dever-se optar por uma comunicação às autoridades policiais e judiciárias, de modo a que se desenvolvam as diligências adequadas à aquisição de elemento material lesivo dos bens jurídicos penalmente tutelados, devendo levantar-se com uma alta notícia criminal e solicitar à autoridade judiciária competente o devido mandado de busca e apreensão digital. Já o Tribunal de Relação do Porto, numa decisão de 2012, se aproxima desta posição, quando defende, quando decidiu que a leitura de mensagens guardadas num cartão de telemóvel ou num sistema do próprio telemóvel que depois nós temos, por um agente policial sem autorização do seu dono ou do JIC é prova proibida. Em nada revelando que as mesmas tivessem sido ou não abertas e lidas pelo senatário. Não interessa. A questão aqui é a forma como é acedida. Neste caso, e evocando-se o princípio da concordância prática, que implica a verificação de determinados pressupostos da aquisição da notícia criminal, por exemplo, é indispensabilidade investigatória e a certeza de que a mesma prova seria obtida pelos meios normais de obtenção de prova, não nos parece negativo ou ilegal que esse posto ou vídeo possa ser entregue por esse outrem àquelas autoridades ou à própria vítima para que esta lhe dê o devido conhecimento. Mas, quer na primeira situação, quer na segunda situação, em especial quando o terceiro ou a vítima é comunicar a uma notícia criminal, as autoridades policiais devem, mesmo assim, posteriormente a esta situação, solicitar o devido mandado de busca e apreensão digital de modo a garantir a originalidade e integridade do elemento material constituído do crime. impõe-se nestes casos que a lacragem também da apreensão de material informático, gravado em CD ou outro equipamento digital, ou do aparelho detentor da matéria objetiva dos tipos de crime, seja efetuada e a custódia ou a cadeia de custódia da prova não seja quebrada. não penso que ainda não tem um mês, o Supremo Tribunal Federal admitiu que a cadeia de custódia foi violada, houve quebra do lacre, mas por ter sido por pouco tempo e não ter sido alterada a prova, considerou válida a prova penal naquele caso concreto. que é um pouco contrário daquilo que eu estou aqui a defender. Quanto... Desculpem lá estar a seguir um pouco o texto, senão eu perco-me. Quanto à terceira situação, as autoridades policiais devem, após o conhecimento da notícia de que na rede A ou C se encontra um posto ou um vídeo lesivo de bens jurídicos ou criminais digno de tutela jurídica ou criminal, devem solicitar os devidos mandatos de busca e apreensão digital, de modo a poderem salvaguardar a prova legítima, legal e lícita. Eu sei que aqui no Brasil se fala muito em ilegitimidade e legalidade da prova. Eu, até porque no texto que tenho escrito brevemente, eu abordo três dimensões. Legitimidade, legalidade e licitude da prova. Um pouco aproximando de... também aproximando... ou, indicando a posição de Memerand Schurman. Cabe também prover que a cadeia de custódia de prova não seja violada sob pena de se inutilizar a prova obtida de forma mundial e democrática. Mas, veja, quando se diz mas assim as polícias não conseguem trabalhar. Em Portugal não podem dizer isso. Mas temos razão. Mas, se houver urgência na preservação e cautela daquela prova, as autoridades policiais em Portugal, nos casos criminais, podem ordenar ao serviço ou entidade respectiva a preservação dos dados ou informações essenciais à prova até que haja o devido mandado de busca e apreensão digital. A lei portuguesa prevê esta situação. Só nos casos excepcionais. Estamos parante uma medida excepcional que tem a ver com coisínas de medidas calculadas de polícia, mas também a entidade que recebe esta notificação está obrigada ao dever de confidencialidade. O que quer dizer não pode, a partir daquele momento, comunicar qualquer intervenção das autoridades. Pois há aqui várias situações que no texto vocês poderão depois verificar em que, como é que ocorre essa notificação, a natureza dos dados, a origem e destino, o tempo em que também pode ficar preservada essa prova. Veja-se que as autoridades policiais podem atuar se estivermos no âmbito de pesquisa de dados informáticos essenciais à produção de prova no futuro em sede de julgamento também. Ou seja, desses que se verifiquem, aqui vamos um pouco mais à frente, causas de justificação e sejam cumpridas as formalidades de controlo jurisdicional, garantia, por meio de comunicação a autoridade judiciária. Outras situações, imaginemos, o legislador português tem um problema com a palavra busca. No âmbito do direito administrativo de controle nacional, utiliza a palavra inspeções. Vamos inspecionar um restaurante. O que estão a fazer é uma busca ao restaurante. Aqui no caso da base de dados informática, fala-se em pesquisa. Aquela pesquisa é uma busca. É uma busca digital. Mas pronto, fala-se em pesquisa. Quando é que isto pode ocorrer? Por exemplo, consentimento dos visados, os visados podem consentir que se faça essa pesquisa, assim como também casos, não podemos falar de terrorismo, criminalidade violenta e altamente organizada, quando haja indícios da prática iminente de crime que ponham em grave risco a vida ou a integridade de qualquer pessoa. Estamos aqui, o consentimento, como sabem, é uma causa legal de justificação. O que temos na outra linha é aquilo que é designado pela doutrina estado necessidade de justificado. podendo ou não estar no âmbito da legítima defesa, que é muito difícil ou de necessidade, mas é um estado de necessidade justificado. E, nesses casos, as polícias podem atuar. Só que a cresce, além desta dimensão material, é processual. Têm de comunicar de imediato às autoridades judiciárias, obrigatoriamente. E quando há apreensão, têm de comunicar, porque a mesma tem de ser apreciada e validada num prazo máximo de 72 horas. E o legislador manteve o mesmo prazo que estava previsto no Código de Processo Penal. Mas, se estivermos noutra situação, por exemplo, não vale para tudo. Situações que envolvam advogados, médicos, bancos e jornalistas, têm de obedecer às regras específicas do Código de Processo Penal, que também impõem ainda mais restrições. Como se pode verificar, as polícias criminais detêm instrumentos jurídicos suficientes para procederem à aquisição, à conservação e tratamento da prova obtida no meio digital. Sendo que atuam sob a ege das designadas medidas calculadas e de polícia, extraordinárias, urgentes e que obedecem ao princípio de perigo e demora. Cabe-nos comunicar de imediato essa atividade às autoridades judiciárias. No âmbito das apreensões, como vos falei, há aqui outros limites, também no âmbito das buscas digitais, que se prende com aquelas atividades que vos falei. E há um aspecto fundamental. Mesmo que o advogado, mesmo que o médico, mesmo que o banqueiro, mesmo que o jornalista, seja o suspeito da prática do crime e que tenha utilizado o sistema digital para cometer o crime, mesmo nas situações, as garantias que estão previstas no Código de Processo Penal e que se retiram da própria Constituição Portuguesa, não podem ser quebradas. Não podem ser quebradas. Porque o que se pretende tutelar não é, neste caso, o advogado ou aquela situação em que o próprio advogado, o próprio cliente, estão envolvidos. são os demais clientes, os mais constituintes do próprio advogado. Mas é um aspecto que é fundamental que às vezes as pessoas não entendem porquê. o caso dos médicos, há fichas de clientes e, como sabem, hoje, por exemplo, tudo é digitalizado. Eu, atualmente, em Portugal, não preciso, não levo o papel para ir à farmácia. Nem preciso. O médico que passa no seu consultório é receita médica, eu recebo no meu telemóvel a receita e a farmácia, e todas as farmácias portuguesas, se colocarem o código que eu tenho no meu telemóvel, aparece lá a receita. Estamos a falar de direitos. Os direitos não é só os meus, é os de todos, como dizia Guntes. Temos aqui, aquilo que dizia numa tutela jurídica ou constitucional forçada. Mas a regra é, e como termina o co-objeto penal e o comando constitucional, devia ser sempre com a prévia autorização judiciária que em Portugal é o juiz de instrução criminal. Contudo, nesta legislação, na minha opinião, existe uma questão de inconstitucionalidade material quanto aos artigos que admitem que basta autorização do Ministério Público para aceder e apreender a informação e dados de sistemas digitais. Sempre que significa isso, considero que estamos parando de inconstitucionalidade material. quando estamos parando uma ofensa ou restrição de direitos fundamentais pessoais, reserva de intimidade da vida privada e familiar, palavra escrita e falada, imagem, consagradas ao artigo 26 da Constituição, e, por força da própria Constituição, autorização tem de ser judicial, tem de ser fundamentada e também impõe que exista um prévio processo crítico. Uma coisa são situações de urgência. Uma coisa são situações de investigação. Artigo 26, número 2, da Constituição, artigo 32, número 4, 34, número 4, 35 e 205, da Constituição portuguesa. Minhas caras, meus caras, é um tema que tem de ser discutido porque o argumento de que, se as próprias pessoas de livre e espontânea vontade expõem a sua vida particular nas redes sociais e nas comunicações digitais, elas autodiminuem a força jurídica tutelante dos seus direitos fundamentais pessoais, este argumento não colhe e é contrário ao próprio artigo 18, número 2 e número 3 da Constituição portuguesa. São dimensões distintas e dispas que não podem ser confundidas. Uma é a autodeterminação expositiva. A outra é essa informação própria da sua autodeterminação expositiva ser fundamento de prova ou ser prova criminal. A pessoa expõe, mas não autoriza a utilização dessa informação ou desses dados para fins criminais. Ou seja, não presta um prévio consentimento. Porque, no âmbito da legislação da Lei de Bacrim, o consentimento tem de ser prévio e escrito e tem de ser prestado de forma livre. não produz uma declaração de ciência de vontade. de vontade. A postagem ou colocação de vídeo é apenas uma declaração de vontade. É apenas uma declaração de ciência. Única e exclusivamente. Mas há outros pontos preocupantes que merecem a nossa atenção. deslogos a admissibilidade por alguma doutrina e por alguma jurisprudência, estou a falar doutrina e jurisprudência justicialista e securitária, de as fontes digitais, em especial as redes sociais de acesso e uso maciço pelas pessoas descuidadas e alienadas do mundo real e jurídico, algumas delas os chamados analfabetos, os insetos analfabetos digitais, como fontes de informação policial, é uma questão. Segunda, convertidas em fontes de obtenção de prova, que é outra, e a terceira, assumintes como resultado dessa recolha ser subsumida a prova penal. Quanto à primeira, redes abertas como fontes de informação policial, desde que a rede aberta seja de acesso comum e não seja uma rede de acesso restrito, em que qualquer ser humano à face da galáxia pode consultar e ler as postagens e ver os vídeos e outra informação ou dados disponíveis, considera-se que não haverá problema de legalidade e licitude, desde que a mesma não configure meio de prova ou prova. informação policial não é meio de prova nem de prova. Esse é um aspecto fundamental. Eu sei que há uma certa confusão. E se é informação policial, eu considero que não é, muito menos as informações de inteligência. Muito menos as informações de inteligência. mas se estivermos no quadro de informação e de dados de acesso restrito a um grupo de pessoas singulares ou coletivas, cuja partilha daquela assenta na base da confiança, relações profissionais, relações universitárias, políticas, religiosas ou de outra índole, o acesso policial só devia ser admissível por meio de uma autorização judicial, judicial, uma vez que estamos parante uma infiltração policial, que deve merecer os maiores cuidados de fiscalização prévia e de controle contínuo da atuação dos elementos policiais. Caso assim não seja, consideramos que estamos parante obtenção de informação de forma anti-democrática, desleal, ilegítima e ilegal, quiçá ilícita, nos ferimos, quiçá, cuja admissibilidade deve ser vetada e a valoração proibida. Assim como toda a prova que tiver sido obtida por meio dessas informações policiais, legalmente viciada, também não deve ser admitida nem valorada. O chamado efeito à distância. Esta é a primeira questão. É preciso separar se estamos num mundo totalmente aberto, em que toda a gente tem acesso, ou estamos num âmbito mais restrito e fechado. As redes abertas, convertidas em fontes de obtenção de prova, é, em absoluto, de rejeitar. Uma coisa são as situações próprias de urgência e perículo de morte, medidas calculadas e de polícia no âmbito criminal. Outra coisa são as redes abertas, como fonte natural e legal de obtenção de prova, em que as pessoas se autoincriminam sem saberem. E se autoincriminam por instigação de outros membros, ou até mesmo de elemento policial, atuando como agente encoberto. Vejam, eu falei agente infiltrado, aqui estou a falar de agente encoberto. E depois há o agente provocador. Quem estuda os meus textos sabem que eu tenho estas três diferenças. O agente encoberto não é a mesma coisa que agente infiltrado. Falamos aqui do agente encoberto porque o elemento policial está dentro de uma rede digital totalmente aberta, em que a sua função é apurar se está ou vai ocorrer um crime para promover uma ação imediata de términos de ação criminosa. Só. O agente policial não tem a função de recolher a prova e de se dar a conhecer aos demais membros da rede ou plataforma digital. Mas estão só a destancar um crime que possa ocorrer no espaço digital ou por meio do espaço digital ou naquele espaço digital. Se a rede for restrita ou fechada, a ordem jurídica considerada no seu todo impõe que a atuação do agente policial revista a figura do agente infiltrado. Que tem a função, aqui sim, primeiro, de ganhar confiança dos demais membros do grupo restrito ou fechado, cujo acesso até pode ser livre, mas o contato e assimilação de informação restrita, para que possa obter informações e, por esse método, possa, então, obter meios de prova ou provas destinadas a prevenir e a reprimir crimes. Completamente diferente. Num caso, é mero espectador, no outro caso, ele não. Ele é um ator. Ele ganha confiança. Ele cria laços entre todos aqueles que estão naquele espaço. E, neste caso, tem obrigatoriamente de obedecer à prévia autorização judicial e não do Ministério Público, como já vou falar. Depois vocês podem ler aqui os vários artigos para também não perder tempo. O recurso ao agente infiltrado, de acordo com a lei portuguesa, para fins de repressão criminal, carece da autorização do Ministério Público e, posterior, ratificação do juiz de instituição criminal. Se estivermos perante uma situação em que já há um processo, se nós vamos já de investigação repressão criminal, aí basta o Ministério Público. Tem de ser ratificado. Esta ratificação, se o juiz, tanto pode ser expressa como tácita, mais grave ainda, se o juiz de instituição criminal nada disser, não se opuser num espaço de 72 horas, considera-se ratificado. O que desde já merece a nossa crítica por estar ferido de inconstitucionalidade material. E para fins de prevenção criminal, carece da autorização do juiz de instituição criminal, chamado juiz das liberdades. Eu considero que só é admissível recorrer ao agente infiltrado para prevenção criminal nos casos em que estamos no âmbito das medidas calculadas e de polícia. Em que, por força da Constituição portuguesa, a polícia criminal tem uma função de prevenção criminal estricto ao senso. Porque eu assisto no número 3 do artigo 262. Aqui, já estamos no âmbito criminal. Não é totalmente repressão. Vai-se transformar há de futuro repressão criminal através do princípio da consunção. Mas, neste caso, ainda não há. Mesmo assim, como sabem, quem lê esta matéria que eu já escrevi sobre isto, eu considero que deveria ser afastar esta possibilidade porque podemos estar numa fictícia prevenção criminal. não sei se estão a perceber onde é chegar. Podemos estar aparente uma fictícia de prevenção criminal. Estamos a falar de um dos meios ocultos da obtenção de prova que devia merecer sempre a prévia tutela jurisdicional. Prévia autorização judicial fundamentada. Mesmo no âmbito do sistema ou das redes digitais. Do mesmo modo e na mesma linha de raciocínio, consideramos que a rede social aberta como fonte vamos para o terceiro ponto, como fonte originária do resultado da recolha de informação e dados de um determinado crime subsumir-se como prova penal mesmo que a rede não seja restrita ou fechada. Aqui somos totalmente contra. Nesta terceira dimensão de acesso e recolha de prova em redes abertas a admissibilidade desta só é possível se for precedida de uma autorização judicial e consequentemente é expectativa apreciação e valoração em sede de julgamento. O argumento de que a recolha foi efetuada em uma rede aberta ou aberta, restrita ou fechada porque o cidadão escreveu ou desmobilizou um vídeo auto-incriminatório não colhe nem deve em um Estado democrático de direito ter qualquer aceitação. Caso assim não ocorra estamos perante uma clara proibição de prova nos termos do artigo 126 nº 1 e 3 do Código Sistema e artigo 32 nº 8 da Constituição. É de frisar que como tutela jurídica ou constitucional forçada do ser humano na perseguição criminal o requerimento do Ministério Público é pedido ou a solicitação da Polícia Criminal e o respectivo despacho dos juízes perdão que autoriza a infiltração deve estar fundamentado. Artigo 205 da Constituição e artigo 97 do Código Processo Penal. e a par dos demais pressupostos materiais e processuais assim como princípios constitucionais deve ser demonstrado que estamos perante uma indispensabilidade para a descoberta da verdade e uma impossibilidade objetiva de obtenção de prova por meio menos oneroso para o núcleo de direitos e garantias constitucionais e processuais penais do cidadão visado com a diligência e não só e dos demais cidadãos que com ele se relacionam. Não nos podemos esquecer que quando há uma infiltração destas quando há uma pesquisa quando há uma apreensão o acesso à informação que vamos ter não é só daquela pessoa que está a ser investigada é de muita gente que está à volta e que não tem nada a ver com a prática do crime é dessas que nós temos que pensar nessas essas têm de ser protegidas importe importa ainda relembrar que não basta a recolha da prova ou do meio de prova no espaço digital vamos um passo mais à frente impõe-se sobre as autoridades judiciárias obrigação de determinar a parícia ao discurso e ao método difusivo de informação e de dados sob pena de podermos estar a incriminar uma pessoa que não obstante de ter sido não obstante de lhe ter sido atribuído um perfil e ser utilizado o seu IP não escreveu não postou nem colocou qualquer vídeo na rede social a parícia ao discurso e ao método difusivo chamados perfis digitais é de extrema importância na tutela e na defesa de inocentes vocês sabem que uma uma grande operação internacional correu há uns anos atrás em que havia um IP que fazia que era daquele IP que seiam todas as ordens de transferência de ativos de vários bancos o IP era de um de uma geladeira como vocês dizem aqui de um frigorífico de uma pessoa nem sabia que aquela que a sua geladeira tinha um computador lá dentro aquelas geladeiras boas que dizem olha não esqueça de trazer cerveja não esqueça de trazer vinho não esqueça de trazer leite cuidado com essas geladeiras mas foi utilizado esse IP era utilizado para movimentar contas bancárias está bem? a pessoa nem sabia que movimentava tanto dinheiro para finalizar gostaríamos de afirmar um catálogo de princípios e direitos e garantias que o ser humano deve manter inabalável ou inabaláveis no mundo digital eu não vou ser exaustivo porque também já vai longo a intervenção primeiro os princípios constitucionais processuais penais mantêm a sua validade a sua vigência e efetividade no âmbito da atuação das polícias dos atores judiciários na área criminal no mundo digital princípio da constitucionalidade da legalidade que os responsáveis das polícias têm a obrigação dominar porque têm a formação superior e têm de evitar a aplicação de normas ou interpretações normativas que sejam contrárias à constituição e à lei princípio da reserva de constituição há uma tendência hoje há um movimento que quer proceder a revisões constitucionais para que as restrições aos direitos estejam na constituição por força deste princípio de forma que o legislador ordinário possa restringir sem forir o princípio da reserva de constituição é um fenómeno que está em cima da mesa o princípio da proibição do excesso da profissionalidade o princípio da separação de funções ou da estrutura acusatória em portugal como sabem o processo penal português é de estrutura acusatória não é acusatória é de estrutura acusatória o princípio da reserva de juiz ou da jurisdicionalidade o princípio da fundamentação das decisões judiciais e judiciárias sei que no brasil o judiciário é o juiz em portugal o judiciário é o ministério público e é o juiz quando eu quero falar de juiz falo em judicial quando eu quero falar do ministério público falo em judiciário mas se eu falar autoridades judiciárias estou a falar quer do ministério público quer também dos juízes ok princípio neto se é acusar ou a proibição da autoincriminação princípio da lealdade e democrático o princípio do contraditório do devido processo legal da ampla defesa e o princípio da indisponibilidade das competências constitucionais e infraconstitucionais não pode o legislador ordinário querer violar estes princípios este princípio da indisponibilidade das competências princípios processuais penais e aqui vou mais sintético eu destaco um que é fundamental que o legislador incorporou no artigo 187 do Código Processo Penal após a doutrina ter defendido estes princípios o princípio da indispensabilidade para a descoberta da verdade e o princípio da impossibilidade objetiva de obtenção de prova por meio menos oneroso o princípio da inadmissibilidade de provas diretas ou indiretas de provas feridas nulidade insanável ou de ilicitude princípio da concordância prática dos meios de investigação face às finalidades do processo é descoberta da verdade como sabem não é absoluta não é real é material é prática é processual é judicial e tem de ser válida realização da justiça defesa e garantia dos direitos e liberdades de todos os seres humanos restaurecimento da paz jurídica e social princípio princípio da vinculação ao fim do meio de obtenção de prova mesmo no espaço onde era digital é preciso que se obedeça a este princípio aquele meio tem de estar vinculado ao fim para o qual foi autorizado metamorfosear o direito sem mudar no sentido de subsumirmos a nova dinâmica de a submeter-nos à ordem jurídica que deve com rigor e cientificidade assumir as funções de garantia as funções de segurança de coesão social e de equilíbrio como as bases de uma raça iúris que está ou deve estar encostada em uma hipistemologia teologia axiologia sistematizadas sob a égide da dignidade da pessoa humana que antes de terminar esta intervenção gostaria de vos dizer que esta preocupação deve ser transversal como já vos disse a todas as áreas científicas do direito civil constitucional penal constitucional penal e o próprio administrativo uma vez que a tecnologia desenvolvida na ideia digital permite hoje com a vossa simples condução do vosso veículo automóvel ou do vosso motociclo elaborar o vosso perfil de ser humano vida pessoal privada e familiar vida social vida económica financeira e vida política hoje os carros atuais os novos eu tenho um desses ou uma moto nova está constantemente é transmitir informação ao à indústria que produziu sob o manto de uma presunção de qualidade do veículo a cada segundo condução do nosso veículo estamos a transmitir dados concretos a nossa vida que podem ser um dia mais tarde utilizados como perfis criminais ou de tendências criminais as investigações de campo avançado que a doutrina Almeida tem falado muito e que eu tratei na minha tese de doutoramento há uns anos atrás já estão implementadas através da nova tecnologia digital automóvel que no caso de se enquadrarem com medidas ou providências ou que se enquadram como medidas ou providências de combate preventivo do crime minhas caras e meus caros faça esta crua e dura realidade com a qual colaboramos nós todos nós colaboramos e pela qual nos deixamos embrulhar nos deixamos dominar concordamos com o Lisbeck quando defende que devemos abandonar a ideia de mudança e optar pela metamorfose em que possamos tratar melhorar e aproveitar os efeitos colaterais positivos dos males da vida em sociedade muito obrigado e e acho que acho que nos ajudou bastante a ilustrar dentro do direito português primeiro conhecer o direito português mas entender dentro dele quais as várias situações nas quais foram criadas garantias e balizas para os cidadãos investigados e para a atuação das autoridades de investigação e acho que em especial uma das principais balizas que apareceu bastante durante a sua fala foi o crivo judicial né a atuação do judiciário e dos juízes enquanto a poder de tanto de fiscalização quanto de autorização para determinadas atividades seja na apreensão busca e apreensão seja na infiltração policial seja na obtenção de determinadas provas no meio digital no Brasil acho que essa essa é uma regra que em alguns casos está substanciada por exemplo no marco civil então para a identificação e responsabilização o marco civil exige a ordem judicial o marco civil quando a gente fala em marco civil ele não se aplica só a casos cíveis então também a casos penais e acho que essa foi uma ótima transição para a palestra da doutora Cátia Maria Amaral Janguta que é membro do judiciário é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e acho que vai poder falar especialmente sobre esse crime no Internet Lab a gente tenta monitorar de maneira mais ou menos próxima dependendo do fôlego que a gente tem para ter nada pesquisa ou outra como o judiciário tem se posicionado em relação a todas essas questões que a gente tem colocado no caso da pesquisa que a gente vai lançar amanhã divulgar os resultados sobre o acesso a celulares foi no âmbito dessa pesquisa que a gente encontrou uma apelação que foi de relatoria da doutora Cátia e é uma decisão brilhante e foi por isso que a gente fez o convite e acho que ela é um excelente exemplo de como o crivo judicial ele é importante mas é importante quando é ele é exercido com rigor né então não adianta nada a gente ter o crivo judicial exigido pela lei se de fato o judiciário não estiver disposto a encará-lo de maneira rigorosa então sem mais delongas eu gostaria de passar a palavra para a doutora Cátia e agradecer mais uma vez pelo convite de participar aqui do congresso Boa noite a todos queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito cumprimentar doutor Denis doutora Marta a presença aqui doutora Jaqueline doutor Francisco e também cumprimentar todos na pessoa doutor Manoel Valente uma excelente palestra eu não tinha ouvido ainda palestrar doutor Manoel inclusive é muito amigo de um amigo meu que também é jurista Geraldo Prado que também é um brilhante palestrante e eu fiquei encantada com a sua palestra um espetáculo eu não sou não tenho hábito de palestrar eu sou jurista eu sou juíza sou magistrada estou há 30 anos no poder judiciário do Rio de Janeiro e o meu papel diariamente é julgar ver processos e julgar e vi ao longo desses anos muita coisa mudou efetivamente em 30 anos muita coisa mudou eu como juiz ainda de primeiro grau nos meus primeiros anos de magistratura não só ouvia nem falar quase em tráfico de drogas interceptação telefônica coisa de 88 não existia nem a lei 9296 ainda os crimes eram crimes hoje considerados banais era um crime de furto um crimezinho de roubo então a evolução realmente foi imensa nesse período e com isso também nós temos a evolução a necessidade da evolução da investigação policial a investigação policial ela é como todos nós sabemos ela é um método é uma forma de reconstruir o fato uma reconstrução histórica reconstruir aquilo que aconteceu em determinado momento momento que o juiz não está presente que o ministério público não está presente que quem está presente é a autoridade policial muitas vezes até nem o delegado às vezes um policial militar no rio de janeiro a polícia civil a polícia militar e aquele processo vai ser formado a partir daquela história que aquelas pessoas que estão ali no momento vão contar para nós vai contar vai contar para o delegado vai contar ao ministério público vai contar ao juiz e em cima disso é que nós vamos poder tomar uma decisão então é uma responsabilidade muito grande evidentemente da do trabalho policial essa investigação dos fatos ela ela poderia se comparar uma pesquisa científica mas na verdade a investigação policial ela tem que obedecer a determinados parâmetros porque ela faz parte de um sistema jurídico um sistema judicial criminal isso representa o que? que ele está sujeito a métodos e a própria os próprios parâmetros legais então ele tem que estar balizado dentro dos parâmetros legais para que tenha a sua validade né nesse ponto nos interessaria entender ou trazer a colação a teoria das provas criminais né sobretudo a identificação o que é importante identificar as garantias constitucionais né tutelando os bens jurídicos mais importantes e também é a posição jurídica que é ocupada pelaquela pessoa que está sendo investigada ou pela pessoa que está sendo é objeto de uma investigação ou mesmo aquela que está sendo presa eventualmente em flagrante então precisamos tomar cuidado com essas duas posições né tanto do investigado quanto das garantias até desse próprio investigado então essa a teoria das provas criminais ela visa esses dois pontos e ela é importante ser ressaltada no exame dessas investigações o que que é importante buscar também nessas investigações a plausibilidade da imputação isso quer dizer não fazer investigações desnecessárias então não adianta é é prender provas ou ilegítimas ou ilegais ou ilícitas dentro do conceito que cada um possa adotar é pra dentro do processo já sabendo que aquilo ali vai conduzir uma nulidade então há que se buscar há que se tentar buscar ou verificar uma plausibilidade da imputação isso é importante na investigação quem conduz uma investigação tem que ter em vista essa plausibilidade essa investigação ela demanda instrumentos próprios demanda conhecimentos próprios hoje hoje o que nós temos tentado né o que se tem tentado é com plano nacional de segurança pública é dar meios subsídios conhecimentos as pessoas que trabalham com investigação pra que essas pessoas possam efetivamente fazer uma investigação de qualidade de qualidade né não se pode mais trabalhar com aquele espírito do investigador antigo desconhecia os meios tecnológicos o que efetivamente se colhe num tablet num smartphone num e-mail então precisa se dotar essas pessoas todas de conhecimento técnico é pra que se possa eventualmente trazer fazer uma investigação mais rica e uma investigação que conduz efetivamente a um resultado ou positivo ou negativo ou de condenação ou de absolução mas um resultado que nós consigamos alcançar que seja quase 100% justo e é isso no fim que nós é o nosso dilema diário né o dilema diário dos magistrados cada processo que nós nos deparamos é justamente quando se acaba de julgar pensar assim fiz justiça eu fiz a melhor justiça né é é muito bom quando se tem os elementos seguros dentro do processo atribuídos àquela pessoa que está sendo é acusada ou quando não se tem também e nós podemos absorver também com tranquilidade com justiça com segurança é isso que se busca né então essa tecnologia ela veio evoluindo nós já tivemos a época como até mencionou a doutora Marta das interceptações telefônicas na época em que começou-se a fazer interceptações telefônicas várias discussões surgiram nos tribunais e tudo a lei 9296 de 96 veio regulamentar o artigo 5º inciso 2º da nossa constituição que trata das comunicações telefônicas também trabalhamos durante uma época com as quebras de sigilos bancário e fiscal até hoje se trabalha mas durante uma época antes de se falar em smartphones e tudo já se utilizava esse tipo de investigação e também medidas de descapitalização são previstas no código de processo penal no nosso código né entre artigos 120 poucos a 140 por aí e são as medidas de sequestro de arresto são medidas também de investigação que já eram empregadas há algum tempo nos últimos tempos nós temos agora os meios digitais que são colhidos por smartphones então são os whatsapp msn skype tablet tablet não tablet na verdade é um instrumento ou seja há diversos dispositivos eu nem conheço todos porque confesso para os senhores que eu só sei usar telefone whatsapp email e olha lá e chega porque o resto quando eu preciso eu tenho que pedir aos meus filhos que me auxiliem porque nem fazer check-in no telefone eu consigo é uma confusão fazer check-in do voo hoje eu liguei para minha filha filha faz o meu check-in do voo porque eu não consigo fazer então eu não conheço muito os outros conheço de nome mas não sei efetivamente como eles aparecem mas o que nós vemos nos nossos processos mais correntemente são os whatsapps hoje as organizações criminosas esses grupos de facções criminosas de tráfico dentro das comunidades ou mesmo as organizações criminosas milícias eles usam muito esse meio de comunicação é um meio rápido whatsapp é um meio bem mais rápido do que você telefonar para alguém falar claro que se usa muito ainda interceptação telefônica mas nós temos tido nos processos muitas apreensões de telefones essas discussões eventualmente se aquela prova é lícito ou não se o acesso foi permitido não foi permitido até que ponto ele era permitido se houve autorização judicial não houve então essa discussão começou a rodar nos tribunais há alguns anos a matéria já chegou ao STJ e em alguns pontos ainda está afetada o STF para decisões que não estão consolidadas no STF justamente por serem matérias ainda muito novas mas elas estão basicamente mas elas estão efetivamente todos os dias nos nossos tribunais é aqui nós questionamos então trabalhamos com essas provas e falamos um direito probatório de terceira geração acredito que isso já tenha sido dito até já li alguma coisa aqui nesses anais do ano passado como havia mencionado o professor Manuel Valente esses direitos que seria o direito probatório de terceira geração são essas provas invasivas de alta tecnologia e que permitem alcançar resultados que aqueles métodos tradicionais não permitiriam então são meios hoje são provas de terceira geração além dessas provas que podem configurar crimes também os exames de DNA diversos tipos de exames psicológicos em que se usa reconhecimentos não sei como é o nome que se dá esse tipo de exame mas por meios digitais os keyloggers que são os programas espião então há em várias áreas do direito e não só na área criminal esse tipo de prova as provas de terceira geração é com ela que nós lidamos hoje e também nesse aspecto da área criminal nós inicialmente tivemos uma decisão no Supremo Tribunal Federal não abre as corpos essa doutrina já transcreveu em diversas matérias de 2012 que o ministro Gilmar Mendes numa prisão em flagrante ele reputou ilícita a análise de registros telefônicos armazenados num aparelho de telefonia celular sem a necessidade de autorização judicial e ali ele dizia que na verdade se tratava de não das comunicações dos dados mas apenas dos dados em si posteriormente tivemos uma outra decisão no habeas corpus do STJ na sexta turma é o HC 51531 de 2016 de voto do ministro Nef Cordeiro que ele entendeu pela ilicitude da devassa de dados já foi um avanço em relação a decisão anterior também foi o caso telefone celular apreendido e houve a invasão dos dados sem a breve autorização judicial como havia ressaltado o professor Denis na nossa legislação nós temos a previsão no marco civil da internet que é a lei 12.965 de 2014 nos artigos no artigo 7 basicamente eu tenho que botar o óculos porque é muito pequeno eu não enxergo no artigo 7 basicamente ele ressalva o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos em especial aqui o inciso 2 inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet salvo por ordem judicial na forma da lei então nós temos essa previsão no nosso marco civil da internet é uma lei que foi até alterada em 2018 agora pela lei 13.709 essa lei dispõe sobre a proteção de dados pessoais também mas nesse aspecto não houve nenhuma alteração então continua valendo o que diz o artigo 7 há necessidade então de prévia autorização judicial como já anteriormente aquela lei de 96 falava da necessidade de alteração judicial nas interceptações telefônicas então nós temos aí já alguns parâmetros para que se possa fazer a investigação nessas situações telefones celulares de tablets computadores ou seja a prévia autorização judicial e aí nesse ponto nós temos as diferenciações né se há uma autorização da pessoa o acesso porque em muitos processos que nós vemos é os policiais dizem não ele permitiu que se acessasse o telefone isso eu falo da prática porque o que eu vejo ali todo dia ele foi preso o policial chega e diz ele permitiu eu peguei o telefone não tinha senha o seu telefone não tinha senha o telefone dele não tinha senha eu abri e aí algumas decisões vinham no sentido de que aquela prova era válida porque aquele telefone não tinha senha se não tinha senha ele era acessível a qualquer pessoa então qualquer coisa que se retirasse dali valeria como prova então inicialmente se aceitou isso e posteriormente veio essa discussão no sentido de que outras pessoas ali estão envolvidas né como disse o doutor Manuel outras pessoas estão envolvidas porque ali hoje um telefone ele dispõe de agenda telefônica notas e-mails todo tipo de compromisso todo tipo de informações fotografias tudo é colocado no smartphone nós temos a nossa vida dentro do smartphone hoje né nossa vida tá aqui dentro todas as informações sigilosas nossas dados bancários nós temos muitas coisas inseridas aqui e relativos a outras pessoas também então essa essa ideia inicial de que a autorização judicial que eu vejo às vezes algumas alguns doutrinadores então salva a autorização da pessoa eu não admito eu entendo que deve haver autorização judicial também nesse caso da autorização do titular do telefone justamente porque atinge não só ele mas também a outras pessoas nesse caso que nós é julgamos aqui na lá na segunda câmara criminal eu sou itinerante eu sou efetiva da segunda câmara criminal foi numa apelação em que se discutiu o seguinte dois sujeitos foram presos numa comunidade lá de Niterói uma cidade lá do Rio de Janeiro dois sujeitos foram presos perto de uma boca de fumo isso ocorre todos os dias esse é corriqueiro e havia drogas uma grande quantidade de drogas perto da sacola com bastante maconha bastante cocaína o maior e o menor de idade então eles foram presos os policiais chegaram prenderam e com ele havia o réu o apelante havia um smartphone contendo fotografias dele portando fuzis um fuzil e um rádio transmissor e aí como eles estavam próximos os policiais prenderam os dois arrecadaram a droga pegaram o telefone e levaram para aprenderam tudo e levaram para a delegacia não se esclarece bem no processo como as fotos desapareceram dali porque não se conseguiu acessar as fotos mas os policiais contaram para a autoridade policial que abriram o telefone que o réu autorizou abriram o telefone e viram estas fotos e como ele estava junto com o menor na boca de fumo e com aquelas drogas perto eles então estariam envolvidos em tráfico de drogas e em associação criminosa foram denunciados por esses dois crimes o maior denunciado ainda na forma do artigo 46 da lei 11.343 de 2006 que é cometer crime em companhia de menor e foram denunciados em primeiro grau o juiz absorveu do tráfico o maior foi para a justiça criminal o menor para a justiça da infância e juventude na justiça da infância e juventude o menor foi absolvido de tudo eu não sei os fundamentos porque eu não vi a sentença nós não tivemos acesso no nosso processo a sentença da justiça menorista mas o menor foi absolvido de todas as imputações no nosso processo em primeiro grau o réu foi absolvido do crime de tráfico e foi retirada então a causa de praticar crimes em companhia de menor do artigo 46 e foi condenado só na associação o juiz condenou dizendo o seguinte não ele disse que quem na fase policial ele teria dito que o telefone tinha uma foto dele deu uma desculpa que ele estava posando não sabia o que era aquilo ele deu uma desculpa qualquer não admitiu que fizesse parte do tráfico nem que fosse traficante nada disso ele deu uma desculpa qualquer disse que estava posando para os amigos para mostrar que era uma arma de airshot bom é a juíza condenou e utilizou essa essa afirmação e essa prova do telefone para condenar então na associação e aí veio a apelação nessa apelação então a defesa argumentava isso é uma argumentação muito bem feita não me lembro se era defensoria pública ou se era advogado mas é basicamente dizendo isso mesmo que o réu tenha dito que a foto existia que ele estava com aquela arma e os policiais corroborando que apreenderam o telefone e que o réu teria e que o réu estaria nas fotos dessa maneira essa prova era ilícita ela não podia ter sido não podia ter servido para a condenação porque ela ela não foi alvo de autorização judicial não se podia invadir o telefone dele e é e condená-lo com base nos depoimentos dos policiais nesse sentido e no depoimento extrajudicial dele que em juízo ele negou o depoimento extrajudicial dele de que ele estava efetivamente que aquelas fotos existiam mas que ele não participava de tráfico ele não corroborou a imputação é e nós então estudando esse caso isso foi um dos primeiros casos esse processo de 2015 então já tem quase não me lembro quando foi esse julgamento o processo foi em julho do ano passado e o processo iniciou em 2015 dois anos atrás então nós iniciamos esse julgamento foi um dos primeiros que começou a surgir aparecerem na câmara envolvendo essa questão do whatsapp e chegamos então a essa conclusão de que efetivamente essa prova era uma prova ilícita ela não podia servir para condenar o réu justamente porque ela dependia de uma autorização judicial nos baseamos aqui em questões anteriores até do direito comparado que também já vi que são citados aqui nessa obra dos direitos fundamentais casos dos Estados Unidos, do Canadá de 2014, também casos julgados na Espanha no direito comparado eu sinto que ainda há um pouco de discussões para um lado e para o outro essa situação não é ainda pacífica há situações, há decisões contrárias tanto num país como no outro mas nós tentamos mostrar aqui, pelo menos na votação que a nossa lei exige efetivamente o respeitar a constituição ao artigo 5º, inciso 2 ao marco civil da internet no artigo 7º, inciso 2 não servindo então aquela dita autorização do réu para condená-la nós chegamos a essa conclusão e a decisão acabou sendo unânime eu até citei no acordo alguns outros acordos do STJ a respeito dessa matéria fizemos uma pesquisa, vimos que no STJ essa matéria é praticamente unânime no sentido de que há necessidade da autorização judicial e no STF ainda há um recurso afeto afetado para a decisão para que se forme uma posição discutimos ainda, não foi objeto disso aqui mas até na sessão discutimos a situação no mandado de busca e apreensão se eventualmente a polícia dispõe de um mandado de busca e apreensão naquela pessoa ou numa residência eventualmente ali encontra um tablet encontra um computador encontra um telefone se o simples mandado de busca sem nenhuma autorização para que se faça uma devassa naqueles dados a polícia pode ou não acessar os dados inicialmente também se entendeu que com um simples mandado de busca e apreensão se podia acessar os dados todos a prova era lícita mas a partir mas eu já entendia naquele momento que só com um mandado de busca com autorização judicial para fazer a devassa de dados eventualmente encontrados em aparelhos é que se poderia é que essa prova seria seria admitida para eventual condenação e esse foi o caminho também que foi tomado que vem sendo tomado no tribunal e vem sendo tomado pelo STJ em algumas decisões do STF ou seja, os mandados de busca e apreensão nas investigações policiais eles têm que estar dotados de determinação judicial para eventual necessidade de devassa de dados em aparelhos que sejam encontrados aparelhos tecnológicos que sejam encontrados em poder dos réus então essa tem sido a orientação lá também no STF há um recurso no habeas corpus também do ministro Reinaldo Soares da Fonseca que também se entendeu pela violação da intimidade numa vistoria realizada pela polícia militar sem uma autorização judicial no nosso Tribunal de Justiça também há decisões em correções parciais nesse sentido ou seja o que é importante então que a polícia que a regra seja os policiais autoridade policial não pode fazer as devassas nos aparelhos sem a devida autorização judicial se há um caso de emergência porque há crimes que estão em consumação né crimes que estão em consumação um exemplo de uma extorsão mediante sequestro nós temos que ponderar os bens aí né porque aí nós temos uma violação da intimidade mas nós temos também a vida da vítima que está correndo risco né então em determinados crimes isso é uma exceção à regra a poderia a polícia dispor dos aparelhos e acessar os dados né mas se diz que nesse caso ela deverá desabilitar a conexão do celular da rede mundial de computadores para que ela não obtenha aquelas informações em tempo real então seria é para limitar essa consulta aquela troca de mensagens que estão sendo feitas a respeito daquele delito então isso seria uma exceção a esse tipo de prova eu não tive ainda na nossa câmara não tivemos nenhum caso desse efetivamente distorção é ou algum crime que estivesse ali naquele momento estivesse em jogo essa essa a vida da vítima por exemplo mas é na discussão com os meus colegas de câmara de outras câmaras nós mais ou menos entendemos nesse sentido né e tenho visto em alguma jurisprudência alguma doutrina também essa essa posição é o que eu acho importante hoje até na saindo fugindo um pouquinho até desse desse assunto dos casos em si é como eu disse inicialmente para que nós possamos ter uma uma excelente investigação é preciso que se dote a polícia efetivamente dos meios necessários para tanto né hoje se fala muito da fusão da informação a fusão da informação ela é justamente essa reunião de possibilidades reunião de órgãos reunião de pessoas para que se para que se possa colher ou juntar os melhores métodos de informações de investigações nós temos por exemplo aqui no Brasil essa essa esse exemplo da delegacia da polícia federal e da abim que a agência brasileira de inteligência que foi criada pela lei 98399 eles trabalham com esse com essa questão da fusão de informação nos Estados Unidos ao sistema integrado de informações sobre justiça é interessante porque ele é uma é uma é uma organização do terceiro setor então ele ele institucionalmente ele não está ligado a essas tecnicalidades que o o setor público tem nessas dificuldades que o setor público tem então ele se vale muito dessa cooperação com o setor privado terceiro setor para enriquecer essa essa investigação isso funciona muito bem nos Estados Unidos e eu entendo que esse aqui é o espírito da nossa Constituição de 88 o espírito da nossa Constituição de 88 é apesar de ele não estar sendo ainda totalmente aplicado e tem se tentado agora como eu falei inicialmente com o plano nacional de segurança de 2017 o governo tem tentado incentivar diversas práticas mas o espírito é efetivamente o de que todos tem que colaborar para a segurança pública tanto os setores públicos quanto os setores privados as empresas as sociedade de uma forma geral deve haver essa fusão de informações porque quanto mais rico quanto mais capacidade quanto mais as técnicas de informação o TI a TI hoje ela é importantíssima nessas investigações então quanto mais se puder ter para se enriquecer essa investigação melhor ela será e o que se faz bem lá na frente vai permitir um melhor julgamento pelo Ministério Público no momento que ele recebeu os autos do inquérito é o que eu sempre disse quem conta a historinha é a polícia depois a gente embarca ou não embarca na história vamos ver o que a gente consegue tirar dali né porque a gente o policial muitas vezes ele não tem condições ele vai nós vemos hoje aí nessas comunidades hoje no Rio de Janeiro estava aquele caos de manhã briga de polícia com comunidade de Morro do Alemão então o policial vai pro Morro de Armo o traficante está de fuzil e ele tem que colher prova naquele momento é um desespero morre policial nós sabemos como a polícia trabalha né a polícia não dispõe de muitos recursos então a história chega da maneira como ela viu como ela encontrou como ela conta e é com essa história que nós vamos trabalhar então quanto mais rica essa história puder chegar quanto mais minuciosa quanto mais segura né porque se há uma autorização dos juízes o Ministério Público analisou autoridade policial analisou pode fazer um pedido baseado em dados seguros lícitos né que não esteja desperdição dos recursos desperdição do tempo é melhor será a decisão tanto dos juízes de primeiro grau quanto do juízo de segundo grau é esse isso é o que nós aguardamos é para o que nós trabalhamos eu lá no Rio de Janeiro eu componho um conselho de vitaliciamento dos juízes novos é durante dois anos os juízes vocês devem também ter aqui né eles ficam em vitaliciamento e eu faço parte do conselho supervisionando juízes novos juízes e tudo e ouvindo até as ideias deles a respeito dessas dessas questões e eu sempre digo o juiz hoje ele tem que tentar estar mais próximo daqueles fatos quanto mais vocês se afastarem disso mais difícil vai ser o julgamento o juiz estar próximo não quer dizer que o juiz seja parcial que ele vai se envolver o nosso sistema né estamos caminhando desenvolvendo um sistema acusatório ontem até nós tivemos uma palestra no Rio de Janeiro a respeito do sistema acusatório de como o sistema vem se desenvolvendo no Brasil é então o juiz fica em princípio equidistante das partes mas ao mesmo tempo ele participa né então quanto mais o juiz estiver seguro daquilo que está sendo feito melhores serão as decisões e maior segurança jurídica nós poderemos ter bom senhores isso era o que eu tinha a dizer a vocês me perdoem qualquer falha pela exposição porque como disse eu não sou palestrante não estou acostumada a dar palestra mas espero que tenha podido colaborar de alguma forma para trazer algum alguma experiência minha para os senhores mas obrigada bom eu queria mais uma vez agradecer a doutora Kátia e dizer que se todo não palestrante proferisse tão boas palestras assim a gente estaria muito bem é eu acho que brilhantemente você conseguiu explorar e retomar essas discussões sobretudo em relação ao WhatsApp o acesso a esses dados aliás eu acho que daqui a pouco a gente pode até passar o número da apelação porque vale a pena quem tiver interesse sobre esse tema ler o voto está muito bem fundamentado e muito bem estruturado vou passar agora é a apelação número 0066620-61.2015.8.190002 0066620-61.2015.8.19.0002 é muito zero né muito zero é a gente está um pouquinho atrasado mas eu queria abrir rapidamente para perguntas e aí a gente pode fazer uma rodada em seguida o professor Manuel e a doutora Kátia respondem e aí a gente vai para o coquetel que está lá fora esperando a gente já tá bom então vamos lá perguntas dúvidas e aí tentem ser sucintos foquem-se na pergunta não necessariamente em comentários ok então vamos começar de lá para cá e aí eu diria que vocês falassem por favor vocês vão ter que vir até aqui na frente para falar o microfone porque como a gente está gravando depois a gente não vai ter uma memória sobre a pergunta e aí eu peço que vocês também se apresentem bem rapidamente só nome e instituição e em seguida a pergunta boa noite meu nome é Mirtes eu trabalho na Fundação Casa e a minha pergunta para a doutora Kátia é eu vi um noticiário de uma decisão do Tribunal do Rio Grande do Sul sobre uma apreensão de um celular que o policial militar teria olhado as fotos constantes nesse celular e a partir daquelas fotos descobriu-se é um carregamento grande de maconha e mais e mais outras pessoas envolvidas e aí a discussão é a seguinte o acesso aos documentos as fotos arquivos etc. é constante no celular a doutora entende que necessita de autorização judicial ou que poderia simplesmente como não tem vamos dizer uma transmissão de dados ser acessado pelos policiais na hora do flagrante ótimo obrigado próxima questão olá meu nome é Bruna eu sou advogada aqui de Alista e eu tenho só fiquei com dúvida quando a doutora falou em relação a uma data de busca e apreensão específico em relação a acesso a dispositivos acesso a informações conceitos nos dispositivos é se você a doutora comentou que não não tem muitos casos em relação a problemas em relação a isso mas eu queria saber em que medida se daria essa especificação teria que dentro do mandado de busca e apreensão falar exatamente dar uma permissão geral em relação a poder acessar todas as informações conceitos nos dispositivos ou teria que vir posteriormente com a relação dos aparelhos apreendidos um novo mandado de busca obrigado e aí quem tiver dúvidas já foram aqui uma filhinha para daí já ficar mais rápido boa noite meu nome é Jean Lucas sou mestrando aqui pela Faculdade de Direito na USP na verdade minha pergunta é ser para os palestrantes no sentido de mudar este paradigma de investigação com os direitos provatórios de terceira geração nós na verdade temos uma mudança de em vez de reconstrução dos fatos o acompanhamento dos fatos enquanto eles ocorrem nos casos de crimes continuados eu queria saber como é que vocês entendem que ficam os direitos dos investigados e de terceiros nessa mudança de paradigma boa noite meu nome é José Arnaldo Vieira sou advogado formado aqui pelo VAC São Francisco 86 pergunta para a doutora Cátia e para o professor Manuel tem uma tendência aí de que considerar-se os crimes contra a honra de menor ofensividade então tem um movimento querendo acabar com a descriminalização desses crimes então eu gostaria de saber do professor Manuel como é que é em Portugal e na Europa especificamente e qual é a opinião da professora da doutora Cátia a respeito disso porque tem casos crimes contra a honra levam ao suicídio do injustamente acusado leva a bullying das crianças leva a falência aconteceu um caso famoso numa escola base aqui em São Paulo a família tem que se mudar para outros municípios coisas que tais prejuízo desse nível Obrigado E a Jaqueline tem mais uma pergunta aqui João Paulo desistiu? Tá muito próximo do que já perguntaram Tá ok então tem só mais uma pergunta aqui depois encerramos Eu sou Jaqueline doutorando aqui na casa minha pergunta para a doutora Cátia algo que como já foi feita mas em termos mais abstratos é o que a senhora acha dessa distinção que ainda é feita e ainda reaparece entre a proteção conferida a comunicações armazenadas a dados armazenados parados no dispositivo e comunicações que estão em fluxo acho que foi um reflexo da primeira pergunta e também com base na outra pergunta sobre especificação do mandado de busca e apreensão será que a gente poderia falar por exemplo em certa delimitação temporal ou em delimitação do aplicativo que pode acessar ou de qual recurso do celular que pode ver da foto a lista as notas enfim e para o professor Manuel eu gostaria se possível professor que o senhor comentasse sobre a constitucionalidade de alguns deveres de retenção de dados de metadados que existem na União Europeia aqui no Brasil nós temos algo parecido eu sei que na União Europeia já teve algumas decisões aí que invalidaram uma diretiva mas o que o senhor acha sobre isso? boa noite boa noite meu nome é Sérgio Trevisan sou advogado faço parte do escritório Trevisan e Ferreira junto com a doutora Cristiane e a minha pergunta vai muito ligado ao que os jovens hoje estão tendo aqui em São Paulo ao serem abordados por policiais os seus celulares são subtraídos e com a alegação que estão comentando ilícito automaticamente já são que estão varridos e nós temos casos que eles falam que estão em flagrante e devito e comprova-se que não está qual que é esse prazo temporal que eles possam alegar ficar com esse celular do momento que chega no distrito para a laboratura do ato e entregar ao final ou só vão ser entregues no possível processo que essa é a grande dificuldade que os familiares estão tendo e junto disso também há casos da subtração de dados e aonde são expostos como já foi dizendo para o colega a vida da integridade daquela pessoa e da sua família Obrigado a todas as perguntas e aí acho que o mais fácil talvez seja começar por quem? Vamos começar pela doutora Cátia talvez e aí eu já pediria que nas respostas incluíssem eventuais considerações finais tem muitas coisinhas eu sei foram muitas perguntas e aí em seguida a gente encerra a primeira pergunta da você me questionou sobre o acesso aos celulares acho que se confunde um pouco também com essa questão das comunicações que estão em fluxos não é eu entendo que o acesso só aos dados do telefone se o policial apreende o telefone leva a autoridade policial e aqui eu já até respondo a questão perguntada pelo advogado Sérgio né entendo que eles têm que levar imediatamente esses telefones à autoridade policial preso em flagrante o réu tem que ser apresentado imediatamente à autoridade policial a lei não diz qual é o tempo ele tem que levar em uma hora em duas horas tem que se observar o que diz a lei a respeito do flagrante ele tem que ser apresentado imediatamente à autoridade policial ou se fosse o juízo de instrução onde existe né mas autoridade policial então ele tem que a responsabilidade dele sob pena de responder entendo eu até por abuso de autoridade é levar imediatamente esses aparelhos ou esses objetos de apreensão à autoridade policial não podem ficar transitando com o réu isso eu como juíza sempre indagava muito dos policiais porque que levou tanto tempo o que que foi feito o que que não foi feito né sempre se dava uma explicação às vezes plausível às vezes não plausível mas tem que ser apresentado imediatamente é se esse acesso no momento de flagrância né como eu sempre disse é crime que está em consumação o crime de tráfico é um crime de natureza permanente ele está em consumação né é se naquele momento eles acessaram dados por exemplo aí chegaram a apreender drogas num outro lugar tiveram informações a respeito do que vinha acontecendo é eu entendo que imediatamente eles eles acessam mas imediatamente eles têm que tomar aquele cuidado de é comunicar a autoridade policial comunicar ao ministério público e fazer o pedido de autorização judicial isso tem que ser concomitante tá então no meu entender a autorização judicial ela tem que existir sempre né não é o entender de de uma boa parte do tribunal pelo menos no meu tribunal uma parte entende no sentido eu entendo nesse sentido nós temos julgado nesse sentido é a questão do mandado de busca específico foi perguntado pela outra jovem é e nós não recebemos nós não temos um caso prático na câmara a respeito disso foi apenas uma questão de conversa entre nós o que nós faríamos numa situação dessa né é e conversando inclusive com um professor um procurador de justiça que é nosso professor que é professor de processo penal lá no Rio de Janeiro Antônio José é ele também entende que o mandado de busca se ele contiver ele tem que ser um mandado de busca detalhado não com um número de telefone com um número de laptop ou uma identificação do aparelho no caso peguei sua caneta é mas se ele der poderes à autoridade policial de arrecadar aparelhos de telefone celular laptops for específico a respeito do que pode ser apreendido é ele é válido ele só não não serve se for um mandado de busca geral vai a residência tal e aprende tudo que tiver lá né aí a polícia apreende um celular abre vê tudo que tem ali traz e usa essas informações como prova aí não poderia na verdade teria que se pedir uma autorização judicial para poder acessar os dados desses aparelhos tá é um pouco diferente uma situação da outra é uma outra questão foi perguntada foi a questão das mudanças de paradigmas é nesses direitos de terceira geração é é uma questão ainda delicada é uma questão ainda que está realmente em discussão né é hoje nós temos essas essas comunicações em tempo real e elas estão acontecendo todo o tempo mas mesmo nessas situações eu entendo que nós temos sempre que ter o cuidado de preservar todas as informações referentes aos indivíduos é tanto a quem eventualmente até autoriza esse acesso aos dados como aquelas pessoas que estão inseridas naquelas informações e principalmente por essas outras pessoas que não tem nada a ver com aquela situação que estão inseridas ali então mesmo nesses casos nós temos que ter bastante cuidado de como eu disse lá se forem crimes permanentes crimes que estão em consumação ter esse cuidado de desligar antenas né pra que não se capte as conversações em tempo real exceto tem que haver esse cuidado mais passivo de autorização e a questão dos crimes contra a honra é aquela coisa né eu como magistrada eu me limito a julgar é não não me manifestar efetivamente se aquilo devia ser crime ou não ser crime né é eu me limito a julgar e sou bastante rigorosa nesse ponto nesse aspecto dos crimes contra a honra eu tenho bastante rigor na análise dos processos se eventualmente não há prova ali muitas vezes vemos até brigas de casais hoje com violência doméstica o réu se fazia muito isso no Rio agora está diminuindo o réu ia a mulher ia a delegacia dizia que apanhou do marido o delegado já instaurava o inquérito o MP já oferecia denúncia nem se ouvia o marido só ia se ouvir o marido em juízo eu sempre absolvi nesses casos porque eu acho o seguinte a mulher vai a delegacia conta uma história você tem que chamar a pessoa que está envolvida naquela situação manda pra corpo de delito mas chama o marido vamos ouvir o senhor aí nós temos uma contraprova e depois o juiz vai analisar é então eu sou bastante rigorosa com isso não entendo que seja o caso de descriminalizar meu pensamento como como pessoa como cidadã não entendo que tem que haja como descriminalizar mas eu julgo efetivamente com que a lei diz se ela disser que é crime é crime pra mim continua sendo crime se ela disser que não é infelizmente eu não posso mais bom eu acho que já respondi a todos acho que sim acho que sim desculpa se falhei alguma coisa mas anotei tudo correndo professor Manuel muito obrigado pelas questões rapidamente relativamente aquela antes de entrar naquilo que me colocaram quanto a questão do mandado busca e apreensão ser específico em Portugal lá lá o processo final de 87 é muito claro uma coisa é busca geral outra coisa é uma busca em que pode ocorrer a apreensão de correio seja o qual for seja escrito seja eletrónico cartas registros bancários o acesso a essa a essa documentação a policia não pode fazer pode apreender coloca dentro do sistema de lacragem e quem abre quem tem acesso é o juiz mas também há uma espécie fundamental os juízes em Portugal nas situações quando o Ministério Público promove requer automaticamente também a apreensão de esses equipamentos o mandado de busca e apreensão não só se refere ao caso do tráfico de droga à droga aos dinheiros mas também aos telemóveis aos computadores tudo que tem a ver com o registro digital uniforme há um cuidado do próprio juiz colocar mesmo no mandado de busca essas autorizações para evitar problemas mesmo no caso por exemplo de uma pesquisa que esteja feita numa base de dados ou numa sistema ou numa plataforma tem autorização judicial se a polícia verificar que há um subsistema ou uma plataforma paralela tem de haver para esse novo sistema para essa nova plataforma uma nova autorização judicial não há extensibilidade de uma autorização para outra isso é algo que é muito importante para evitar aquilo que se chama catapulta e os saltos se consegue com uma autorização fazermos tudo esse é um aspecto que é preocupante quanto o doutor Lucas falou da mudança de paradigma de investigação eu penso que o grande problema que nós temos hoje é ainda há pouco falámos ainda essa aula de professores a investigação criminal e a qualidade dela depende da formação de quem a produz e é fundamental investir muito na formação das coisas é fundamental investir não só no plano tecnológico técnico mas também no âmbito do direito e da ética às vezes o direito e a ética são o pilar de uma boa investigação comunal é importante não esquecermos isso porque pode ser muito bom em termos tecnológicos digitais mas se não tiver ética e não tiver os pilares que chamam a arceologia os axiomas que nos vão orientar na investigação seja crime instantâneo seja permanente seja de execução prolongada seja continuada o resultado no final é sempre o mesmo por isso que a mudança não falava tanto de mudança mas uma metamorfose da formação das próprias polícias eu penso que é fundamental a polícia federal desculpa-me falar aqui mas a evolução que a polícia federal hoje tem é crucial foi a outros países tem estado em contacto com outras formações no sentido de aprofundar o respeito pelos direitos liberdades e garantias fundamentais do cidadão é fundamental não esquecer isso quanto à questão dos crimes contra a honra eu considero que a honra é um bem jurídico ao criminal que carece e merece tutela de indignidade penal não sei se sabe mas na semana passada saiu um reforço dessa tutela no âmbito digital e nos sistemas informáticos na alteração ao código penal nos crimes contra a honra houve um reforço da tutela jurídico ao criminal e não sou a favor das teorias da descriminalização desses crimes até porque a constituição portuguesa e o caso na Brasil também está consagra esse bem jurídico como um direito fundamental pessoal se é um bem jurídico se é um direito fundamental pessoal tem a ver com a harmonia da vida na sociedade tem de respeitar o primário do direito penal dos casos do bem jurídico e a sua força na sociedade mas existe esse movimento na Europa? não há vários movimentos uns descriminalização uns também o grande perigo que nós temos hoje é dos opostos das radicalizações esse é o grande perigo que hoje o mundo vive não é só a Europa o mundo se parar bem doutor nós temos posições radicais de aumento de pena como temos posições de de descriminalização e sem qualquer fundamento dogmático eu quando criminalizo uma conduta ou descriminalizo uma conduta os princípios que regem a criminalização são os princípios que regem a descriminalização o que estou notando infelizmente é uma criminaliza-se num sentido e descriminaliza-se sem qualquer fundamento dogmático sem qualquer fundamento de princípios que sejam gerais que sejam intervenção de direito penal e quando vou decidir pela descriminalização eu tenho de respeitar eu tenho de analisar os princípios que levaram à criminalização e verificar se estão preenchidos ou não estão preenchidos esse é um aspecto que é fundamental e que o legislador tem de ter muito cuidado quando toma uma posição ou toma outra posição os movimentos são de radicais este livro do Beck o Conselho de Zalé que é sobre as metamorfoses que é importante que a mudança leva a cortes leva a isto leva a questão do radical e é muito mais forte não leva a encontrar o equilíbrio que é fundamental e o direito todo ele tem uma função de garantia de segurança de prisão social e o direito penal então tem uma função de equilíbrio fundamental se nós quebrarmos esse equilíbrio quebramos todo aquilo que se chama a unidade do sistema jurídico mas nós vivemos momentos de radicalismos e é preciso voltar às raízes do direito para termos aquilo que se chama o equilíbrio quanto à questão da proteção de dados a questão da preservação há limites temporais a lei do cibercrime português que é uma consequência também da realização europeia tem limites temporais três meses é a regra que é seguido podendo ser prorrogado até um ano mas tem de ser fundamentado eu não posso ter dados e metadados retidos num sistema sem qualquer fundamento além do mais essa preservação que a polícia determina carece de imediato a comunicação e depois a autorização judicial e também é preciso fundamentar porque é que se mantém é essencial ou não aquilo que a Sra. Doutora falou e muito bem que é a plausibilidade da imputação eu estava a lembrar-me o livro do italiano Enrico Altavilla sobre Psicologia Judiciária eu penso que os cursos de direito deviam ter essa cadeira quanto à questão da distinção da comunicação de dados armazenados e comunicação em dados em circulação eu não posso fazer aqui separação de tutelas a tutela tem de ser a mesma porque o esquema de saltar de dado de comunicação armazenado ou de dado em circulação é muito fácil e a tutela tem de ser reforçada na mesma eu não posso criar espaços vazios em que eu flexibilizo mais a tutela se é em dado em circulação ou se é dado armazenado quando eu faço isso eu estou a criar espaços que se espera a promoção de legalidades de ilicitudes tem de haver aqui tem de haver limites que não podem ser ultrapassados esse é um aspecto fundamental penso que respondi às questões todas muito obrigado pela vossa paciência em me ouvir que eu queria mais uma vez agradecer a professora doutora kátia a pelas brilhantes palestras tenho certeza que serão grandes adições aos anais do congresso que a gente vai lançar no ano que vem queria convidar todos para o poctel que está servido aqui fora e lembrar que amanhã a gente começa às nove horas com o lançamento da pesquisa acho que vários pontos que nós tocamos aqui hoje ao longo da discussão a gente vai conseguir amanhã exemplificar aprofundar melhor em seguida do lançamento da pesquisa depois a gente vai ter um debate com um delegado da polícia civil um representante da conectas e uma professora da unb e depois a gente vai ter uma discussão sobre um caso prático sobre acesso a dados armazenados em nuvem em seguida às 10h45 e à tarde a gente tem uma discussão super interessante sobre registros a partir desses dispositivos sobre a atuação da polícia no audiovisual e aí é uma coisa já que foge um pouco do direito então todo mundo convidado lembrem-se que amanhã a gente começa de manhã então bom coquetel mais uma vez obrigado pela presença de vocês também Olá bom dia vamos dar início aos trabalhos de hoje do congresso para quem não esteve aqui ontem esse é o segundo dia do congresso Direitos Fundamentais do Processo Penal na Era Digital que acontece aqui na faculdade organizado por mim e pela professora Marcos Saad com o apoio do Internet Lab que é um centro independente de pesquisa em Direito e Tecnologia aqui em São Paulo ontem a gente teve as palestras do professor Manuel Valente da doutora Kátia Maria Amaral de Anguta e o tema do congresso que a gente está tentando aprofundar ao longo das discussões é um pouco a atuação das autoridades de investigação especialmente da polícia nesse novo contexto da internet então quais são as prerrogativas quais são as garantias aplicáveis a essas novas formas de investigação e para contextualizar muito dessa discussão que a gente vem tendo e ela, esse mote essa ideia do congresso se focar nessas questões desse ano se deu muito por conta da pesquisa que a gente vai lançar agora então esse momento inicial do congresso é reservado para duas coisas então já explicando um pouco da logística dessa manhã primeiro agora a gente vai apresentar os resultados da pesquisa a metodologia o que que a gente encontrou depois a gente vai fazer um debate sobre os resultados dessa pesquisa com três convidados que já estão aqui o Rafael o outro Rafael e a Gisela e eu vou apresentá-los quando eles vierem aqui à mesa mas já agradeço desde já a participação e aí a gente vai conversar um pouco sobre os resultados da pesquisa e depois abrir para perguntas e aí num segundo momento às 10h45 a gente vai discutir um caso prático que a gente propôs que também vai trabalhar um pouco com essas questões de prerrogativas de acesso e garantias aplicáveis a dados armazenados em nuvem aí nesse segundo momento então desde já eu vou passar a palavra para a Jaqueline e a pesquisa foi feita pela Jaqueline pela Maria Luciano e pela Heloisa Massaro que estão aqui na mesa a Jaqueline é doutorando aqui na faculdade Maria Luciano é mestrando aqui na faculdade a Heloisa está terminando a graduação aqui na faculdade então temos bastante expertise em direito aqui e acho que os resultados da pesquisa vão mostrar bastante bem tudo isso que a gente vem discutindo então Jaqueline a palavra está com você Obrigada a eles bom dia a todos obrigada por terem vindo e obrigada a D por essa oportunidade para nós acho que para o que eu falo da equipe inteira é muito bom finalmente estar apresentando esses resultados a gente concluiu a primeira fase dessa pesquisa em fevereiro mas a gente está aguardando aí esperando resultados de publicação ou não e acabou que segurou até agora e a gente também queria aguardar para esse momento especial aqui no congresso segunda edição para poder discutir para estar no ambiente que a gente pudesse discutir esses resultados e ainda aperfeiçoar o que a gente está escrevendo e ainda antes da gente começar a repensar o que a gente vai fazer a partir de agora com essa pesquisa bom o tema dessa nossa apresentação e desse nosso artigo é acesso de autoridades policiais a celulares em abordagens e flagrantes um retrato e análise da jurisprudência de tribunais estaduais a agenda mais ou menos dessa nossa apresentação é primeiro vou falar dos objetivos da pesquisa depois da metodologia falando do problema que a gente está estudando das perguntas os bancos de dados que nós utilizamos as palavras-chave e aí depois finalmente a gente chega nos resultados que nós vamos apresentar o que os tribunais decidiram né se eles consideraram a prova lícita ou ilícita né obtida pelo acesso ao celular as fundações as fundações que foram adotadas pelos tribunais e também o perfil desses casos é bom objetivos é o que a gente queria era compreender como tribunais estaduais ao redor do Brasil tem tratado elementos de prova elementos de informação que são obtidos pelo acesso de autoridades policiais a dados armazenados em dispositivos celulares por que que a gente queria compreender isso e aí de uma perspectiva mais abstrata o nosso objetivo era entender qual é o nível de proteção que hoje é conferido no Brasil a dados armazenados em celulares e eu já vou falar porque essa pergunta é bastante importante mas antes a gente acha que essa discussão é importante porque é uma discussão sobre os limites né como o Denis falou já da atuação policial diante de direitos fundamentais a intimidade a vida privada ao sentido das comunicações e aí bom qual é o problema né como eu ia dizendo o problema da pesquisa é isso quem estava aqui ontem à noite acho que já ouviu bastante principalmente da palestra da professora da desembargadora Katia é existe uma uma discussão já há muito tempo aliás desde que a constituição aliás foi promulgada de que o artigo de qual é o escopo abrangência da proteção conferida pelo pelo inciso 12 da constituição que diz que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma da lei enfim qual é a a a interpretação hoje que é bastante recorrente desse inciso é de que ele só seria de que as únicas as únicas formas de comunicação que estão que são protegidas via este inciso são as comunicações que estão em fluxo as as comunicações enquanto elas ocorrem e aí o outro lado dessa interpretação é que comunicações que já não estão mais em fluxo não estão mais ocorrendo e que são que estão apenas registradas ou armazenadas em um lugar elas não teriam esse essa proteção desse inciso né esse é o outro lado então dessa interpretação e aí digamos que isso deixaria dados que estão armazenados e salvos né em celulares desprotegidos existe é claro uma a salvaguarda e eu dá para recorrer ao inciso 10 da do artigo 5 que diz que é que é inviolável a intimidade são invioláveis a intimidade a vida privada e aí argumentar que os dados em celulares seriam também uma esfera dessa intimidade da vida privada mesmo aí a controvérsia né em que sentido você pode recorrer a esse inciso em termos infraconstitucionais a gente também é existe existe espaço para certas controvérsias também que fragilizam essa proteção conferida a dados armazenados por quê primeiro existe e a gente não colocou aqui no slide mas primeiro existe a lei das interceptações que regulou essa exceção que existe no inciso 12 do artigo 5 salvo no último caso por ordem judicial mas ela via de regra também se aplica a comunicações que estão em andamento comunicações enquanto elas ocorrem né as ligações que você passa a fazer ou seja as comunicações prospectivas e não as comunicações que já aconteceram apesar de poder fazer de você poder também articular o argumento de que você tem que usar as mesmas garantias que existem lá para comunicações armazenadas no marco civil da internet a gente tem lá de forma um pouco mais clara a garantia de que usuários de internet eles têm o direito a inviolabilidade ou sigilo de comunicações privadas armazenadas e aí no artigo 10 também é previsto um certo procedimento para a obtenção de comunicações detidas por empresas é que que detêm aplicativos né de internet ou aplicações de internet mas mesmo assim como a gente vai ver acho que eu já posso até comentar aqui até a aplicação do marco civil é contestada quando a gente está falando de dispositivos celulares justamente porque ah não mas o celular não precisa estar conectado à internet ah não eu não estou tentando obter essa informação junto a uma empresa a um provedor de aplicação já está aqui no celular que está na minha mão então mesmo aí há uma certa fragilização né em termos de proteção a dados armazenados no olhar de jurisprudência a gente também vê aí um pouco de controvérsia o paradigma é uma decisão de 2012 do STF o caso era de acesso policial a a registros de ligações de um celular o caso base aconteceu em 2004 né e aí para vocês pensarem no tipo de celular que a gente tinha em 2004 e o que eles faziam mas a decisão é de 2012 e o Dilmar Mendes foi o relator desse caso e foi decidido que esse acesso era legal era lícito e a corte justamente argumentou a partir dessa interpretação aí que eu falei de que o artigo o inciso 12 do artigo 5º ele protege apenas comunicação de dados ou seja os dados que estão em trânsito e não os dados que já estão armazenados em dispositivos mas aí o que aconteceu qual foi a reviravolta inclusive essa foi uma das foi uma das razões pelas quais a gente iniciou essa pesquisa né que a gente achou importante olhar para isso em maio do ano de 2016 o STJ proferiu uma decisão que que digamos que iniciou uma divergência nesse caminho porque eles consideraram um caso em que houve acesso da polícia a uma conversa do WhatsApp né e nesse caso eles consideraram que o acesso era ilícito então a prova obtida também era ilícita porque foi feita sem ordem judicial prévia né eles o o ministro relator aí considerou que eram violadas a a lei das de interceptações a lei de telecomunicações o marco civil da internet e aí equiparou a situação a uma interceptação que não teria sido autorizada judicialmente e etc então a partir de a partir desse momento nós tivemos uma uma decisão importante aí que que digamos que instaurou uma mudança ou pode instaurar uma mudança nesse entendimento e aí é é em termos mais atuais né o que nós temos em maio desse em fevereiro desse ano aliás o STJ voltou a afirmar esse entendimento numa outra decisão é e o a gente também ficou sabendo que o STF vai decidir sobre esse assunto também a partir de um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra um acordo do TJ do Rio é que considerou que que a prova obtida por um celular que foi abandonado numa cena do crime era ilegal sem óbvio sem ordem judicial prévia era ilegal e o STF então vai vai lidar com esse assunto esse esse caso já é importante já ressaltar que ele é ele é muito diferente de qualquer outro justamente porque trata-se de um celular que foi abandonado ou digamos que na hora no momento da fuga o autor ele deixou cair o celular isso assim é bastante excepcional essa circunstância factual inclusive parece que foi bastante selecionado esse caso né porque tem as circunstâncias são mais favoráveis aí a admitir que esse celular poderia ser acessado nessas circunstâncias mas enfim a gente pode guardar essas questões de opinião mais para o final bom quais foram as perguntas né que nortearam a nossa pesquisa a partir de todos esses de todo esse 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 contexto aí tanto em termos legislativos quanto em termos de jurisprudência dos tribunais superiores a gente olhou a gente queria saber o que tribunais estaduais no Brasil estão decidindo em matéria de acesso de autoridades policiais a celulares e também por que que eles decidiram em assim e aí a gente essa pergunta do porquê ela é de uma perspectiva interna a própria decisão a gente está olhando para os argumentos para a racionalidade jurídica das decisões então a gente não está olhando para fatores externos ah por que que estão decidindo assim ah por causa da lava jato não a gente não não olhou para fatores externos a gente está olhando para os argumentos utilizados na decisão a gente não teve a pretensão de encontrar todas as decisões que existem no Brasil sobre esse assunto então a gente também não tem nenhuma pretensão de estar captando a totalidade do entendimento do posicionamento da jurisprudência de estar demonstrando alguma tendência a gente o que quis fazer mesmo era oferecer uma análise da racionalidade jurídica e começar essa discussão maior sobre os argumentos que têm sido apresentados sobre as teses que têm sido defendidas né e iniciar uma conversa sobre esse assunto né a gente pesquisou bancos de dados online de dez tribunais dez tribunais estaduais dois de cada região do país a seleção de qual tribunal foi selecionado foi um tanto aleatório a única coisa que a gente optou foi por evitar tribunais que zeravam a busca pelos pelos termos que a gente estudou e eu já vou falar quais foram é mas bom a gente fez essa pesquisa no segundo semestre do ano passado né acho que foi foi todo em agosto foi todo em setembro que a gente fez essa busca nos tribunais o levantamento dos acórdãos e a gente pesquisou pelos termos quebra e sigilo e o WhatsApp quebra sigilo esses termos enfim são centrais nessa discussão sempre que você fala de quebra de sigilo você usa esse termo quebra de sigilo não existe tanta variação e a gente selecionou também o termo WhatsApp justamente porque esse aplicativo é muito popular como a gente viu a doutora Kátia falando ontem aqui estão chegando muitas decisões que lidam com o WhatsApp né e também porque a gente se baseou e aí o que desencadeou esse nosso estudo foi aquele foi aquela decisão do STJ que eu comentei de maio de 2016 o HC 51531 e que lidava com conversas de WhatsApp né então a gente queria ver como é que isso estava aparecendo aí em outros tribunais e também a gente sabe que a gente já viveu bloqueios do WhatsApp aqui no Brasil então a gente sabe que esse aplicativo tem uma posição central aí em investigações criminais no Brasil né e como a gente também não tinha essa pretensão estatística exaustiva né a gente achou que esse já seria um bom termo para fazer o recorte da pro olhar que a gente queria dar para pesquisa né da análise da racionalidade das decisões dos argumentos que são utilizados a gente depois que fez todo esse levantamento excluiu falsos positivos né os acórdãos que tinham os termos mas não tinham nada a ver com a questão e a gente acabou chegando a uma totalidade de 49 acórdãos mas acho que antes vale uma observação geral aí sobre os tipos de casos que a gente encontrou a gente encontrou quatro tipos padrões aí de discussões que envolvem acesso de autoridades policiais a dados em celulares né uma a primeira é quando o acesso acontece durante a abordagem policial né numa atividade aí de patrulhamento de policiamento extensivo e aí isso depois acaba levando a prisão em flagrante o segundo caso padrão é o de acesso após o flagrante delito então já houve cometimento da infração e a polícia realiza a apreensão do celular também né junto da com a prisão do investigado e aí também acesso celular em decorrência disso um terceiro tipo de caso foi uma situação que a doutora caixa também comentou ontem que é o de acesso no âmbito do cumprimento de um mandado de busca e apreensão então você tá né cumprindo um mandado no domicílio aí também apreende computadores apreende celulares e aí aparece uma discussão nesse caso também se você pode a partir de um de um mandado de busca genérico acessar também os dados que estão dentro de um celular e aí também tem os casos em que a o acesso aconteceu mediante autorização e aí o que é discutido alguma é um elemento da fundamentação da autorização e etc para essa pesquisa a gente olhou só para as duas primeiras para as duas primeiras situações apesar de ter feito esse levantamento desses de todos esses tipos padrões de ter identificado esses tipos a gente analisou os casos que que caíam nessas duas primeiras situações são 37 acordos em que o acesso aos celulares se dá após o flagrante delito e 12 acordos em que se dá durante a abordagem policial como é que a gente identificou isso é super difícil apenas a leitura do acórdão é identificar isso a própria doutora cátia falou ontem às vezes é difícil para os juízes lá lidando na hora de recontarem os fatos né o que foi que aconteceu mas a gente tentou entender pelo que tinha no acórdão pelo que tinha no relatório e que momento a partir de uma perspectiva do policial que tava envolvido nessa prisão em flagrante teria acontecido a o acesso ao celular se foi ainda durante uma abordagem no patrulhamento e aí acessaram o celular e isso desencadeou a prisão em flagrante ou se foi depois desse da visualização da figura da configuração do flagrante bom agora em termos de resultados é em termos de resultados aqui a são os resultados do daquele grupo de 37 acórdãos sobre licitude da prova em que o acesso acontece após o flagrante delito nesses casos em 73 por cento dos casos seja em 27 deles a prova foi considerada lícita né e o acesso então foi foi admitido em apenas cinco desses casos ou seja 13,5 por cento a prova foi considerada ilícita em outros cinco casos esse assunto não foi analisado por questões processuais apesar de a discussão estar presente a situação muda bastante quando a gente olha para para acessos durante a abordagem policial né já fica 50 50 esses são só 12 casos mas em 50 por cento deles a prova é considerada ilícita né e na outra metade ilícita em termos de fundamentações agora eu volto a falar dos casos em que o acesso se dá após o flagrante majoritariamente a fundamentação que mais que aparece é o artigo 6º do cpp inciso dos dois e três e ele costuma aparecer a quer dizer costuma não em algumas decisões ele aparece a combinado com o artigo 240 do cpp e o que ele diz que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal autoridade poderá prender objetos escolher todas as provas enfim que servirem para o esclarecimento do fato então a partir desse dispositivo tenta se justificar também o acesso a dados que estão em celulares né o artigo 240 do cpp e 244 também apareceu algumas vezes aí combinado e aí é uma como se fosse como se a busca no celular fosse uma extensão da busca pessoal que também é admitida sem sem mandado quando há uma afundada suspeita ou etc e ali também no caso de prisão né já nos casos a voltando aqui outra decisão outra outra fundamentação que aparece bastante é aquilo lá que a gente que eu falei no início é aquela distinção entre comunicação e fluxo e comunicação armazenada essa é a segunda fundamentação que mais aparece em 14 dos acordos ela é citada e aí outras fundamentações também entra nos jurisprudenciais o HC que eu comentei do Gilmar Mendes no Supremo que também se repousa nessa distinção né entre comunicações em fluxo e comunicações armazenadas aí tem um HC também do STJ que aliás é nesse mesmo caso que foi para o STF mas era uma decisão de 2007 do STJ que também considerava lícita o acesso aos registros de comunicações de celular e outras 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 fundamentações que aparecem são consentimento e eu já vou comentar mais sobre essa figura do consentimento mais para frente uma uma ideia uma noção de ponderação de direitos entre privacidade e segurança e aí prepondera a segurança e princípio do prejuízo então não acolhem aí não declaram a nulidade do acesso a provas porque supostamente não teria prejuízo para as partes e nem isso alteraria o resultado da decisão e aí curioso já demarcar o marco civil da internet só aparece em duas decisões desse tipo uma delas para para ser afastado porque o marco civil diria respeito só a questões relacionadas à internet e não necessariamente o celular está associado à internet e nem e como o o acesso acontece direto ao celular e não via um provedor de aplicação não seria aplicável então esses casos em outro ele é aplicado em termos de fundamentações as decisões que que consideram a prova lícita e ao que tá em azul aqui o principal argumento é essa é a partir do precedente do STJ o HC 51531 de 2016 bom agora olhando para as fundamentações das decisões é em que o acesso acontece durante a abordagem policial muda bastante aquele o artigo sexto lá que eu citei ele não aparece mais justamente porque ainda não tinha infração né então fica mais difícil recorrer a esse a esse argumento mesmo assim aparece ainda com força a distinção entre comunicações em fluxo e comunicações armazenadas e aí algumas decisões aí também citam os precedentes antigos do STF do STJ consentimento princípio do prejuízo e ponderação de direitos como nesses casos 50% das decisões como eu falei consideram a prova ilícita né em todos esses casos ou seja em seis deles a gente encontra a citação a referência a decisão do do STJ de 2016 né então teve um impacto nessas nessas decisões certamente e curiosamente numa dessas decisões é afastado o artigo 240 do CPP justamente porque a nesse caso o relator considerou que não existia fundada suspeita ainda o suficiente para autorizar uma busca uma devassa no celular sem autor sem ordem judicial né que não tinha alcançado o nível de fundada suspeita então e que a pessoa que não poderia haver uma uma acesso celular simplesmente porque a pessoa tinha uma atitude suspeita né então ele qualificou aí essa situação fez essa distinção então aqui apenas para para consolidar esses resultados né qual foi o impacto da decisão do STJ essa que o que a a gente comentou no início que foi o que se encadeou a pesquisa em 30% em 30 dos casos né aqui são 49 no total em 30 dos casos não foi utilizado e vale ressaltar que a gente de todos esses 49 casos que a gente estudou todos eles foram as decisões foram proferidas depois desse depois de maio de 2016 ou seja depois dessa decisão do STJ em 12 deles ele foi aplicado e a prova foi anulada e em 7 provas ele foi em 7 casos ele foi referido mas foi afastado né pediram vênia e falaram assim não vou aplicar qual o impacto do marco civil como eu falei 47 dos casos não simplesmente não citam marco civil só 2 citam marco civil e aí um deles para afastar o marco civil então só um aplica o marco civil na internet e aqui o consentimento que eu falei que eu ia retomar né em 37 dos casos não se fala em consentimento como como fundamentação para justificar a legalidade da prova em outros em outros 12 casos fala-se em consentimento em 7 e aqui é um dos resultados curiosos desse trabalho a gente identificou essa noção de presunção de consentimento então muitos juízes trabalham com a noção de que se inexistirem os autos prova de que a pessoa não não concordou com o acesso ao celular presume-se o consentimento então não é que não existe um ano de provar que a pessoa que a pessoa consentiu existe um ano de provar que não houve o consentimento né o em dois 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 em dois casos também o fornecimento dos postos fornecimento da senha pela pessoa que foi abordada teria configurado configurado uma autorização tácita e aí uma duas noções que aparecem também de que e aí no sentido oposto né de que não se poderia falar de consentimento quando você tá falando de de uma relação entre cidadão e estado e é isso pera esqueci alguma coisa essa tarde ok tá outro agora em termos de perfil dos casos né e aqui já tô chegando no final a maioria dos casos que a gente analisou eles tinham a ver com tráfico a grande maioria 35 dos casos e aqui são acumulados né às vezes aparecem com associação para o tráfico também e aí outros 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 tipos de crime que aparecem aí são roubo e furto e é em termos de distribuição dos casos a maioria dos casos que a gente analisou e que a gente encontrou né vieram no TJ São Paulo e do TJ do Paraná foram foram poucos casos do TJ Rio aliás foram três um deles é a decisão da Cátia que apresentou ontem e último último resultado aqui a gente ainda tá tá pensando como é que a gente vai explorar essa informação mas a gente descobriu que a gente a gente encontrava referência alguns acordos em que a devassa do celular de uma pessoa desencadeou a investigação contra outras pessoas né isso aconteceu em pelo menos 20% dos casos ou pelo menos que desencadeou a quebra de sigilo envolvendo uma terceira e aí que passou a ser implicada também na investigação com isso muito obrigada acho que já apresentei os resultados gerais não sei que as meninas queriam me me complementar aqui alguma coisa ver você também acho que tá ótimo e aí e aí então vamos lá queria convidar a Gisela Guiar para vir aqui para a mesa Gisela é graduada e mestre em Direito de Estado e Constituição pela UMB foi professora do voluntário de Direito Penal da UMB Rafael Francisco Marcones de Moraes que é mestre em Direito Processual Penal aqui pela faculdade é professor da Academia de Polícia de São Paulo e é delegado de polícia aqui do estado de São Paulo e que também está lançando livros então além dos nossos anéis que estão à venda aqui fora tem os livros do Rafael e queria convidar também o Rafael Custódio que é a coordenadora do programa de violência institucional da Conex já que ele fica aqui acho que a gente pode emprestar uma cadeira dali ou é é é podem podem pegar essas quatro e eu pego uma dali eu pego é ou então se puder puxar pra cá isso então eu queria agradecer mais uma vez o o a participação dos três acho que vai ser muito é interessante poder ouvir de vocês a a contribuição em relação aos resultados a gente enviou previamente tanto o artigo que a gente elaborou quanto essa apresentação e a gente está ansioso para ouvir o que vocês têm a dizer acho que a gente pode começar seguindo a regra de ontem de quem veio de mais longe a gente pode começar pela Gisela então que veio de Brasília beleza pode pegar essa aqui pode bom dia a todos e a todas isso deu pra ouvir né bom dia pra todo mundo eu queria começar claro agradecendo ao Denis e a Jaqueline pelo convite para estar aqui é fiquei muito feliz não só porque dialogo com a minha pesquisa mas porque foi muito legal ter lido a pesquisa de vocês assim eu li e eu quando eu li os slides eu já falei meu Deus que maravilhoso porque é muito raro a gente ver pesquisas no direito sobre abordagem policial né isso não é um tema que carece de pesquisas em geral porque na sociologia sobretudo a gente tem muitas pesquisas sobre isso sobre como que a abordagem é realizada no Brasil em várias unidades da federação quem são as pessoas abordadas em que locais etc mas em termos de racionalidade jurídica que inclusive foi o foco da pesquisa de vocês é esse tema é um pouco negligenciado e foi o tema da minha dissertação de mestrado né eu tentei estudar a abordagem policial em geral sobretudo a abordagem que envolve a revista do cidadão então que é o que o nosso CPP chama de busca pessoal né e aí esse julgado do STJ o RHC 51531 que foi julgado em maio de 2016 pela sexta turma ele de certo modo difundiu muito o debate ele intensificou o debate sobre a atuação da polícia só que esse julgado ele tinha um foco né ele tava analisando o acesso ao celular de um indivíduo depois da prisão em flagrante e aí já eu acho que tinha uma constatação inadiável que a gente ia fazer mais cedo ou mais tarde e que a pesquisa de vocês trouxe é que a polícia não só acessa os celulares dos indivíduos das pessoas presas em flagrante mas ela tem feito isso de maneira muito recorrente nas abordagens em geral né então antes que exista uma verificação de um crime em flagrante de delito e aí quando eu tava fazendo a dissertação saiu esse julgado e eu não consegui estudar porque é uma questão que tem N peculiaridades tem a questão do consentimento tem a questão da diferença entre esse fluxo de dados e de dados em si que eu acho que foi um debate muito inaugurado por aquele artigo do professor Tércio né que eu vi aqui no livro tem um segundo né uma edição revisitada do artigo que eu preciso ler né então tem várias peculiaridades que eu não consegui estudar na época porque muito embora se trate às vezes desse acesso ao celular como uma extensão virtual da busca pessoal ele tem tantas peculiaridades que eu achei que na época não dava então assim hoje na minha fala eu vou tentar fazer algumas correlações porque eu não queria simplesmente apresentar a minha pesquisa eu quero ver se a gente consegue dialogar com os dois temas né bom quando a gente fala de abordagem policial eu vou precisar afirmar algumas premissas né porque esse julgado da STJ ele curiosamente vai inaugurar um tratamento muito dicotômico entre o acesso ao dados do celular do indivíduo abordado e a busca pessoal em geral porque o acesso ao dados dos celulares agora ele tá super protegido vamos dizer assim porque você precisa do mandado judicial pra acessar esse mandado tem que ser específico nem sequer se admite um mandado genérico e isso mesmo que o indivíduo tenha sido preso em flagrante delito então tem um nível elevado aí de proteção à privacidade dos dados do celular sem entrar na questão de ser fluxo de ser dado agora a abordagem policial a busca pessoal por outro lado ela tá no outro extremo é uma questão meio que de 8 a 80 porque em relação a busca pessoal a gente meio que não tem proteção nenhuma e aí uma constatação de ordem empírica não posso aqui ficar desdobrando muito os dados mas na minha pesquisa eu fiz uma revisão de bibliografia porque já tinha muita pesquisa sobre isso não fazia sentido eu mesmo fazer uma pesquisa pra dizer o que já tava dado por várias outras é uma constatação empírica no sentido de que a busca pessoal no Brasil hoje ela é executada de maneira absolutamente generalizada não é um ato pontual como é a proposta do STJ em relação ao acesso ao celular a busca pessoal ela é praticada como um ato de rotina do policiamento preventivo e esse ato além de ser generalizado ele dá ensejo a algumas perplexidades do ponto de vista estatístico então eu cheguei a analisar dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e curiosamente aqui do estado de São Paulo a Secretaria daqui ela divulga os dados de maneira bastante até transparente no site lá no DF não foi tão fácil acessar os dados e tanto no Distrito Federal quanto aqui em São Paulo quando a gente analisa, confronta o número de revistas com o número de prisões que foram feitas no mesmo período a gente chega à conclusão de que pelo menos 97 a 99% das pessoas que são revistadas não são presas por quê? Porque o número de prisões não supera então mesmo que a gente partisse de uma premissa que é meio esdruxo de que todas as pessoas que foram presas antes de terem sido presas foram abordadas a gente chega a essa conclusão de que 98% das pessoas revistadas são liberadas logo em seguida ou seja, elas não estavam praticando crime nenhum ou pelo menos não foi encontrada a prova da prática daquele crime apta a ensejar a prisão em flagrante por outro lado as abordagens não são exatamente aleatórias você poderia pensar, bom, então a busca pessoal 98% das pessoas são inocentes então ela é realizada de maneira aleatória não, existe um perfil muito específico das pessoas que são mais abordadas com uma frequência muito maior do que outras que em regra vai envolver a juventude negra e tem alguns outros caracteres que vão influenciar também quem são as pessoas que sofrem mais abordagens e aí assim, a minha preocupação era, bom, o que o direito tem a dizer sobre isso, né? como que a gente vai racionalizar juridicamente isso? será que é admissível essa prática generalizada e em certa medida bastante discriminatória da busca pessoal no alto do policiamento ostensivo? e aí existem basicamente dois fundamentos que aparecem na doutrina e na jurisprudência para justificar esse modelo de prática da busca pessoal como ato generalizado o primeiro argumento é o de que a polícia militar, sobretudo que é incumbida da preservação da ordem pública lá nos termos do artigo 144, parágrafo 5 da constituição de que ela teria um poder de polícia preventivo então é um poder genérico que conferiria a ela todos os meios necessários para preservar a ordem pública e entre esses meios estaria inserida a busca pessoal então reconhece-se que a busca pessoal é um ato que viola a privacidade do indivíduo mas admite-se que ela seja realizada a partir desse mandato genérico que a polícia tem para preservar a ordem pública esse é o primeiro argumento e inclusive depois que eu publiquei a dissertação eu vi que tem um acordo do STJ em que ele reproduz esse argumento esse julgado é agora de 2018 e tem um outro argumento que daí já tangencia mais o nosso debate aqui que é a aplicação do artigo 144 do CPP não existe um permissivo legal para a prática de busca pessoal com essa finalidade de prevenção ou seja, ah, eu quero prevenir genericamente a prática de crimes no espaço público não existe nenhum permissivo legal que trate sobre isso por isso esse apelo ao 144, parágrafo 5 que fala em termos genérico de preservação da ordem pública o Código de Processo Penal no artigo 244 vai tratar da busca pessoal independentemente de mandado porque a gente tem o 244, parágrafo 2 que fala da busca com mandado mas inclusive o professor Rafael Taquia da polícia vai poder me dizer se existe realmente um mandado de busca pessoal na prática eu nunca vi por isso que eu nem falo sobre esse artigo de busca pessoal com mandado prévio porque pra mim é um instituto meio folclórico nunca vi, então melhor não falar vamos falar da busca sem mandado que é o que de fato acontece essas revistas que são realizadas de maneira generalizada e em 244 ele tem três hipóteses de busca pessoal uma delas é essa busca incidental à prisão então tem essa tentativa dos tribunais até de dizer que o acesso aos dados seria uma extensão da busca pessoal e que independeria de mandado porque a busca pessoal pode ser realizada incidentalmente a uma prisão sem mandado por conta do artigo 244 tem uma segunda modalidade de busca pessoal que seria incidental a uma busca domiciliar e tem uma terceira que é a que a gente associa a afirmigerada fundada suspeita e geralmente a gente para aí né no requisito, a busca pessoal depende da fundada suspeita só que o artigo não para aí e faz toda a diferença né porque o artigo ele vai exigir fundada suspeita de alguma coisa e que coisa é essa? de ocultação de arma proibida ou de ocultação de objetos ou papéis que constituam corpo de delito e assim vamos simplificar né arma proibida hoje por conta do estatuto do desarmamento que trata desses institutos como crime né do posse e porte de aonde for arma proibida é uma espécie de corpo de delito então a gente precisa de fundada suspeita de ocultação de corpo de delito inclusive arma proibida bom, se esse é o requisito, ou seja, não é a fundada suspeita de qualquer coisa mas de ocultação de corpo de delito a gente já pode dizer que a busca pessoal autorizada pelo artigo 244 nesse caso ela tem uma finalidade de obtenção de prova ou de elementos de informação no caso da fase de investigação então ela tem um propósito investigativo, um propósito probatório não tem jamais um propósito preventivo, de prevenção geral quero intimidar criminosos, quero afirmar a presença policial que são argumentos que aparecem aí bom, apesar de não existir esse vínculo entre o 244 e uma busca preventiva ela é praticada dessa maneira e a gente muitas vezes fala que as polícias não estão aparelhadas etc mas esse é um tema que escapa muito da dogmática jurídica porque a gente não trata muito desse debate a doutrina não trata, os tribunais não tratam e dessa maneira vai se chancelando o que as polícias fazem diariamente então de certa maneira a gente tem agora um tratamento bastante contraditório porque o acesso a dados, ele depende de um mandado prévio tem que ser realizado de maneira pontual, o mandado tem que ser específico mas a busca pessoal, que em tese também viola o mesmo direito embora em um grau menor ela não precisa de mandado e também não precisa de nenhum fundamento relacionado minimamente a prática de um crime ou propósito investigativo e a impressão que me dá é de que isso tem a ver com essa carência de estudo jurídico de estudo dos fundamentos, dos motivos, das finalidades da busca pessoal nesse julgado do STJ a gente teve dois votos vistos um voto visto do ministro Schietti e um voto visto da ministra Maria Tereza em que eles recorrem ao direito comparado para estudar o acesso a dados de celulares então o ministro Schietti recorre a um julgado da Suprema Corte estadunidense e a ministra Maria Tereza a um julgado, se não me engano, da Suprema Corte do Canadá e do Tribunal Conchal da Espanha e essa foi uma estratégia que eu usei também quando comecei a estudar esse tema da abordagem policial porque tinha tanta pouca coisa aqui no direito brasileiro que eu pensei, não, vamos ver o que tem lá fora, né e aí eu fui estudar o direito estadunidense como que o direito estadunidense regulamenta, estuda, analisa essa questão da busca pessoal, né que pra eles eles costumam chamar de stop and frisk e a racionalidade jurídica da questão é muito diferente os fundamentos que são utilizados para a prova da questão são muito diferentes porque aqui, primeiro, a gente tem muitos dispositivos e espaços que vão regulamentar atos diversos então a gente tem o inciso 10 do artigo 5º que tem uma cláusula geral aí tem o inciso 11 que fala da inviolabilidade do domicílio o inciso 12 que fala do sigilo das comunicações na legislação penal extravagante a gente vai ter atos específicos também o acesso a dados cadastrais, acesso a sinais e aí tem lei de lavagem de ativos, lei de organização criminosa lei de tráfico de pessoas, cada uma vai ter uma regulamentação específica ao passo que no direito estadunidense você tem uma cláusula geral que é a quarta emenda da constituição e ela praticamente é o fundamento de todas as discussões sobre todos os atos policiais, todas as intervenções ou que vioem a liberdade ambulatorial, a liberdade de irivir que eles vão chamar genericamente de detenções ou que violem a privacidade que seriam as buscas e a partir desse fundamento que seria a quarta emenda tem uma premissa regra que é todo e qualquer ato que constitua uma detenção ou uma busca ou seja, que viole ou a liberdade ou a privacidade ou até mesmo ambos ele vai precisar de um mandado e esse mandado tem que estar fundamentado em causa provável causa provável então seria um requisito material e o mandado um requisito formal o que que é a causa provável? assim, grosso modo né a própria Suprema Corte define como sendo circunstâncias que o policial conhece e que seriam suficientes para garantir a uma pessoa de razoável prudência e cautela que um crime foi ou está sendo cometido então assim, parece um pouco assim a anologia é meio tosca mas é algo que está entre a nossa final de suspeita e um flagrante de delito eu acho a anologia meio tosca mas talvez para iniciar o debate ela seja suficiente existe esse causa provável e a Suprema Corte em alguns julgados vai debater sobre qual é a razão da existência dessa exigência de causa provável né a razão que a Suprema Corte vai indicar é que não se pode generalizar atos que violem a liberdade e a privacidade e além de não se poder generalizar é preciso que exista um critério objetivo para determinar quem vai ser revistado quem vai ser preso quem vai ser objeto de qualquer medida restitiva desses direitos e esses critérios não podem ser subjetivos porque senão a gente daria aso a discriminações ou eventualmente até um uso político do aparato de perseguição penal já em relação ao mandado a preocupação que subjaz a essa exigência de mandado é de que os órgãos de perseguição penal de investigação notadamente à polícia eles estão diretamente envolvidos com aquela atividade e de que portanto não é prudente exige ser uma cautela a mais de que alguns atos que são especialmente privativos ou restritivos de direitos eles não devem estar exclusivamente sob o controle dessas instituições que estão investigando a prática de crimes então desloca-se a análise do cabimento de medidas especialmente invasivas ou restritivas de direitos para um terceiro independente imparcial e aí assim a gente importou um pouco esses requisitos para o direito brasileiro mas me parece que a gente não tem uma consolidação no discurso jurídico das razões pelas quais a gente exige mandado das razões pelas quais a gente exige fundado suspeito de modo que lá no direito estadunidense eles têm exceções tanto para o mandado quanto para o caso aprovado ou seja situações concretas em que se excepcionam esses dois requisitos e aqui no Brasil a gente também está criando exceções mas qual que me parece que é a grande diferença da racionalidade jurídica assim dos dois sistemas lá nos Estados Unidos dos precedentes que eu tive a oportunidade de analisar existe uma preocupação de delimitar bastante as exceções que a Suprema Corte está criando então assim dois exemplos de exceções que são talvez as mais importantes exceções à exigência de mandado são os casos de urgência quando o tempo que demora para sair o mandado ele ou gera um perigo de dano ou gera um risco de inefetividade da própria medida e aí nessa situação de urgência vai ter um controle posterior você vai dispensar o mandado vai realizar a medida e vai submeter a medida ao controle judicial posterior e uma outra possível exceção além da urgência é a do consentimento mas aí jamais teria essa questão do ônus da prova invertido que chega a ser absurdo mas eles também admitem que o consentimento afaste a exigência de mandado porque de certa maneira haveria uma perda de objeto não haveria o que proteger então tem aquela ideia de que a privacidade ela é a possibilidade do indivíduo decidir o que ele vai compartilhar ou não de decidir sobre si mesmo como um centro mandador de informações então quando ele consente quando ele dá o celular ou quando ele presta o interrogatório enfim quando ele mesmo fornece a informação não haveria que a privacidade a ser tutelada só que esse consentimento e a Suprema Corte é muito clara nesse sentido o consentimento tem que ser livre e involuntário então em regra não se fala em consentimento em uma situação coercitiva isso até vai dialogar um pouco com a questão do aviso de miando em que a Suprema Corte em 66 tratou da natureza voluntária do interrogatório em uma situação coercitiva e de como a advertência sobre o direito ao silêncio a advertência feita de maneira expressa seria uma maneira de garantir essa voluntariedade do interrogatório então assim falando bem de maneira genérica a Suprema Corte tem muitas preocupações em delimitar as exceções olha são só nos casos de urgência se tem perigo de dano se tem perigo de fuga de destruição de prova o consentimento tem que ser livre tem que ser voluntário a gente tem que criar garantias para garantir que para assegurar né para não ficar redundante para assegurar que o consentimento seja livre e voluntário e aqui no Brasil por outro lado a gente cria exceções só que são exceções contraditoriamente generalizantes então quando a gente diz olha o cidadão tem direito à privacidade mas a polícia militar tem o poder de polícia preventiva ela pode arrumar a revista quando ela quiser com base no tirocínio que é outra concepção complicada essa exceção não é mais delimitada na minha opinião até deixou de ser uma exceção porque você neutraliza o direito fundamental como um todo você não está flexibilizando um requisito que é previsto na legislação para garantir o direito você está afastando o próprio direito dizendo que se sobrepõe aí o poder de polícia e aí me parece que é um pouco por isso que tem esse... vários precedentes que afastam esse julgado do STJ porque ele está seguindo uma racionalidade jurídica que as nossas cortes não estão acostumadas a seguir então a gente fala muito em princípio da ponderação em termos genéricos então quando a Suprema Corte dos Estados Unidos fala em urgência tem aí um juízo de ponderação olha, o mandado serve para garantir segurança jurídica em relação aos direitos parlamentares mas no caso concreto vai prevalecer o perigo de dano ou o risco de inefetividade da medida tem uma ponderação no caso concreto aqui no Brasil a gente fala em juízo de ponderação fala em proporcionalidade, etc. mas sempre a partir de uma retórica genérica olha, o poder de polícia preventivo o interesse público a preservação da ordem pública então não tem uma real delimitação a questão das exceções que são criadas então me parece que a gente tem hoje esse julgado do STJ excelente é um passo muito importante que a gente deu em direção a assegurar o direito à privacidade mas ele criou um grit na matrix porque ele parte de premissas que os tribunais às vezes ignoram então enfim, eu não queria gastar muito tempo porque tem mais pessoas para falar mas era mais ou menos isso e se tiverem perguntas eu estou à disposição muito obrigada Gisela, super obrigado e você conseguiu acho que fazer um apanhado muito rico em pouco tempo sobre questões muito complexas e que dialogam bastante com as preocupações que a gente tinha no início da pesquisa e acho que na hora que a gente abrir para o debate eu tenho várias anotações aqui de coisas que eu gostaria de explorar eu vou passar a palavra então agora para o... pela ordem né então para o Dr. Rafael Francisco Marconde de Moraes que é mestre em direito processual penal aqui pela faculdade professor da academia de polícia de São Paulo e delegado de polícia Dr. Rafael tem a palavra bom dia a todos quero primeiro cumprimentar e agradecer a professora Marta Saad pelo convite ao professor Denis Dr. Jaqueline, Dr. Gisela Moxará, Dr. Rafael todos os presentes e primeiro anotecer esse congresso a pauta importantíssima agradecer também por dar essa oportunidade de nós enquanto representantes da polícia judiciária podemos também nos manifestar é uma importância acho que muitas vezes simplesmente não somos ouvidos e eu sinto falta mesmo na área acadêmica como professor da academia para que eu possa instruir e orientar os policiais em especial os delegados de polícia e como atuar né dentro dos parâmetros constitucionais e legais eu acredito que a relevância como já foi exposta aqui da matéria envolvendo o uso de aparelhos de telefonia móvel celular qualquer um aqui presente ou que nos acompanhe acho que isso está no dia a dia das pessoas né todo mundo usa quase todo mundo eu acho que eu desafio alguém encontrar hoje quem não não use whatsapp é muito difícil né alguém que não utiliza e-mail e enfim e essa preocupação ela é bastante relevante por conta essa seleção de critérios da abordagem e do flagrante delito já era uma preocupação muito grande nossa dos docentes da academia de polícia aqui de São Paulo quando antes mesmo do marco civil com o advento do marco civil isso tornou ainda mais preocupante e com a decisão paradigmática do STJ a postura passou a ser bastante contundente principalmente dos professores isso já resultou na mudança de protocolo até de postura nesses casos em especial naquelas delegacias especializadas vou até comentar um pouco se houver tempo notadamente aquela de repressão pedofilia por exemplo então acho que só o fato dos aparelhos celulares hoje são um dos maiores causadores de acidente de trânsito resfurtiva do século roubo furto infelizmente muitos latrocínios cometidos por subtração de celular uma semana que passou foram dois adolescentes mortos policiais mortos enfim muita gente literalmente sendo assassinada por subtração de aparelhos celulares tamanhos o valor patrimonial desses objetos cada vez mais e esses temas primeiro foi o que motivou a minha pesquisa de dissertação de mestrado que eu concluí esse ano ampliei adaptei a professora Marta foi minha examinadora a professora Gavião meu orientador é a obra que foi anunciada aqui uma delas é a prisão em flagrante delito constitucional fazendo um rápido merchan aqui né tá à disposição a outra também já aproveitando pra não ficar chato né Polícia Judiciária e Atuação da Defesa na Investigação Criminal prefácio da professora Marta também então não tem nem como externar minha gratidão aqui porque esse livro a referência dos dois mas esse aqui foi o primeiro que a gente publicou em coautoria com Jaime Pimentel Júnior que é delegado de Polícia da minha turma de curso de formação a professora Marta teve oportunidade de conhecê-lo também atuando então nós temos essa preocupação e é um desafio confesso de sempre aprimorar a atuação da Polícia Civil obviamente mas de todo o aparato estatal de Justiça Criminal e essa preocupação de trazer as balizas legais e constitucionais para a atuação da Polícia eu acho que esse ano que a gente comemora 30 anos na nossa Constituição merece essa reflexão né eu além do da obra da professora Marta que sempre foi uma referência da atuação da defesa no inquérito na verdade a gente pode até ampliar a incidência das garantias processuais penais não só no inquérito mas na atividade de Polícia Judiciária né o professor Baldan que também foi o meu examinador e tive a oportunidade de satisfação de ser meu professor na academia e depois hoje colega dele é ele faz uma projeção do devido processo para a fase de investigação que chama de devida investigação legal outros denominam devida investigação investigação criminal que na essência é a aplicação dessas garantias para o processo né entendido como um todo então não a gente superar aquela questão da inquisitoriedade né sempre me incomodou bastante essa questão é da impressão que a fase inquisitorial não tem nada a ser observado né então é o demoniza-se o inquérito policial sem garantias e aí vamos conversar na fase judicial daí a gente fala que fase judicial se a gente já demonizou que devia ser na essência a esmagadora maioria das garantias se não foram observadas na fase extrajudicial e eu prefiro essa essa nomenclatura e não inquisitorial ou pré-processual me incomoda eu confesso porque eu enxergo a persecução como um todo e acredito que se não for observada simplesmente até a pauta aqui a agenda aqui do congresso deixa claro isso as garantias elas precisam ser observadas sim na fase extrajudicial da persecução porque se não forem não haverá persecução com qualidade nenhuma né quase tudo que vai ser que foi produzido vai ser imprestável a gente vai ficar discutindo só se a nulidade é relativa ou absoluta na fase judicial essa pelo menos é a minha perspectiva então essa minha preocupação de aplicar o devido processo a devida investigação criminal com base nesses textos o celular como a gente pontua aqui além de ser objeto de roubo muita quase toda modalidade criminosa passiva de ser praticada e no todo ou em parte por celulares então isso gera uma preocupação em termos de segurança pública de justiça criminal a abordagem como um dos critérios aqui eu cito até fraudes crimes contra a honra crimes sexuais digamos um caso em São Paulo recente no Pará se não me engano também do chamado estupro por meio virtual estupro virtual no chão era samentatura sex extorsão que a pessoa é coagida pelo celular né repassou uma foto nua né os famosos nudes daí depois ó se não não praticar relação sexual comigo eu vou publicar né esse constrangimento que tem sido considerado também como uma prática é obviamente um crime de contradignidade sexual e a própria e o próprio armazenamento de cenas pornográficas ou de sexo explícito de criança ou adolescente que é um crime do da estatuto da criança e do adolescente o armazenamento que é o nosso objeto principal aqui por si só já é uma ação um verbo nuclear permanente então o estado flagrencial já sinaliza nesse sentido dessa feita essa tentativa de rápida leitura constitucional né eu gostaria só de elencar dentro dos preceitos que se busca da legalidade investigante natural contraditório e defesa publicidade proibição de provas ilícitas imparcialidade né acho que é um ponto importante a polícia judiciária na nossa visão não pode estar alinhada com teses de acusação de defesa né superar o inquisitório para traçar como uma característica do inquérito policial com apuratório né não inquisitório mas justamente para cobrar a residência dessas garantias processuais e acima de tudo esse é o ponto que eu queria destacar reserva de jurisdição né reserva de jurisdição que é o grande que se discute o nível de de proteção né do acesso aos dados então o primeiro aspecto só respondendo que a doutora comentando que a doutora já mencionou também desconheço essa questão do mandado de busca salvo aquele já um decorrente de um de busca pessoal é no que a senhora até comentou no contexto de uma busca domiciliar né então vou conforme eu for lembrando eu já vou mencionando alguns aspectos para não me estender muito mas na delegacia de crimes contra a pedofilia que eu conheço o pessoal trabalha no prédio lá do DHPP e outras como delegacia de defesa da mulher e outras especializadas que tem essa esse tipo de atuação sobretudo após essa decisão paradigmática passou-se a adotar a representação por busca domiciliar acumulada com a representação por acesso aos dispositivos né aos dados armazenados e até peguei alguns modelos concretos aí de dados perdão peguei alguns algumas peças de casos concretos exatamente nesse sentido para não ficar só na teoria aqui então a gente vê muitas operações de combate à pedofilia nesse sentido né identifica o IP pede uma busca apreensão domiciliar acumulada com essa busca pessoal e acumulada com a busca de dispositivos conforme o caso e a questão da reserva de jurisdição né para alguns essa tradicional com prévio controle judicial e alguns dão a nomenclatura de relativa que seria essa moderação reserva de jurisdição com a moderação posterior pelo judiciário que seria simplesmente essa esse raciocínio de grau de proteção que a gente está debatendo aqui é em relação a essa divergência e eu concordo nós mesmos na atuação eu sempre identifiquei foi um dos motivos foi uma das circunstâncias que motivou também a elaborar essa dissertação essa pesquisa essa distinção entre as etapas da prisão em flagrante né abordagem captura e condição coercitiva que não necessariamente vai ser já uma prisão em flagrante que a gente tem que faz essa distinção a decretação da prisão em flagrante delito pelo delegado de polícia exigindo e a lei também fala nessa nomenclatura de certa maneira infeliz fundada suspeita né e a fundada suspeita para o flagrante a gente tem feito uma um vínculo com a decisão de indiciamento né o auto de prisão como sendo uma espécie do gênero decisão de indiciamento exigindo portanto o juízo de probabilidade não um mero juízo de possibilidade né indícios pelo menos indícios concretos para que seja decretado ah mas e se não houver esse juízo então vai ser registrado o número de recorrência se for o caso apurado por inquérito policial instaurado por portaria ou lavrado o termo circunstanciado que é outro procedimento investigatório previsto em lei se for de acordo com convicção do delegado se for se tratar a classificação de uma infração de menor potencial ofensivo pois bem nessa ordem cronológica né que a gente passada essas duas aplicações aí acho que é a incidência do devido processo e a outra cláusula geral que é a dignidade humana né a dignidade humana como fundamento da constituição a gente brinca com os estudantes quando a gente vai ministrar aula em faculdades ou em cursinhos o pessoal usa como um coringa né tudo é a dignidade da pessoa humana mas de fato é algo um pouco abstrato pra gente conceituar a doutrina demonstra a dificuldade que tem pra isso mas eu acho que a essência que eu gosto do trabalho de polícia judiciária é deixar claro que a existência do estado só se justifica para a proteção do ser humano essa é a ideia então enquanto estado enquanto poder público se não for pra proteger o ser humano o estado que é uma criação do intelecto humano só se justifica para isso superando a ideia de polícia de governo não polícia de estado que a gente busca esse é o nosso incansável objetivo enquanto policial enquanto professor e acima de tudo enquanto cidadão mais em relação ao nosso tema aqui então só para finalizar a questão do flagrante a gente trabalha com a ideia de decretação e não havendo fundamentação a gente acompanhando outros colegas e outros entendimentos a gente denomina ele cripto flagrante porque o flagrante não tem fundamento tem essa fundada suspeita então ele manifestamente ilegal nessa nomenclatura para não estender muito quem tiver eventualmente mais interesse por sua disposição além das obras deixo meu contato também para isso e em relação a ordem cronológica que eu gostaria de comentar rapidamente além da decisão do STF em 2012 a gente teve essa paradigmática em 2014 pelo STJ na sexta perdão em 2016 com base no marco de vídeo em 2014 sexta turma em 2016 o paradigma a quinta turma se posicionou na mesma linha em 2017 mais precisamente em março aí eu chamo a atenção de mais dois casos de 2017 um deles da a relatoria da professora Maria Tereza de Assis Moura que é professora aqui da casa e por que eu chamo a atenção dessa decisão que é o 388.008 388 008 do Amapá o HC ela fez duas ressalvas que ela já tinha consignado no voto que seria a demora um prejuízo concreto para a investigação ou para a vítima e nessa linha nós tivemos uma decisão também em outubro também do STJ da quinta turma que afastou a exigência de ordem judicial para o celular da vítima né a vítima morta vítima de um homicídio a esposa entregou o celular a polícia acessou e afastou embora o suspeito houvesse consignado a essa nulidade e por fim essa decisão reconhecer a repercussão geral que a gente está aguardando do STF no caso do Rio de Janeiro que já foi comentado aqui então nós enquanto principalmente docentes na academia de polícia a gente tem tentado acompanhar para instruir os policiais da melhor maneira possível né tentar que a prova seja é construída validamente construída seja para imputar ou para afastar para que a álibi comprovar efetivamente a verdade atingível dos fatos não superando a questão a irracional verdade real né então com essa leitura e por derradeiro em relação às abordagens eu achei um ponto importante mencionar que eu sinto falta de um comentário essa discussão entre a distinção de fluxo de comunicações e os dados ou comunicações armazenadas eu acredito que o próprio Marco Civil faz essa distinção né no inciso segundo ele traz do do artigo sétimo perdão ele traz a questão da inviolabilidade do fluxo de comunicações e no terceiro especificamente em relação às comunicações privadas armazenadas então acho que isso que acaba também só potencializando esse debate e aí fazendo o correlata é em relação a a dispositivos de privacidade e de inviolabilidade de comunicações do artigo 5º da Constituição então acho que é isso que que acaba também reforçando essa discussão e por fim em relação às abordagens um ponto que eu chamo atenção né porque que que de certa maneira acabou sendo banalizar banalizar eu acredito que por toda por todas essas essas circunstâncias envolvendo aparelhos celulares em especial roubos e furtos a polícia passou a cadastrar os e-mails dos aparelhos subtraídos e essa é a primeira busca pelo menos oficialmente essa é a justificativa que se procura identificar o número do e-mail né dos aparelhos muitas vezes eles não estão ostensivos né às vezes numa bateria que está interna ou enfim precisa digital o hashtag o asterisco hashtag 06 hashtag e só para isso daí a gente entra numa discussão da vida de Miranda que é outra batalha nossa para tentar além não vou entrar na discussão entre as as divergências para ser eufemista entre polícia militar e polícia civil que a gente sabe a ideologia militar da militarização totalmente diferente da jurídica que é aplicada principalmente pela carreira jurídica de delegado que é qualificada pela formação policial com um viés totalmente distinto de não escolher o inimigo para abordagem então nem vou entrar nesse assunto para não me estender muito essas são as reflexões que eu gostaria de fazer agradeço muito mais muito a paciência e atenção de todos obrigado e agradecer muito ao doutor Rafael dizer que para nós é essencial especialmente em um congresso que se propõe a pensar direitos fundamentais do processo penal engajar as autoridades de investigação em especial a polícia e para nós é um prazer tê-lo no painel representando a polícia enfim e acho que ouvir os desafios e as demandas também faz parte de construir essas garantias que é o que a gente tem feito aqui quando a gente pensa pesquisa olhando para o dia a dia dessas investigações com isso eu queria palaçar a palavra então agora para o Rafael Custódio o Rafael também é advogado e coordenador do programa de violência institucional da Conectas Obrigado Bom, primeiro queria agradecer também o convite do professor Dênis nós temos aí conversado com o Telab alguns meses já sobre algumas iniciativas e acho que a pesquisa de vocês mostra como o caminho está absolutamente correto confesso uma dose de inveja porque eu pensei fazer essa pesquisa no passado não fiz então mas que bom o que vocês fizeram é cumprimentar a banca a mesa perdão e as pessoas aqui que apareceram bom eu deixei uma ideia de falar menos das questões técnicas processuais porque nós temos dois professores na mesa que tem essa capacidade muito mais acurada do que a minha e fala um pouquinho sobre sobre polícia e sistema de justiça a conectas para quem não conhece é uma uma gestão não governamental aqui de São Paulo e que trabalha com dentre alguns temas no marco da violência institucional com o controle da polícia e eu acho muito interessante o dado que a professora Gisele trouxe das dos índices de revistas pessoais 97% de 97 a 99% estatisticamente computadas e tem uma outra pesquisa que eu queria já colocar da professora Jacqueline Signoretto da UFSCar que ela estabelece que proporcionalmente essas pessoas revistadas são um número muito maior os negros é uma pesquisa que ela fez eu não lembro agora de cabeça a região mas no interior de São Paulo ela computou os os termos de abordagem justamente o nome que a polícia utiliza e comparou com o número de negros da região segundo dados do IBGE e conclui então que a polícia militar tem uma abordagem na sua opinião racista quando se fala da abordagem pessoal e acho que isso é o primeiro ponto que eu acho que era interessante a gente trazer porque eu sinto muitas vezes falta no debate do direito que a gente fala sobre normas e garantias como se a gente não vivesse no Brasil a gente vive no Brasil não é à toa que por exemplo o índice dos acordos da pista do Interlab em relação ao crime de fundo do acórdão é de 35% do tráfico de drogas e 8% da associação ao tráfico isso porque o sistema penal brasileiro hoje ele é basicamente uma estrutura gigantesca de combate ao tráfico de drogas é isso que serve o sistema penal basicamente dos 700 mil presos mais de 700 mil presos do Brasil que leva inclusive o Brasil a ser a terceira maior população castelada do mundo cerca de 30% são presos por crimes relacionados a drogas então você tem uma engrenagem gigantesca do sistema prisional do sistema penal para lidar no marco de uma guerra às drogas uma guerra que gera muito mais violência gera muito mais violação de direitos humanos do que garante supostamente a saúde pública que seria a grande finalidade dela é uma guerra atrasada hoje aqui alguns de vocês imaginam que já foram nos Estados Unidos ou pretendem um dia nos Estados Unidos hoje os Estados Unidos inteiro legalizou a maconha medicinal basicamente os Estados Unidos inteiro e cerca de 10 12 estados legalizaram a maconha recreativa por exemplo hoje por hoje os Estados Unidos você vai ter acesso a isso não me parece que lá seja um exemplo muito distoante da nossa realidade possível então é uma guerra atrasada e é uma guerra que tem um alvo preferencial e aí eu começo a dialogar um pouco com inclusive com a professora Gisela Diz quem é abordado pela polícia é o jovem negro em geral morador das periferias quem é alvo dos flagrantes vocês sabem que a maior agência de aprisionamento no país é a PM 90% dos presos do país são presos em flagrante pelas polícias militares dos Estados 90% desses 700 mil foram presos em flagrante pelas polícias militares fazendo ronda nas periferias dos grandes centros urbanos etc sempre com a justificativa do marco de guerra às drogas e o problema na minha visão para além da discussão sobre a própria polícia militar é como o judiciário avaliza essas ilegalidades porque são ilegalidades cometidas contra uma pessoa específica que é um jovem pobre negro e aí eu queria retomar uma outra decisão do Supremo para discussão que é o recurso extraordinário 603-616 de Rondônia do ator de Marmentes que é aquela decisão célebre não sei se todos acompanharam sobre a inviolabilidade do domicílio né o caso chega no Supremo Tribunal Federal porque enfim de Rondônia teria havido uma denúncia anônima e a polícia militar gosta de usar a expressão denúncia anônima né para justificar as suas barbaridades né a gente sabe como é que é mas achei muito curioso que a professora Jaqueline colocou a questão do presunção de consentimento como argumento né que é quase hilário se não fosse triste né o que que é o consentimento do jovem na periferia abordado pelo PM né a gente imagina como é que é o consentimento dele em fornecer a senha é mas nesse caso de Rondônia então houve uma denúncia anônima de tráfico de drogas estaria tendo transporte de um ponto A um ponto B a Polícia Militar aborda esse carro de fato tinha drogas no carro e aí há o franqueamento né também a gente já conhece como é que funciona o franqueamento do domicílio dessa pessoa para a Polícia Militar a Polícia Militar isso à noite né também exceção constitucional encontra na casa da pessoa mais uma quantidade X de drogas uma quantidade até relevante e o caso o caso tem uma preliminar da Defensoria Pública alegando a nulidade por conta dessa busca e apreensão dessa invasão de domicílio no período noturno que não teria se justificado etc e tal e o Supremo Tribunal Federal então tem uma chance e a gente acompanhou com bastante expectativa de estabelecer regras e parâmetros mais claros para esse tipo de de flexibilização de uma garantia fundamental mas não o fez né infelizmente por maioria o voto vencido do Marco Aurélio que eu até faço queria dar uma lida aqui é que na verdade desde que o agente policial justifique depois a posteriori tá tudo bem né então e o Marco Aurélio faz um apelo o Marco Aurélio tem essa fama de ser voto vencido ele foi voto vencido aqui ele fala o seguinte então o próprio juiz desculpa o que receio é que a partir de uma simples suposição se coloque em segundo plano uma garantia constitucional que é a liberdade de domicílio de domicílio o próprio juiz só pode terminar a busca e apreensão durante o dia mas o policial pode a partir da capacidade intuitiva que tenha ao invés de recorrer à autoridade judiciária simplesmente arrombar a casa e é isso né o Supremo Tribunal decidiu isso o juiz o juiz precisa se ater à disposição de fundamentar sua decisão um requisito constitucional durante o dia mas a PM não a PM pode invadir a casa das pessoas e isso ela justifica depois né é e aí esse é o primeiro acho que vamos lembrar então do que nós estamos falando no Brasil segundo ponto a Conectas fez uma pesquisa no passado chamada tortura abrinada a gente monitorou as audiências de custódia no Fórum Plinal da Barra Funda para quem não conhece a audiência de custódia é a previsão que o CNJ criou depois o Supremo confirmou na DPF 347 que obriga o preso preso em flagrante ser apresentado a um juiz em 24 horas para esse juiz decidir logo né se a pessoa precisa ficar presa ou não né não analisa mérito não tem uma discussão do mérito da acusação é um controle da da legalidade do flagrante e se vai decretar prisão preventiva ou não mas também tem aí é o ponto uma importante função que é avaliar se a pessoa foi vítima de maus tratos ou tortura ou de violência no momento do flagrante né porque qual que é a ideia se eu sou policial eu tô prendendo a pessoa eu sei que essa pessoa vai ser apresentada para um juiz em 24 horas eu vou não vou agredi-la porque isso vai ficar evidente eu vou poder sofrer uma represália é e nós identificamos em três meses quatrocentos relatos de pessoas presas relatando terem sido vítima de violência policial de quem da PM do flagrante aquela PM lá e em um terço dos casos vejam a gente só separou casos em que uma pessoa relatava a violência ou que estava nítida a violência de pessoas que chegavam sangrando de uma abordagem policial né desses cerca de quatrocentos casos em um terço o juiz da audiência não tomou providências alguma alguma a mesma pessoa relatando a violência policial ou ela apresentando marcas né o Ministério Público presente na audiência em quase a totalidade o índice é de setenta e cinco por cento passa a atuar desacreditando o relato da pessoa então você ah mas você deve você deve ter caído você não caiu acho que não se machucou por que o policial vai fazer isso com você ou seja né intimidando a pessoa que já tem já tem que ter uma certa coragem para você denunciar um policial que está do seu lado né que te agrediu e foi instaurado desses quatrocentos casos foram instaurados inquéritos policial para averiguar a prática da violência em um em um caso dos quatrocentos que a gente identificou então vamos lá retomando um posso invadir a casa das pessoas à noite posso invadir não a nossa casa né eu sempre brinco uma imperdiz imperdiz não vai ter invasão de domicílio à noite né não vai ter um então o sistema de justiça permite que se invada a casa à noite das pessoas desse morador em geral da periferia jovem pobre negro não tutela a integridade física das pessoas do flagrante a pesquisa da turma dominada mostra isso e agora o interlab descobriu que ela não tutela o judiciário também não tutela o sigilo das comunicações dessa pessoa jovem pobre negro que é preso preso em flagrante né e eu queria insistir que é sempre no marco de estatisticamente falando proporcionalmente falando de uma guerra às drogas de uma guerra atrasada de uma guerra que privilegia a violência e o combate contra uma população específica da sociedade né é eu acho que é importante a reflexão juntando esses três três elementos é que indica um judiciário que valida ilegalidades desde que perpetrados contra uma camada específica da população e o problema acho maior é que ao longo prazo é esse judiciário se transforma num meio de incentivador dessas práticas da perpetuação dessas práticas né acho que isso ficou muito óbvio quando a gente fez essa pesquisa da tortura é que o policial a partir do momento que ele percebe que ele pode continuar assim agindo violentamente porque não vai haver nenhum tipo de apuração na agência de custódia ele vai fazer isso pra sempre né é o pior com a legitimação do sistema de justiça ele sabe que o juiz deixa ele sabe que o promotor é aliado dele né é pra terminar é num certo sentido não me surpreende né pra quem trabalha com sistema prisional quem trabalha com polícia não me surpreende muito essas as os achados da pesquisa é até pra confirmar é faz 15 dias um juiz Roberto Corsione filho foi condenado a pena de censura pelo tribunal de justiça de São Paulo porque ele era aspas garantista demais né não sei se vocês conhecem esse caso cerca de 2, 3 meses atrás foi o caso da Kenaric uma desembargadora do tribunal de justiça que foi condenada a pena de censura porque ela era aspas garantista demais então o tribunal de justiça que que se sente confortável em reprimir juízes que cumprem a constituição não me surpreende que seja um tribunal de justiça que valide legalidades por parte da polícia era só essas considerações que eu queria fazer obrigado obrigado Rafael eu vou abrir para perguntas não sem antes fazer uma espécie de apanhado colocar algumas questões e tomar um outro dado enquanto vocês perdem a timidez para eventualmente fazer questões e uma coisa que eu queria colocar é a própria composição dessa mesa ela reflete um pouco dos objetivos que a gente tem com o congresso aqui então acho que isso fica claro um pouco nos resultados da pesquisa que tentar mudar ou tentar trabalhar essa realidade é uma coisa que exige o engajamento de vários setores diferentes né então de um lado das autoridades de investigação que são aquelas que têm as práticas e que podem promover cursos de formação de capacitação pensar essas garantias dentro das suas práticas institucionais então esse é um lado importante de outro lado pensar como é que as organizações da sociedade civil podem trabalhar fazendo pressão e exercendo escrutínio em relação a essas práticas e políticas pensar como a academia pode contribuir para esse debate e isso eu acho que é essencial e uma das principais mortes aqui do congresso o congresso é tentar estimular a produção acadêmica em relação a esses temas então a gente tem pouca coisa produzida em relação a essas garantias essas balizas nesses contextos e o congresso é uma tentativa de fomentar que esses debates aconteçam e consubstanciá-los em a produção acadêmica de qualidade para que isso sirva de insumo não só para o judiciário mas para as autoridades e para quem quer que acompanhe esse debate então os anais fazendo um merchan aqui do nosso lado também na verdade essa tentativa de consubstanciar essa produção em um material que possa servir para enfim para a atuação dessas dessas autoridades e para pensar essas garantias então todo ano quando a gente fizer o congresso a ideia é que ele seja anual a gente vai lançar os anais do congresso anterior então a gente está lançando do ano passado e no ano que vem vai lançar o desse ano e aí queria voltar a um ponto que eu acho que é também essencial em relação ao crime do judiciário então ontem a gente teve a oportunidade de ouvir a doutora Kátia Janguta que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ela falava sobre a opinião dela e a posição dela em relação a esses tipos de casos e hoje com a pesquisa a gente viu que ela é uma posição bem minoritária em 73% dos casos resgatando assim as conclusões para a pesquisa nas situações de flagrante o judiciário considera essa prova como ilícita em metade dos casos das abordagens policiais por mais que tenha uma queda eu ainda acho extremamente alto essa prova também é avalizada pelo judiciário então aí pensar um pouco como o crivo judicial que é em geral uma das principais garantias que se coloca num sistema de persecução criminal como também é importante avaliar a qualidade e o rigor desse crivo judicial então se a gente olha para os dados da pesquisa a gente vê que por mais que essa prova vá ser apreciada pelo judiciário a legalidade ou não dessa prova vá ser apreciada pelo judiciário o posicionamento do judiciário nesses casos ser leniente em relação a obtenção dessas provas dessa forma sem mandado judicial suscita bastante preocupação especialmente quando a gente vê alguns argumentos bastante complicados como o da presunção de consentimento que a Jaqueline explorou um pouquinho na exposição dito isso eu queria abrir para perguntas eu sei que a gente está um pouquinho atrasado e aí logo depois a gente faz um intervalo rápido e já inicia o segundo painel de debates mas eu queria abrir para perguntas ou reações em relação tanto aos dados da pesquisa quanto às exposições que foram feitas aqui temos perguntas? todo mundo tímido? nenhuma inquietação? a gente pode falar no café então a gente faz um intervalo rápido agora de 10 minutos e depois a gente volta para o painel seguinte tem uma pergunta? ou não? não? então tá bom vamos para o café e em seguida a gente volta obrigado gente 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 Paulo e a ideia desse painel como eu disse é discutir algumas questões ligadas às prerrogativas de acesso a dados armazenados sobre tudo dados armazenados em nuvem e a gente vai fazer isso através de um caso fictício que a gente elaborou e enviou previamente aos três para que a gente trabalhe alguma dessas questões e eu vou pedir para que eles façam uma apresentação inicial de uns 10 a 15 minutos sobre comentários gerais do caso eu vou ler o caso e depois apresentá-los mas desde já queria agradecer a participação deles e dizer que ao final do debate do caso a gente também vai abrir para perguntas então se tiverem e sugerem questões não deixem de trazê-las para o debate no final então na verdade o caso fictício eu vou ler e vocês vão ver que ele suscita várias questões complexas e aí a gente sai um pouco do tema da abordagem policial que é um pouco que a gente vinha discutindo com a pesquisa interante leve e parte um pouco para uma discussão mais robusta a respeito de prerrogativas e garantias aplicáveis às outras etapas e fases da persecução criminal então eu vou ler aqui o caso que eles receberam antes e aí a partir do caso a gente vai trabalhando essas questões do museu de arte de São Paulo mas teve uma de suas principais obras a pintura retirantes de Cândido Portinari furtada na última segunda-feira quando fica fechada para visitação as câmeras do sistema de segurança do museu estavam sendo substitutas por outras mais novas e portanto encontravam-se desativadas com poucas pistas sobre os autores do crime a polícia decide recorrer à tecnologia para tentar recuperar a obra do artista brasileiro solicita então judicialmente que as empresas A1, P2 e C3 grandes empresas do setor de internet forneçam dados sobre todos os usuários que tenham estado a até 700 metros do museu no dia do crime históricos de busca dados de contas de e-mails e os registros de acesso a elas listas de locais salvos em serviços de mapas e localização e as fotos tiradas tudo dos últimos 45 dias a polícia sabia que um crime como esse demandava planejamento e estava segura de que com isso poderia obter informações valiosas para identificar os principais suspeitos de posse das informações fornecidas pelas empresas mediante a ordem judicial a polícia elaborou uma lista de 37 suspeitos pessoas que haviam feito buscas envolvendo o nome do artista ou sobre o museu que tinham fotos de obra de arte ou que tinham visitado galerias de arte nos últimos 45 dias solicitou então judicialmente que as mesmas empresas entregassem o conteúdo das comunicações realizadas por e-mail desses 37 suspeitos para que pudesse identificar o autor do crime a empresa A1 que tem representação no Brasil atendeu a solicitação a empresa B2 que também tem representação no Brasil contestou o pedido e se recusou a fornecer as informações tendo sido multada em 3% do seu faturamento no país pelo descumprimento da ordem já a empresa C3 que não tem representação no país alegou não estar sujeita à legislação brasileira e que o pedido teria que ter obedecido o procedimento do decreto 3810 de 2001 que prevê um acordo de assistência judiciária em matéria penal entre Brasil e Estados Unidos emilates diante da recusa no cumprimento da ordem o serviço de e-mail da empresa foi bloqueado em todo o território nacional então esse é o caso fictício que a gente enviou aqui para os palestrantes e aí eu vou pedir para o Marcos Paulo Veríssimo que é professor aqui da faculdade começar comentando o caso eminentemente do ponto de vista do direito constitucional e a pergunta que eu proporia como norte dos comentários dele é se é possível tratar todos como suspeitos como acontece aqui nesse caso então na tentativa de solucionar o caso a polícia vai lá então e pede que se tenham acesso a dados de todas as pessoas que passaram perto do museu naquela segunda-feira até 700 metros do museu e aí acho que essa questão inicial para abrir um pouco as discussões desse caso é essa a gente pode tratar todo mundo como suspeito em nome da segurança pública então com a palavra Marcos Paulo Muito bem obrigado Denis eu queria em primeiro lugar agradecer a você e a Marta pela gentileza do convite enfim eu sou um cara curioso adoro me enfiar em coisas que eu não conheço adoro quando me chamam para falar sobre coisas que eu não faço a menor ideia então para mim a Marta tem feito isso com alguma regularidade agora professor deles também então eu estou aqui me divertindo para chuchu para além disso enfim é um prazer enorme ver coisas legais estarem sendo feitas na faculdade não é todo dia que a faculdade nos dá alegrias ela dá mais alegrias ainda do que tristezas mas ver gente jovem interessada fazendo coisas bacanas é sempre muito legal o trabalho de vocês na internet lá é um trabalho que eu super respeito adoro poder chamar estou ficando meio velho já poder chamar de professor gente que eu vi aluno então professor é também um prazer isso especialmente quando é gente boa fazendo coisa legal então é um prazer enorme estar aqui com a Anamara e com o Marcel também é um baita prazer acho que o Marcel foi da minha turma não se via já faz um tempinho bom vamos tentar então falar do que eu não conheço e responder a sua pergunta eu acho que a resposta mais direta e evidente é não quer dizer não não pode a ideia o constitucionalismo ele começa né historicamente com uma tentativa de reação justamente a isso ao arbítrio estatal entre outras esferas no âmbito da da persecução penal né lá na Inglaterra as proteções contra prisões não fundamentadas e etc são da origem do constitucionalismo né uma das primeiras clausas a ideia do processo legal nasce justamente nesse contexto é agora eu acho que a pergunta importante aqui é é é outra né não posso tratar como todo mundo mas isso significa exatamente o que né quer dizer exatamente o que é que o estado pode ou não pode fazer quando a situação de alguma maneira envolve a privacidade das pessoas né ou colocando isso de outra maneira qual é um conteúdo razoável que a gente pode dar ao princípio constitucional da privacidade né e quais os desdobramentos é que esse conteúdo pode vir a ter no âmbito da investigação penal isso é uma uma pergunta complexa que pode ter respostas muito diferentes é acho que diferentes tradições constitucionais tem dado também respostas diferentes a essa pergunta é então se a gente pegar é por exemplo uma certa tradição recente europeia ligada à proporcionalidade é ela e é isso que isso foi colocado mais cedo pela professora Gisela ela pode nos dar uma resposta muito pouco manejável né ou seja depende a privacidade em tese é na formatação tradicional do princípio da proporcionalidade eu considero a privacidade um direito fundamental é e deveria considerá-la portanto na maior extensão possível antes de possíveis restrições a privacidade protege o meu interesse de de guardar para mim absolutamente tudo que diz respeito à minha pessoa né inclusive eventualmente o fato de eu estar aqui falando para todos nós não é quer dizer eu posso estar falando em público está sendo filmado mas eventualmente eu posso ter algum interesse de preservar essa informação de terceiros né uma coisa tão ampla esse ponto é mas é um direito que é passível de restrição né ele o contorno concreto da privacidade vai ser determinado pelas condições fáticas e jurídicas de uma determinada circunstância né então eu vou considerar esse direito assim amplamente mas vou compreender que ele pode ser restringido em virtude de diferentes interesses ou valores que o estado por exemplo queira proteger né segurança pública política judiciária etc etc e aí vou fazer lá os testes que são recomendados um teste de adequação de necessidade ou seja a medida que restringe a minha privacidade ela é adequada ao fim a que se presta então se eu pensar que quer dizer eu pedi a informação de todo mundo que teve 700 metros é adequado pra pra eu conseguir a informação que eu é adequada existe uma relação lógica né racional entre as duas coisas ela é necessária ou seja eu não conseguiria fazer a mesma coisa ter o mesmo resultado com menos restritivo de privacidade em princípio me parece que sim também bom então a gente vai pro último estágio que é o teste de proporcionalidade em sentido estrito eu vou ver o quanto o meu direito à privacidade está sendo sacrificado aqui qual a relevância do interesse na segurança pública do outro lado vou fazer um juiz de ponderação tem muita crítica isso né há enormes críticas a esse uso da proporcionalidade isso demoraria muito tempo não daria tempo da gente fazer aqui quer dizer uma delas diz respeito ao caráter muito errático desse último estágio né e e e muito pouco propício a formar uma jurisprudência né então eu vou discutir aqui vou chegar a uma conclusão sobre qual é direito ou interesse tem mais peso e vou dizer pode ou não pode né e aí no limite das coisas esse é o juízo do Marcos acerca do peso dos direitos né cada um de nós quatro pode ter outro né e mesmo do Marcos é o do Marcos no caso do retirante do MASP né daqui pra depois a gente tiver o caso do Miró talvez seja outro né porque as circunstâncias fáticas mudam então pô como é que eu lido com um negócio desse é muito complicado né é muito difícil é que outras alternativas tem já se mencionou também na mesa anterior um pouco o que fazem os americanos não é só nisso mas em outros vários âmbitos a tradição constitucional americana ela é é mais focada na ideia de categorias né então eu vou tentar criar gavetas categorias em que eu encaixo as coisas né então discriminação discriminação do que né discriminação com base em raça ah então essa caixinha aqui eu aplico um teste tal ah não discriminação com base em gênero então é outra caixinha um outro teste eu tendo a gostar mais desse tipo de de abordagem acho que ela cria uma jurisprudência que é mais aderente a noção de estado de direito né ou seja as situações são previamente reguladas e a jurisprudência vai refinando isso no caso de direito penal em especial isso pra mim parece central até onde eu sei quer dizer um pouco os testes que são usados por eles pra aplicação da quarta emenda tentam fazer duas grandes perguntas né quer dizer primeiro existe uma violação ao direito à privacidade né essa é uma pergunta não simples não muito trivial de responder quer dizer dadas as circunstâncias concretas ali do caso existia uma expectativa legítima das pessoas de que a informação em questão não fosse dada a público não estivesse pública né essa é a primeira pergunta supondo que exista né havia uma expectativa legítima de privacidade aí eu faço uma espécie de um teste mesmo de de balance né quer dizer existia uma justa causa para o estado violar quer dizer eu suponho então que a privacidade é um grego que pode ser passível de restrição pode ser mitigado ou ceder espaço a razões de política judiciária de segurança pública etc mas é preciso que haja uma razão para isso né quer dizer uma razão específica ligada a uma determinada pessoa um motivo suficientemente forte para que o direito de privacidade daquela pessoa seja afastado de uma dada circunstância acho que esses são bons parâmetros a meu ver se eu fosse aplicá-los aqui para o caso que tipo de pergunta acho que eu não tenho as soluções mas eu teria algumas perguntas né que tipo de perguntas interessantes poderiam aparecer é eu estar ou não estar a 700 metros do MASP é uma informação cuja proteção se enquadra no âmbito do meu direito de privacidade ou seja por isso que eu usei agora a pouco o exemplo de eu estar aqui falando todo mundo está me vendo quer dizer se eu estou ou não estou ali no MASP em tese eu estou andando na rua eu tenho a expectativa legítima de que a informação de que eu estava perto do MASP seja resguardada pelo meu direito à privacidade se eu tivesse será que seria legal por exemplo o monitoramento por câmeras monitoramento por câmera diferente da obtenção da informação do meu paradeiro junto por exemplo as empresas de celular que fazem essa triangulação por meio das antenas ou empresas de internet que tem informação com base no meu GPS primeira pergunta né eu até acho que é diferente sim mas acho que essa seria uma pergunta importante e a segunda pergunta isso especialmente sobre o paradeiro óbvio que aqui no caso tem muito mais coisa tem foto, tem busca no Google etc aliás será que existe uma expectativa legítima de privacidade em relação as buscas que eu faço nos mecanismos de busca no meu computador dado que nada é menos privado que isso todo mundo sabe qual é o meu IP e tal acho que as pessoas até tem uma grande expectativa de privacidade em relação a isso ainda que a privacidade de fato não exista mas essas são as perguntas e acho que a outra é havia justa causa né esse motivo suficientemente forte para um juiz autorizar a quebra da privacidade se é que havia alguma privacidade das pessoas nos dois momentos em que isso aconteceu primeiro genericamente todo mundo estava perto acho que eu deveria suspeitar que não né mas essa é uma pergunta importante depois das 37 pessoas 37 pessoas pelo simples fato de terem estado perto do MASP e terem feito buscas sobre o Portinari quer dizer isso é razão suficiente para eu autorizar aí sim a invasão da de informações ligadas à comunicação dessas pessoas tem eu conheço vários casos por exemplo de denúncia anônima em que as leções e as provas subsequentes são anuladas a denúncia anônima não é fundamento suficiente para justificar por exemplo uma busca e apreensão ou uma interceptação telefônica que depois gera prova prova será que assim essa informação que eu coletei das 37 pessoas é muito diferente de uma denúncia anônima ela tem um nexo suficiente de suspeita em relação aquelas 37 para justificar a quebra do direito de privacidade enfim acho que essas são algumas das coisas que me viriam a cabeça para tentar tornar um pouquinho mais concreta a resposta ou posso tratar todo mundo como suspeito? acho que não mas posso tratar esses 37 ou quem esteve perto do MASP? Ótimo, obrigado Marcos Paulo acho que são ótimas perguntas para a gente começar a pensar sobre esse caso e até essa conversa e aí eu queria passar então agora a palavra acho que para a Ana Mara Ana Mara Osório Silva é procuradora do Ministério Público Federal é doutorando aqui na faculdade de Direito Internacional uma grande estudiosa entendedora dos programas de jurisdição e acho que ela vai ter muito a dizer sobre esse caso e as diferentes demandas também das autoridades de investigação que lidam no dia a dia com a necessidade de investigar crimes e até acesso a dados variados e nesses contextos desafiadores então a palavra Ana Mara Agradeço Denis pelo convite professora Marta, Jaque, Chico por estar aqui fazendo parte dessa mesa super agradável o Ministério Público nós também temos atuação em alguns crimes muitos crimes de cibernéticos que nós chamamos que tenham relação com as convenções internacionais especialmente pedofilia e racismo então via de regra e diariamente nós nos deparamos com essas questões relacionadas à cooperação isso precisa, não precisa qual que é o determinamento que vai aplicar, qual a jurisdição e foi em função disso que comecei a me questionar que muitas das discussões elas não tinham um pouco de profundidade na questão da jurisdição a gente sabe que o tema é um conflito de jurisdição mas eu quis estudar um pouquinho mais além para me dedicar melhor então eu estabeleci a partir do convite do Denis algumas premissas primeiro momento o Direito Internacional Privado hoje que é a sua nova tendência ele tem uma outra roupagem ele se dedica bastante à cooperação internacional e se dedica muito ao conflito de jurisdição antigamente se falava muito em conflito de normas também, esses são os três nichos, podemos dizer assim do Direito Internacional Privado conflito de normas, conflito de jurisdição de jurisdições e cooperação internacional alguns autores também agregam a parte da nacionalidade ou que chamam também direito de estrangeiros que a gente prefere tratar da nacionalidade então, a partir do caso tentei estabelecer algumas premissas que dizem respeito à jurisdição a primeira delas seria o que? o estudo da jurisdição internacional ele se subdivide em jurisdição originária e uma jurisdição indireta tem gente que fala também em competência mas a maioria dos autores prefere o termo jurisdição porque está se tratando do poder, dever de exercer a jurisdição e não da competência que é a organização interna de cada estado a jurisdição então, vamos dizer assim, direta é aquela em que cada ordenamento estabelece quando vai agir, quando vai atuar quando seu poder judiciário vai poder exercer a jurisdição isso está previsto nas normas internas nacionais de cada estado no nosso caso estão previstas a partir do antigo 21 do Código de Processo Civil já que a gente está tratando, vamos dizer assim porque muitas das normas sobre jurisdição elas estão espalhadas hoje nós temos na lei de introdução as normas do direito brasileiro que falam um pouco sobre a aplicação do direito brasileiro temos no Código de Processo Civil e também no Código de Processo Penal mas basicamente quando a gente fala de jurisdição e de direito internacional privado a gente se reporta ao Código de Processo Civil para ver onde que o Brasil estabeleceu as suas bases jurisdicionais o Código de Processo Penal ele é muito simples se o fato foi que o criminoso foi praticado aqui como exemplo do... como o nosso exemplo é aqui que tem que ser exercida a jurisdição brasileira mas a questão ela vai um pouco mais além e por isso então a gente tem que tentar tentar estabelecer essas premissas a jurisdição indireta ela está em qual temática? ela está na temática da cooperação internacional ela está na temática da homologação de sentenças estrangeiras significa o que? quando vem uma sentença de um outro estado por exemplo Brasil ele pode analisar se aquele estado possuía ou não jurisdição sobre aquela matéria e homologar ou não essa sentença estrangeira por exemplo se o Brasil estabeleceu jurisdição exclusiva para tratar do caso como nós temos no Código de Processo Civil ele jamais vai homologar uma sentença estrangeira porque ele não vai permitir que o outro estado tenha proferido uma sentença quando ele em Brasil tinha que julgar aquele caso então tanto a jurisdição pode ser estabelecida na parte direta quanto na indireta quando a gente fala de cooperação que é um pouco aqui o nosso exemplo estamos tratando de cooperação internacional a outra premissa a segunda premissa que nós podemos estabelecer é que nenhuma a jurisdição ela só pode ser determinada se houver um elemento de estranidade ao contrário do censo não existe jurisdição de um estado de um país sem qualquer elemento de estranidade o que que é o elemento de estranidade? é um vínculo o vínculo que liga o fato àquele país e quando a gente fala de elemento de estranidade e por isso o conflito de jurisdição é porque existe mais de um vínculo ligando a mais de um ordenamento jurídico por exemplo a pessoa é nacional a prova está no estrangeiro o fato foi praticado no Brasil tem um bem que está lá fora a pessoa está presa lá fora a pessoa está presa aqui dentro então são esses elementos de estranidade que fazem determinar a jurisdição sem qualquer elemento de estranidade a jurisdição deveria ser afastada por exemplo alguns exemplos no direito internacional teve o caso de 2012 julgado pela corte internacional de justiça do ditador do Chad ele fugiu e foi para o Senegal e ele era acusado de vários crimes a Bélgica com base no princípio da justiça universal quis estabelecer a jurisdição universal sobre o fato e julgar o ditador do Chad a corte internacional de justiça entendeu que a Bélgica não tinha nenhum elemento de estranidade que tivesse a ver com o caso porque ele estava preso no Senegal e a Bélgica só poderia, a Bélgica ou qualquer outro país com base no princípio da jurisdição universal só poderia estabelecer jurisdição se o Senegal não fizesse cumprir a justiça se o Senegal não processasse o ditador do Chad como ele estava lá preso não processasse ou não extraditasse então foi esse o pressuposto outros casos interessantes de falta de elemento de estranidade por muitos anos os Estados Unidos através de uma legislação própria ditada em 1700 que é o Alien Tort Act ele por uns 30 anos ele estabelece foi uma jurisprudência muito consolidada nos Estados Unidos dizendo que qualquer violação de direitos humanos cometida fora dos Estados Unidos e contra inclusive um estrangeiro não era nem contra um norte-americano contra um estrangeiro fora dos Estados Unidos mas que tivesse alguma participação de uma empresa americana poderia ser indenizável através da justiça norte-americana e assim foram por muitos anos os Estados Unidos promovendo justiça dentro do seu território para fatos que aconteciam fora do seu território isso a justiça começou a mudar um pouco no caso que o Bell contra a Shell a Shell foi acusada na Nigéria fora dos Estados Unidos por massacre a vários nigerianos e esses nigerianos se reportaram à jurisdição americana com base no no Alien Act e mas foi negado à jurisdição porque disse não existe um elemento de estabilidade tão forte ele precisa antes ter uma denegação de justiça onde foi praticado o ato para que venha para os Estados Unidos e muito recentemente o caso Chevron no caso Chevron foi a mesma coisa foi uma não sei se vocês conhecem o caso Chevron é recente há pouco tempo se tentou homologar a sentença estrangeira do caso Chevron no Brasil e não se conseguiu né no caso Chevron foram 400 acho que 80 mil e 40 foi uma extensão imensa de floresta amazônica ligando Equador, Peru que foi destruída né por conta da exploração do petróleo no Equador e algumas comunidades indígenas foram afetadas e as comunidades indígenas em 1993 entraram com base nesse Alien Tort Act dos Estados Unidos com pedido de indenização nos Estados Unidos porque a Chevron tinha origem nos Estados Unidos, constituída lá e e se decidiu que não né que primeiro deveria existir uma jurisdição equatoriana onde foram os fatos praticados então o Equador processou né a Chevron e obteve uma sentença de mais ou menos uns 9 bilhões de dólares só que essa sentença ela tentou ser homologada onde o Chevron tinha bens ela não tinha mais bens no Equador tentou ser homologada nos Estados Unidos no Canadá na Argentina e no Brasil por último no Brasil não conseguiu ser homologada por outros fatores também inclusive envolvimento ou alguns fatos de corrupção que teriam ocorrido no Equador então isso são os elementos de estranidade e a possibilidade de se negar a jurisdição pela falta de vínculo com o território que profere a sentença a a outra premissa a terceira premissa é qual para ele saber se a jurisdição a regra é a territorialidade conduta praticada no país ou a pessoa está no país existe exceção que é extraterritorialidade o que significa extraterritorialidade você alcança a sua jurisdição através do normativo interno estabelecendo jurisdição para fatos que foram praticados no exterior por que que é uma exceção para o direito internacional? porque antigamente se entendia que era possível estabelecer jurisdição alcance da jurisdição para qualquer mas estava o estado no seu reglamento interno estabelecer isso foi julgado assim em 1928 pela Corte Permanente de Justiça Internacional no caso Lotos talvez vocês conheçam que é um caso muito muito falado dentro da disciplina de Direito Internacional que envolveu uma colisão entre dois navios da França e da Turquia e a Turquia e a França discutiam a jurisdição e aí no caso Lotos de 1928 a Corte Permanente que foi substituída então depois pela Corte Internacional de Justiça ela entendeu que se não houvesse uma regra proibindo uma regra internacional proibindo a extraterritorialidade ela poderia ser praticada e ela seria praticada com base no costume internacional essa regra não existe mais esse entendimento não existe mais ele passou a mudar através de outros julgados pela Corte Internacional de Justiça que é o Barcelona Tracto recentemente também teve outro e que passou a dizer o que? a extraterritorialidade ela é proibida ela só vai ser exercida com base no costume internacional se as normas de direito internacional inclusive o costume permitirem por que isso? e aí tem um texto do Arroio muito interessante que fala quais são as razões para se estabelecer jurisdição existem várias, mas hoje principalmente econômicas e a gente tem que abrir a mente para poder tentar enxergar isso falando de internet ou de provedores ou de tecnologia o Brasil é o quinto mercado no mundo por que que os Estados Unidos por muito tempo permitiu que se entrasse com ações nos seus países? porque isso movimenta dinheiro pense o quanto que se arrecada no judiciário não é só isso você transforma sua praça, seu mercado numa praça de litígio arbitragem isso tudo é movimento de dinheiro e fomenta a economia do país então o texto do Arroio ele é interessante porque ele te tira da caixa ele diz não existem fundamentos jurídicos que fazem o Estado, um país estabelecer jurisdição mas também existem fundamentos econômicos existem fundamentos de soberania e aí o argumento puro de soberania que no meu modo de ver não tem que existir a não ser que seja para a proteção do seu nacional mas um argumento puro e simples de soberania porque eu quero exercer a jurisdição no mundo inteiro sem nenhum approach, sem nenhum elemento de conexão eu acho que é discutível então sobre esses aí finalizando quais seriam então os fundamentos para se estabelecer a jurisdição a regra, a territorialidade a proteção aos nacionais e aí quando a gente pensa também em extraterritorialidade se vai se descobrir que a proteção aos nacionais ela veio de onde? por exemplo eu posso exercer a jurisdição na parte criminal mesmo quando um nacional meu comete crime no exterior, no estrangeiro por quê? porque é proteção do meu nacional antes eu quero processar o meu nacional até porque eu não extradito nacionais então eu quero, como eu não extradito nacionais eu, Brasil, quero processar o meu nacional que praticou o crime lá fora então é uma questão de proteção dos nacionais mas qual é a base para essa proteção? é a não discriminação há muito tempo com a colonização quando a gente pensa assim os movimentos migratórios eles geravam o quê? eles geravam que a pessoa tivesse que se estabelecer no território e às vezes ela não era compreendida ela fazia parte de outra religião, de outra raça e sofria discriminação então a extraterritorialidade do país ela foi muito construída com base nisso para você proteger o seu nacional e daí vem a proteção diplomática que é estudada no direito internacional público por isso você estabelece proteção diplomática aos consulados as embaixadas e também por um tempo se também falou nos nacionais e aí a gente transfere para o seguinte para os dias de hoje para as empresas indo para o exemplo sem nenhuma pretensão de tentar construir uma solução acho que o contrário, a gente tem que tentar desconstruir algumas regras para construir depois as vezes se observa alguns países tentando ter esse alcance de jurisdição por conta de que suas empresas são constituídas no seu território quando se trata de multinacionais de grupos econômicos grandes e que não me parece que estão sofrendo nenhum tipo de discriminação no território onde estão estabelecidos ao mesmo tempo de outra parte nós temos o que é esse caráter de internet a proteção dos indivíduos dos seus dados do consumidor mas por isso a jurisdição brasileira se estabelece e diz tem jurisdição no Brasil qualquer demanda que diga respeito ao seu consumidor é uma questão de proteção e na seara internacional está se aceitando essa proteção do consumidor a proteção nacional do seu consumidor a Europa está fazendo isso com a proteção de dados o Brasil fez isso com o marco civil então são só essas questões a gente agora indo para a cooperação internacional são três os questionamentos aí se a pessoa jurídica tem representação no Brasil me parece que com o marco civil com a lei de introdução às normas do direito brasileiro pode ser exercida a jurisdição aí e não teria necessidade nenhuma a gente vai para a jurisdição indireta nenhuma da decisão brasileira ser reconhecida no exterior não, porque a jurisdição pode ser brasileira e quem não tem representatividade no Brasil pode também se pensar no lado alguns falam que aí sim teria necessidade treinando da incidência do TK3 810 da cooperação internacional porque não tem escritório aqui mas até isso pode ser estudado porque até a questão da territorialidade no ambiente da internet ela é difícil porque o dado ele está na nuvem ou você vai confiar onde o dado está tem amigos meus de algumas empresas multinacionais falando tem locais que a gente não pode nem dizer onde o dado está não é nem questão de onde o dado está na nuvem ele está no lugar que a gente não pode dizer porque é questão de segurança nacional e como eles se misturam vamos fazer uma perícia sobre isso para saber onde está o dado mas essa perícia está sob controle de quem? onde está o dado? a empresa então estabelece sua jurisdição e a gente começa a ir para o lado de uma discussão do direito internacional mas também que é um fórum shopping a empresa pode estabelecer sua jurisdição de acordo com onde colocar o dado ah, eu não quero colocar o dado no Brasil vou colocar nos Estados Unidos e garantir sempre a minha jurisdição aqui eu quero colocar na Irlanda vou garantir sempre a minha jurisdição lá onde está o dado? será que esse elemento de estranidade de onde está o dado é o correto para estabelecer a jurisdição? será que talvez não seria onde está o usuário? ou, aí podemos pensar em vários por isso existe conflito de jurisdição nessa matéria por quê? porque pode ser onde está o dado? onde está o usuário? onde está a empresa construída? onde está o controle da empresa? o headquarter da empresa? onde estão os escritórios dessa empresa? onde estão os escritórios dessa empresa? então, a gente pode multiplicar isso e pelo menos 10 dedos estão nas nossas mãos e se a gente colocar isso no melhor mercado, hoje, econômico podemos multiplicar por muito mais porque vai muita gente querer estabelecer a jurisdição sobre isso então, acho que seria mais ou menos a última questão, que é a do GAMILAT tem gente que entende sim que poderia ter cooperação internacional mas outros entendem que como o serviço está sendo testado aqui ainda que não tenha escritório, ainda que não tenha representação o Poder Judiciário Brasileiro tem jurisdição sobre fora obrigada obrigada Ana Mara acho que foi um ótimo apanhado sobre as questões de jurisdição que nos afligem e que estão suscitadas parcialmente aqui no caso e eu tenho algumas questões depois que eu queria aprofundar mas, antes disso, acho que a gente deve ouvir o Marcel Marcel Leonardo é professor da FGV e é Conselheiro Sônio de Políticas Públicas do Google que acho que ele também vai ter muitas considerações interessantes sobre esse caso Marcel, tem a palavra Obrigado Denis, obrigado Marta tanto o Internet Live quanto a faculdade e as arcades por chamar a gente para ir mais esse debate o que eu me diverti vendo esse caso é que apesar de o Denis chamar ele de um caso fictício ele é extremamente real quer dizer, esse tipo de ordem genérica e assim indeterminada, vamos dizer assim, aparece com uma certa frequência e reflete uma tendência normal eu acho até da questão da investigação que é aquela lógica se a tecnologia permite algo, por que não solicitar esse algo? e toda vez que eu me deparo com esse tipo de caso eu não sei o que me assusta mais se é um magistrado que dá uma ordem genérica falando todo mundo que estava ali a 500 metros do crime me dá essas informações, fazer um Dragnet surveillance genérico ou se o fato de as empresas de fato terem essas informações todas serem capazes de fornecê-las e assim, tanto é que é engraçado que o caso nem parte da premissa de que os dados não existiriam as empresas nem alegam aqui em resposta, no caso fictício de que essas informações não seriam passíveis de serem disponibilizadas que não seria verdadeiro de fato, o setor aí de internet, as empresas têm essas informações todas tanto o sistema Android quanto o iOS para falar dos dois mais populares tem essa capacidade de saber sim quais eram exatamente os usuários que estavam a 700 metros do museu no momento do crime daí a discussão é, mas só por isso essas informações devem ser reveladas de forma organizada e estruturada para o Estado em nome da persecução penal que é um pouco o que foi abordado aqui então, queria só tirar da frente a questão da barreira tecnológica que ela de fato para esse caso infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista não existe então aí entra um pouco naquela discussão será que a gente, só porque algo é possível questiona se deveria pedir ou não são esses critérios aí que o Estado é que vai colocar os próprios freios o judiciário que vai colocar isso dito isso, acho que o que é interessante olhar para esse caso enquanto eu ouvi os colegas eu anotei alguns pontos interessantes primeiro deles para os presentes, caso não fosse óbvio a gente estava aqui lembrando da época da faculdade eu e o Marcos, a gente colega de turma e ainda engraçado como na época o direito internacional era aquela matéria que você até estudava porque fazia parte da grade por ser sempre preocupado com uma formação ampla mas não imaginava uma consequência mais direta a não ser que você fosse atuar naquilo e sempre é divertido ver o quanto que a internet exige esse conhecimento pela facilidade que é uma contratação internacional que antes de ser a exceção, hoje é quase que a regra praticamente todo serviço que a gente usa hoje se não tem uma relação direta com uma empresa internacional pode usar infraestrutura de comunicação ou até de nuvem internacional vindo para cá, por exemplo, chamei um taxi via Easy Taxi nada aqui é patrocínio ou endorsement, são só exemplos pegando um passageiro brasileiro, uma empresa brasileira mas que usa uma infraestrutura de cloud da Amazon e que por sua vez então implica uma transferência internacional de dados eu percebo que até atos corriqueiros aí do dia a dia às vezes implicam nessas questões de direito internacional então acho que isso é importante o Marcos Rio da Internet de fato que tentou puxar e acho que reflete uma tendência que também houve no direito europeu agora com o novo GDPR, a própria recentíssima lei brasileira de proteção de dados também faz a mesma coisa esse caráter de querer trazer uma eficácia extraterritorial para uma lei nacional o Marcos Rio da Internet nessa questão da jurisdição não foi diferente quando colocou lá no artigo 11 que tem que ser aplicada a lei brasileira em uma série de circunstâncias inclusive nos casos em que a empresa estrangeira oferece serviços ou tem, se tiver um escritório aqui na discussão não existe, como foi bem colocado aqui mas é um rego, só tem uma pessoa, é um contrato social que não importa, não importa ter uma presença local já atrai a legislação brasileira não interessa a discussão alguma coisa limitada já é direito brasileiro agora existe a discussão que os americanos sempre chamaram da ideia do targeting test que é essa ideia de se você oferece serviço em determinado mercado se isso necessariamente atrai a jurisdição você tem a corrente, vamos dizer assim, mais restritiva uma perspectiva que diz o seguinte são necessários atos específicos para ir buscar aquele mercado para justificar a existência de jurisdição então imagina uma empresa estrangeira que de fato busca o mercado brasileiro e aí pratica atos que demonstram isso oferece a sua interface em português do Brasil se é um serviço cobrado, dá um jeito de aceitar meios de pagamento locais, principalmente em moeda local tem uma série aí de elementos que fazem com que se demonstre que aquela empresa buscou aquele mercado nesse cenário ninguém diverge de que há aplicação da jurisdição brasileira mesmo nos casos em que a empresa não tem uma representação no Brasil a divergência existe nos casos em que uma empresa e no Brasil isso é muito comum, né? os brasileiros descobrem uma startup, descobrem uma app e invadem lá o serviço serviço às vezes que nem queria esse público não estava nem preparado para receber isso interface em inglês, não tem nada a ver com o Brasil mas de repente os brasileiros vão lá e começam a usar aquele serviço e aí para quem adota a teoria mais restritiva eu diria, olha, não é o fato de o consumidor me buscar que dispararia esse trigger da jurisdição brasileira porque eu não pratiquei atos que levariam a buscar aquele mercado o GDPR europeu busca um pouco essa lógica dizendo que de fato você teria que ir buscar um mercado para justificar a existência disso mas há quem diga o seguinte, não, não se o seu serviço é meramente acessável por brasileiros já seria o suficiente para atrair a jurisdição brasileira e esse é um problema antigo até em direito e tecnologia nesses aspectos de internet surgiu ainda na época do comércio eletrônico interestadual nas teorias americanas para saber se aplicava ou não aplicava e aí que surgiu essa ideia desse targeting test eu me filio a essa corrente mais restritiva porque me parece mais razoável até porque a lógica dos negócios é um pouco invertida normalmente a empresa quando recebe esse fluxo de pessoas de um determinado país é que ela nota que esse mercado existe vem e abre o seu escritório começa a operar ou mesmo sem abrir o seu escritório oferece aí o serviço e aí sabe que vai correr esse risco aí de atrair a jurisdição brasileira então assim, essa é uma coisa interessante na exposição de motivos do marco civil da internet aqueles textos que ninguém lê mas existem está mencionado que a ideia do 11 seria essa adotar mesmo esse targeting test então é uma coisa interessante de ver como que isso vai ser interpretado até o momento, sendo bem sincero nem temos muita jurisprudência a respeito porque na maioria das esmagadoras dos casos são de empresas que ou se estabeleceram aqui ou claramente oferecem serviços querendo o mercado brasileiro já que o brasileiro é, vamos dizer assim, muito atuante muito conectado em termos de utilização de serviços online o que é interessante do caso é a aplicação das sanções eu acho divertido notar como que foi bem pensado da realidade prática quer dizer, uma empresa lá decidiu cumprir com a ordem e falou, não, eu não vou entrar em briga não quero ser bloqueado, não quero pagar multa, etc, etc até porque não costuma existir do outro lado nenhum watchdog dizendo o seguinte, poxa, mas essa ordem era injusta essa ordem era abusiva você não deveria ter cumprido com ela do ponto de vista puramente pragmático dos negócios empresariais quase sempre é preferível cumprir quase que cegamente uma ordem ainda que uma ordem injusta porque meio que não existe uma fiscalização do outro lado quando ela existe, porém, é um desastre de relações públicas o que todas as empresas de internet querem evitar é uma repetição do caso do Xital na China que é um caso conhecido um sujeito que, bem resumidamente, fez o seguinte ele participou de uma reunião para jornalistas é um jornalista, o Xital deixa eu só dar o spoiler, ele está vivo ainda quando eu comecei a falar da China, a pessoa já fica apreensiva então, o Xital, ele é um jornalista que foi a uma reunião por ocasião da não sei se era o 15º ou 10º aniversário então, não dá para chamar de aniversário do incidente lá da Praça da Pasta Lestial no ocidente a gente chama de massacre na chinesse chamam de incidente e ele foi instruído expressamente que a mídia internacional ia falar do evento e que era muita atenção, cuidado redobrado e que não era para passar aquelas orientações que ele ouviu na reunião para mais ninguém no entanto, ele escreveu para um outro jornalista também chinês usando uma conta de e-mail do Yahoo para que esse outro jornalista também chinês porém residente em Nova York soubesse o que tinha acontecido e o governo chinês, com o seu aparato de vigilância que ninguém sabe ao certo como opera exigiu do Yahoo, em obediência à lei local que o Yahoo fornecesse os dados e as informações necessárias para saber o que tinha acontecido de fato e resumindo uma longa história o Yahoo forneceu os dados até porque eram meio que ou os executivos da empresa na cadeia ou o Chital na cadeia e o Chital foi preso e ficou na prisão por 10 anos e perdeu os direitos políticos por 2 anos e foi recentemente solto acho que o ano passado retrasado isso aconteceu já faz bastante tempo, 2005, 2006 a Anistia Internacional caiu em cima falou que o Yahoo jamais deveria ter fornecido essas informações de que era um erro cumprir uma ordem dessa não existia devido processo legal chinês enfim, toda essa questão o que mostra dificuldade de operar em certos mercados em que de fato a gente aqui no Brasil às vezes se preocupa com essa questão da jurisdição se a ordem é justa mas pelo menos aqui a gente não tem em teoria umas morras secretas e esse tempo infelizmente já passou então acho eu então esse é um cenário interessante porque as empresas às vezes ficam de fato pressionadas entre tomar a decisão correta e evitar a repetição desse tipo de caso então a A1 aqui não ligou muito para isso a B2 já aqui optou por recusar não o fornecimento das informações de GPS nos termos do caso, mas o segundo momento que seria a quebra aí do sigilo do conteúdo das comunicações ou seja, o conteúdo de e-mails e outras coisas do tipo e aí sofreu aí uma sanção aqui estimada no caso fictício em 3% do seu faturamento e é algo que as empresas podem ter que levar em consideração de fato no sentido de que qual que é a sua decisão descumprir a ordem em nome de estou respeitando o ordenamento jurídico preservando a confiança do meu usuário essa ordem legal e injusta vai levar a qual consequência e essa é uma sanção que pode ser imposta quer dizer, está no marco civil da internet entre outras sanções mesmo que não estivesse aquela lógica do poder geral de cautela do juiz autorizaria sanções nessa medida e a discussão passa a ser se era razoável ou não dentro do que foi dito pelo Marco já sobre poder ou não fornecer esse tipo de conteúdo e do ponto de vista prático trabalhando numa dessas empresas eu posso assegurar a vocês que é algo absolutamente corriqueiro quer dizer, já houve uma grande discussão no passado se fazia ou não sentido entregar conteúdo de comunicações no passado havia uma resistência muito grande uma preocupação com a incompatibilidade com o sistema jurídico americano pós-Marco Civil da internet boa parte das empresas, não vou dizer todas porque eu não posso falar por todas preferiu adotar uma postura de que se há de fato uma ordem judicial no âmbito criminal essa informação pode ser fornecida que seria o nosso caso aqui só um paralelo porque há quem interprete como o Marco Civil da internet também fala faz uma diferenciação entre os dados em fluxo aquela que vem da 9296 a ideia de interceptação da comunicação em tempo real versus entrega dos dados estáticos há quem diga que também o juiz civil teria o poder de determinar a entrega de conteúdo também dessas comunicações e há uma divergência incrível nas empresas e até doutrinário e jurisprudencial o que faz sentido? o Marco Civil da internet fez essa diferenciação talvez de maneira equivocada porque basta perguntar a qualquer um de vocês você prefere meia hora de interceptação no WhatsApp ou acesso ao conteúdo completo do seu Gmail desde que ele foi criado? então a maioria vai dizer não queiram nem uma das duas coisas o que é correto mas o meu ponto é que o valor que se dá para esses dados estáticos hoje a qualidade da informação que pode ser extraída deles é muito maior até do que propriamente só a interceptação o fluxo etc etc aqui por ser tratado de uma ação criminal essa discussão não tem lugar mas só para dizer que isso aparece na justiça civil também que demanda-se a entrega de conteúdo de comunicações também na justiça civil com base no set 3 do Marco Civil da internet outra coisa interessante e aí sim entrando um pouco no que foi dito sobre essa parte dos dados localização Google sempre defendeu e outros doutrinadores também que muito corretamente como você colocou localização do dado não pode ser de fato o fator de determinação da jurisdição eu nunca vou esquecer o que o desembargador do CJ de São Paulo disse para a nossa equipe jurídica uma vez porque eu achei incrível ainda mais trabalhando em uma dessas empresas que ele disse o seguinte a tese na época era essa os dados não estão aqui não pode fornecer tem que ter cooperação internacional a localização dos dados ele ouviu pacientemente olhou lá para o nosso advogado e falou o seguinte vocês são o Google amanhã vocês colocam um data center na lua e eu faço o que? e eu pensei o pior é que ele não está errado se tem uma empresa capaz de botar um data center na lua vai ser o Google mesmo aí a gente vai ter que discutir direito de lunáticos já tem lunáticos suficientes no planeta e aí é um ponto que assim durante muito tempo as empresas migraram um pouco de opinião algumas delas outras insistiram ferrenhamente nessa história de que a localização dos dados era a determinação da jurisdição tivemos o caso lá da Microsoft recentemente que isso foi tratado e hoje algumas empresas sustentam que o fator da jurisdição seria de fato a empresa que controla esses dados então seria uma das teses passíveis de serem utilizadas dentro da seguinte lógica se amanhã o escritório Google Brasil fecha o seu usuário final não perde seu Gmail o YouTube não deixa de existir os vídeos não desaparecem nada disso acontece e quem de fato controla essas informações onde elas vão estar onde elas vão deixar de estar é a matriz americana só que aí no caso brasileiro existindo uma Google Brasil meio que não tem muito o que discutir se se aplica a jurisdição brasileira ou não essa discussão sobre aplicação ou não de emilat pelo menos na nossa visão passa a ser interessante só quando aí sim no caso da C3 é uma empresa que não tem representação no Brasil e aí a gente está diante de um problema mais pragmático mesmo que se diga que há uma legislação brasileira que existe jurisdição aqui a sentença brasileira vai ter que ser cumprida fora vai ter que passar pelo processo de Z4 de qualquer jeito sendo uma empresa americana o Dennis cuidadosamente não disse de onde a empresa é ela pode ser da Argentina talvez facilitando a vida de muita gente né mas eu vou imaginar que a C3 fosse americano aí estaria sujeito a homologação de uma decisão no Tribunal Federal de Opelações lá nos Estados Unidos para poder receber esse Z4 essa coisa toda então assim a cooperação internacional continua tendo lugar obviamente na visão de algumas empresas ela perde o sentido quando você já tem uma representação no Brasil por conta do que o Marx viu na internet e diz e a gente começa a ver esse cenário agora e aí sim não mais falando em tese falando pragmaticamente um caso absurdamente parecido com esse da subjúdice no caso do Google né e a empresa entrou com mandado de segurança para questionar nada dos aspectos técnicos era coincidência inspirador né o que que acontece que eu acho interessante a Google entrou com mandado de segurança contra o que? contra a ordem genérica dizendo eu tenho a capacidade técnica de fornecer essas informações mas do ponto de vista do Estado de Direito essa é uma ordem abusiva, exagerada, etc. e como eu não sou o bom do ser institucional é isso né você fala tudo em tese né como eu não sou do jurídico né eles conseguiram eliminar conseguiram aí suspender os efeitos da decisão mas é um caso que ainda não terminou e é uma discussão importantíssima né porque se a gente passa a entender que se a tecnologia para viabilizar isso existe onde a gente traça a linha e esses casos não vão terminar teve o caso recente lá recente em termos né em termos de internet tudo é muito rápido né de San Bernardino FBI querendo que a Apple inventasse um IOS diferente para quebrar a criptografia do sistema em que eles não conseguiam quebrar arranjaram lá uma empresa de memória israelense que acabou dando um jeito e que a gente vê hoje que é até uma fonte de preocupação que a gente tem aí para quem é realmente da área penal professora Marta e vários outros podem ter todo interesse aí em estudar a gente vê em vários países uma tendência de legislações estabelecendo o hacking estatal legalizado a lógica é a seguinte eu não posso compelir as empresas a quebrar a criptografia ok mas eu então vou autorizar que o estado possa fazer esse hacking sem que isso seja considerado ilegal ou seja o agente público agente estatal no curso aí da persecução penal ele estaria autorizado a tomar medidas de violar sistemas quebrar a criptografia fazer o que fosse possível dentro desses limites com esses objetivos o que é um tremendo sinal dos tempos quer dizer né busca-se alternativas busca-se uma resposta e de fato a gente não pode chegar só no que é mais simples e é mais fácil claro que do ponto de vista da persecução penal o ideal seria empresas entreguem tudo não respeitem direito de ninguém e vamos embora porque eu preciso investigar isso daqui e aí quem vai traçar os limites é justamente a questão do estado quais que são as alternativas e a gente sabe que não é fácil né o que preocupa são essas tendências maximalistas do tipo criptografia tem que ser ilegal tem que ter um backdoor sempre etc etc que nem é um debate novo né em 91 quando estava sendo desenvolvido lá um projeto que foi conhecido como clipper chip a ideia era que todo chip de computador para qualquer dispositivo qualquer computador, qualquer aparelho teria que ter um backdoor embutido para a NSA poder invadir em caso de necessidade e em caso de necessidade a gente sabe as atrocidades que já foram feitas ao longo da história humana então acho que assim, introdutoriamente era um pouco isso que eu tinha a comentar e estou aí à disposição para a gente bater um papo Obrigado. Ótimo. Obrigado Marcel eu queria abrir para perguntas mas antes disso eu vou fazer alguns comentários de questões que eu acho interessantes que surgiram nas falas de vocês a primeira delas é que esse caso é fictício mas eu falo é um fato de que eu não vou te sentir tipo como eu não vou te sentir como eu sei o que eu sei é isso é um fato de fazer um fato de que eu não me respeito eu não digo, eu não tenho um fato de O título do nosso comentário, para vocês acharem, é Cuidado com onde andas, usar o celular te faz suspeito. E era um pedido parecido, em que tinha tido um crime de roubo e quem tivesse passado a 500 metros do local tinha os dados solicitados. E o curioso, eu acho, e o ponto interessante em relação a esse caso, que de fato me inspirou a fazer esse aqui, é que isso foi autorizado na primeira instância e na segunda instância, no TJ São Paulo, isso só foi a ser bem mais delimitado no STJ. Então, aí, especialmente nas discussões que a gente tem tido sobre o cribo judicial e como isso reflete nas garantias impostas à investigação, de fato, a gente teve que chegar até o STJ para que uma conduta de investigação com poderes tão amplos assim fosse revista. Então, acho que isso chama atenção. Acho que chama atenção, inclusive, quando a gente pensa em outros exemplos, eu coloquei essa lista de 37 suspeitos e também não foi à toa, vejam que os elementos que levaram essas pessoas a serem incluídas como suspeitas são elementos que não são tão graves assim, né? Então, pesquisei sobre o Portinari, então eu devo ter roubado a obra. Eu pesquisei sobre o Masp, então eu devo ter roubado a obra. Então, essa... E há exemplos reais nos Estados Unidos, eu acho que esse exemplo está até naquele filme Terms and Conditions May Apply, naquele documentário, que é a história de um cara que, de repente, tem um FBI batendo na porta, dizendo, ah, a gente está investigando a morte da sua esposa, etc. E daí a esposa sai do quarto e fala, como assim? Mas eu estou aqui. E eles falam, não, mas tem uma série de... A gente teve acesso ao histórico de buscas do seu marido e tinha uma série de buscas de como matar a minha esposa e uma série de planos mirabolantes sobre isso. E ele fala, é, eu estou escrevendo uma série, eu sou roteirista, e na série o personagem mata a esposa. Eu estava pesquisando, fazendo uma pesquisa para escrever isso. Então, aqui, de fato, a gente começa a pensar como essas pistas podem ser tiradas de contexto, essas informações, e no âmbito de investigação, como que também se dá o contraditório nesses casos. Como é que essas pessoas que vão ser automaticamente consideradas suspeitas, que nem sabem que estão consideradas suspeitas, possuem os fatos de que passaram ali perto do máximo. Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria comentar, diz respeito a uma divisão que está aqui tendo, e até no caso, sobre dados armazenados e dados de comunicações, as comunicações em si. E eu acho que essa é uma questão importante. Quando a gente fala de conteúdo de comunicação em si, em especial quando a gente fala de interceptação, no Brasil a gente tem a lei de interceptações, desde 1996, que vai lá e coloca balizas e requisitos bem rigorosos para que uma interceptação de uma conversa aconteça. Então, quando a gente pensa em 96, se a gente pensar num celular de 96, era aquele tijolão que basicamente só fazia e recebia chamada. Então, naquele contexto, fazia muito sentido, para tutelar o sigilo das comunicações das pessoas, que houvesse uma série de requisitos norteando ao momento da interceptação. Porque a interceptação era a violação maior à privacidade de alguém, afinal, ela só podia fazer e receber chamadas com aquele celular. Hoje, o celular não é mais o celular de 96. E raramente eu acho que a gente faz ligação com o celular. A grande questão em relação aos nossos celulares é a quantidade de dados que a gente tem guardados no celular. E se a gente for olhar para a regulamentação no Brasil a respeito disso, para acesso a dados armazenados, que são exemplos desses dados armazenados, que estão aqui históricos de busca, dados das contas de e-mail, lista de locais salvos, mapas de localização, fotos, etc. Para acesso a esses dados armazenados, a gente precisa de ordem judicial. Mas esse é o único requisito que a lei coloca. Ela não diz em que circunstâncias essa ordem judicial precisa ser deferida. Isso gera uma situação bastante perigosa, para dizer o mínimo, aqui no Brasil é muito mais difícil, por exemplo, interceptar uma conversa telefônica em tempo real do que conseguir o acesso a tudo que está no seu celular. Então, essa ausência de balizas na regulamentação acho que é importante, acho que é alvo de reflexão. E, por último, só tentando fazer uma apanhada geral, eu queria falar um pouquinho sobre as sanções. Eu, de propósito, coloquei três empresas que tomaram atitudes diferentes e estavam submetidas, em maior ou menor grau, as jurisdições diferentes, ou tinham argumentos diferentes para falar sobre as suas jurisdições. E aí eu queria ouvir, talvez, um pouco sobre tanto a proporcionalidade das sanções que apareceram aqui, então, a multa e os bloqueios, e aí já fazendo um outro tipo de propaganda, o Internet Lab tem um projeto que monitora decisões judiciais que podem levar ou levaram a bloqueios de aplicações ou de páginas na internet no Brasil, chama bloqueios.info. Então, se vocês digitarem bloqueios.info, vai aparecer, e aí tem uma ordem cronológica, uma linha do tempo, mas também tem uma bloqueioteca, que tem todas essas decisões, tem, inclusive, as decisões traduzidas para o inglês, etc. E tem um blog, lá a gente coloca alguns textos sobre isso. E aí, especificamente em relação às decisões de bloqueio, com os bloqueios do WhatsApp, etc., essa questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Então, há duas ações do Supremo, uma discutindo especificamente a constitucionalidade dos dispositivos do marco civil da internet, que dariam, então, aos juízes o poder de suspender temporária ou permanentemente as atividades de empresas de internet que estivessem descumprindo a legislação brasileira. E aí, esse tipo de... Esses dispositivos estão sendo alvo de discussão do Supremo. E uma outra ação que questiona a constitucionalidade do bloqueio de aplicações de mensagem, como, por exemplo, o WhatsApp. Até que ponto isso seria uma estratégia constitucional de constrangimento. Lembrando que, nesses casos, as ordens de bloqueio são dadas por descumprimento de ordem judicial, né? E não por ilegalidade, por exemplo, do serviço. Então, acho que essa é uma outra questão, né? Em uma situação em que há diversos entendimentos sobre a jurisdição, no momento em que as autoridades de investigação têm demandas a respeito desses dados, têm necessidade de obter esses dados, e há uma série de problemas que, em geral, aparecem quando os emlates são usados, né? Então, eles são morosos, eles são burocráticos. Esses são os principais argumentos que aparecem em relação à utilização deles. De que forma essas sanções, elas podem ser admissíveis ou não, né? Então, como é que você tenta constranger uma empresa a cumprir uma ordem judicial, se ela tem que cumprir aquela ordem judicial ou não, enfim. Essa, acho que é uma outra questão que está subjacente aqui ao caso. E aí, talvez ouvi-los um pouco sobre os comentários gerais, mas antes disso, se alguém tiver alguma pergunta, a gente já pode somar as minhas considerações. Está todo mundo tímido ainda? Eu falei bastante. Nenhuma pergunta, nenhuma questão? Já queria ir pensando ainda sobre uma questão. Pode ser. Eu tenho muitos anos em tecnologia de informação no México e no Estados Unidos. não, não, não. Eu tenho muitos anos em tecnologia de informação que o uso de dados nas nubes hoje está em diferentes partes do mundo. A lei não permitiria realmente ter jurisprudência sobre os sites mundiales, que podem estar em Rússia ou em outros países. Países onde não haveria jurisprudência como contra a Rússia, inclusive, ou o Estado de Israel. Você não acredita que estamos sendo demasiado exagerados em quanto a que as companhias privadas tenham a mesma responsabilidade que quando se vendiam equipos de computo avançados em seguridade e que os países poderosos, os 20 países mais grandes do mundo poniam restrições em quanto a la venda de esses equipos. não estaríamos invadindo verdadeiramente a livre empresa. Estaríamos invadindo também a possibilidade de que tenhamos igualmente com nós como civiles o direito de dizer a esses países que não usen informação para a guerra. porque verdadeiramente a informação hoje se usa para matar gente de forma masiva em muitos países. Estados Unidos usa informação aérea, informação de o que é a Guerra Fría, de esse transportão. como poderíamos protegermos eu falando como peruano de a invasão de essa informação para a minha país por exemplo de Chile de Argentina ou do mesmo Brasil para que podamos os empresários porque agora os empresários no mundo estão usando informação que vem de os dados para que? para saber onde estão os ecimentos de 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 marítimas sustentáveis ese robo de informação como poderíamos detectarlo, no? porque saliu uma informação eu trabalho em riscos e seguros em riscos e seguros saliu uma informação de que um funcionário peruano disse temos tanto de 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 um material que vai ser reemplazo de petróleo por uma quantidade de 10 e Chile e outro país América Latina disse que não peru tem menos e eu tenho mais como é possível que outro país diga que nós temos mais ou menos recursos recursos que não tem acesso a essa informação que passou ali é que isso é muito interessante poder legislar mundialmente porque pode ser parte de evitar guerras mais adelante ter antecedentes para evitar conflitos internacionais entre países por uso da informação aqui obrigado mais alguém Jaqueline e ali tá eu vou pedir se vocês puderem falar no microfone porque como a gente está gravando depois a gente não vai lembrar então Jaqueline se você puder vir também Jaqueline a minha pergunta é basicamente sobre a primeira parte desse caso quando a pedido da quebra de sigilo sobre todos os usuários que estiveram a 700 metros do MASP naquele dia que aconteceu o furto e foi numa segunda-feira imagina quantas pessoas a passaram pela Paulista lá nesse dia então envolve a quebra de sigilo de milhares de pessoas simplesmente porque elas passaram por ali numa das regiões mais agitadas da cidade e aí isso vai acarretar a quebra de sigilo de diversos aspectos da vida digital da pessoa e por 45 dias esse histórico por 45 dias então eu entendo professor quando o senhor fala assim eu e eu concordo que a gente não tem expectativa de privacidade sobre onde nós estamos agora eu sei que o Marcel está aqui que a namora está aqui e se eu contar para outra pessoa tudo bem mas será que aqui existia causa provável será que o fato de ter estado num lugar em um certo momento é causa provável para quebrar esse sigilo de forma tão grave assim e aí a segunda parte da minha pergunta será que a gente será que esse é um caso que é incursional fazer esse tipo de quebra de sigilo reversa né ou será que a gente poderia exatamente nos minutos em que aconteceram o roubo foi ali a 10 metros do máximo enfim 20 metros do máximo ou seria ou em qualquer caso seria incursional obrigado boa tarde meu nome é Hugo a questão que eu coincidentemente eu escrevi sobre isso em um trabalho que eu fiz quanto a essa questão da informação do valor que ela tem e da questão do conflito que tem entre uma pessoa até foi tema ontem da pessoa divulgar tudo que ela está fazendo na internet e a questão da pessoa a justiça o poder público requerer essa informação por uma questão de segurança por uma investigação seja preventiva ou já seja para tomar as providências necessárias para se identificar algum suspeito de alguma situação enfim o que acontece assim que eu percebi muito porque eu também já trabalhei nessa parte de inteligência já trabalhei com essa área e eu notei que realmente agora depois que eu comecei a estudar essa parte do lado jurídico para defender as pessoas desse tipo de situação eu vi que é um tema bem complexo e o que eu observei foi o seguinte falta um pouco mais de bom senso e até que a questão é mais essa para vocês explanarem isso a questão do bom senso porque que quando se trata de uma informação eu estive em tal lugar a tal momento a tal hora por exemplo sabemos que pelo Google se eu quiser saber onde eu estive dois anos atrás eu consigo saber eu vou lá para os meninos do tempo tive tal lugar nossa foi esse dia foi tive lá enfim daí a questão é a seguinte tudo isso está sendo monitorado nós postamos fotos eu já tirei fotos aqui postei nas redes sociais estou no congresso enfim e aí o bom senso está aí a foto do bom senso está aí se eu não devo qual é o problema você poderia comparecer tudo bem 37 pessoas num raio de 45 dias tem coisas minhas que por exemplo eu não gostaria que fosse divulgada mas a questão é assim qual seria o impacto disso aí se fosse faltado de uma forma mais de bom senso para as pessoas olha você pode comparecer por que você estava lá você pesquisou você pesquisei eu gosto das obras do Portinari gostaria de pesquisar estava lá na frente ok e aí chegar num ponto de olha a empresa fornece aquilo mediante aquela pessoa ter comparecido a um certo ponto e identificado porque você chega numa situação que as pessoas não fornecem a informação e complica a investigação obrigado pelas três perguntas e aí eu vou passar a palavra de volta para os três e já peço para que além das perguntas já façam eventualmente comentários e considerações finais para que a gente encerre tá bom então vamos começar pela ordem pelo Marcos Paulo depois Ana Mária e depois Marcel agora tem que responder então não só perguntar vamos deixa eu ver vamos lá se eu tento começar com a uma causa provável como é que era a pergunta se o fato da pessoa ter passado no lugar é o suficiente tá lembrei que eu ia falar acho que aqui tem uma distinção importante a coisa da causa provável até onde eu sei na jurisprudência americana e eu acho que esse é um critério bastante razoável eu tenderia a adotá-lo aqui também para fazer a interpretação da nossa condição ela se coloca a partir do momento em que eu compreendo que houve uma violação ao direito à privacidade então as coisas são subsequentes no tempo eu preciso em primeiro lugar verificar se houve a violação ou seja se o sujeito tinha uma expectativa legítima de que aquela informação fosse privada e não pública uma vez que eu diga não existia essa expectativa legítima aí sim eu tenho um juízo de proporcionalidade mas a palavra proporcionalidade ela é misleading assim porque não é a mesma proporcionalidade dos direitos do seu pesamento é a proporcionalidade entre é a no fundo um juízo de razoabilidade ou seja o quão possível é que aquela pessoa tenha cometido um determinado delito grave quanto mais possível for mais se justifica a medida de restrição ao direito quer dizer é proporcionalidade no mesmo sentido que a gente fala de proporcionalidade das penas quer dizer se é um quão grave foi a conduta quanta pena ele merece proporcionalidade no sentido da balança mesmo do direito como a faculdade do juízo eu sou capaz de avaliar a gravidade das coisas e aplicar as consequências mas primeiro você tem que ter a violação expectativa legítima de privacidade por isso que eu brinquei aqui eu acho que é uma pergunta não trivial e não simples porque se eu estou na rua todo mundo sabe que eu estou na rua isso é verdade por outro lado será que a gente não tem uma expectativa legítima de privacidade em relação ao histórico de onde eu estive nos últimos dois anos suponha que eu seja um maluco metódico que a cada 15 minutos anoto numa agendinha onde eu estava essa minha agendinha é protegida pelo meu direito à privacidade o policial pode simplesmente pegá-la porque ela é um registro digamos que ela fosse um registro dos lugares públicos onde eu estive o acesso a essa informação independe de uma ordem judicial por exemplo me parece que não eu gosto de fazer as comparações com o mundo físico antigo se eu tivesse esse registro no meu bolso no momento em que um policial me para para fazer uma revista como essa eu não tenho dúvida de que se ele me apalpar encontrar a arma ele pode pegar essa arma e falar o que é isso aqui é se ele encontra uma agendinha ele pode levar ela para a delegacia suponho suponho que ela só contém eu acho que não então eu tenderia a ver com simpatia a ideia da existência dessa expectativa de privacidade em relação ao registro que esses serviços guardam da geolocalização das pessoas então eu acho que são duas coisas diferentes quer dizer é óbvio que o fato de eu estar na rua implica eu posso dizer que eu tenho o interesse de que as pessoas não saibam ou que se eu fosse fotografado por alguém ou visto por uma câmera eu não sei se a situação do registro que eu tenho da minha localização ao longo do tempo é a mesma então supondo que ok eu tenho uma expectativa razoável de privacidade em relação a isso e também em relação a tudo mais que foi objeto do mandado as buscas que eu fiz em serviços de busca eu acho que muito pouca gente sabe o quão pouco privado é esse registro mas eu acho que as pessoas tem uma alta expectativa de privacidade em relação a isso ou pior fotos e coisa do lado aí vem a causa provável quer dizer assim é nenhuma né é nenhuma eu quero todo mundo que passou na frente do MASP o que o fato de eu passar na frente do MASP tem a ver com a possibilidade de eu ter cometido um crime eu acho que é diferente de você por exemplo pedir aos provedores de internet informações relativas ao IP das pessoas que acessaram páginas de portografia infantil bem diferente onde está a diferença a diferença está que o sujeito foi acessar uma página como conteúdo quer dizer acessar aquelas páginas constitui o próprio crime eu tenho um belo indicativo de que quem fez aquilo cometeu um crime nesse caso não quer dizer passar na Paulista não tem nada a ver com o crime eu acho que é um pouco fazer o juízo do quão próxima é a suspeita de que o crime foi cometido por um conjunto de pessoas nesse nosso caso se eu tivesse que julgá-lo acho que eu tenho uma fortíssima tendência a considerar a prova toda ilícita por essa razão quer dizer se você pegar o conjunto inteiro de coisas mesmo a primeira etapa eu acho que havia essa expectativa legítima de privacidade e não vejo muito a causa e mesmo na segunda a segunda é ainda mais grave eu estou acessando lá as informações derivadas da comunicação para mim isso é é igualzinho a uma busca e apreensão para mim o paralelo é grande apesar do mundo da internet colocar desafios não vejo muito eu posso acessar a caixa de e-mail lógico que eu posso do mesmo jeito que eu posso entrar na minha casa abrir uma gaveta e puxar um monte de carta que eu recebi de alguém em que circunstâncias para meu ver exatamente nas mesmas circunstâncias em que a polícia pode entrar na minha casa ir no meu escritório abrir uma gaveta e levar toda a minha correspondência embora a gente está acostumado a considerar isso uma coisa séria a imaginar que um juiz cível por exemplo não pode autorizar a medida dessa ordem então por que a minha caixa de e-mails poderia é acho que é isso tem mais coisa para comentar deixa os outros deixa só antes de passar para a Ana Mara só comentando que o exemplo da agendinha ele é um exemplo real o Gilmar Mendes usa exatamente essa analogia em um voto nesse que a gente acho que até comentou durante a pesquisa de flagrantes e que ontem certamente comentamos e a analogia que ele faz é sobre o acesso aos registros telefônicos de um aparelho celular e ele comentar e se esses registros esses números de telefone tivessem anotados um pedaço de papel no bolso da camisa do réu no dia do crime então essa analogia é uma analogia que aparece na jurisprudência também vou falar só uma coisa que eu esqueci tem um ponto que eu acho que é mais complicado e que muitas vezes acontece sobre essa expectativa de privacidade é o seguinte e se a polícia vai e pede para uma loja a lista do que eu comprei existe uma expectativa de privacidade ou sobre as transações financeiras que eu fiz essas informações inclusive vamos para o Serasa se eu puxar o Serasa de alguém aparece lá as últimas compras que a pessoa fez e onde eu acho que a polícia tem feito isso com razoável frequência e até onde eu acho que as pessoas em geral respondem você faz a pergunta respondem independente de uma dada judicial quer dizer será que há uma ilegalidade de parte a parte tem várias questões complicadas quando eu entro nessa área do que é protegido pelo direito à privacidade para além dessas questões mais evidentes de caixa de e-mail eu acho que antes eu queria talvez fazer um registro que eu posso ser uma das 37 suspeitas porque eu trabalho ali perto do masco e às vezes eu almoço no masco é perigoso se sumiu o portinário eu acho que a minha linha de interpretação é a mesma eu acho que falta às vezes um pouco de coerência mais do que de legislação de restrições na legislação é de coerência jurídica e proporcionalidade como diz o professor todos estão preocupados com violações de direitos humanos tanto de privacidade como a gente tem o direito do processo legal muito forte no processo penal que é um direito fundamental então eu não vou esquecer também o que o Marcel falou da China mencionou o caso da China no começo do ano nós estávamos numa conferência a Jaqueline também sobre o tema de jurisdição e lá pelas tantas levanta um representante de um país africano não ganha o caso e ele diz assim então eu preciso saber como que as companhias precisam me dar os dados porque existem várias pessoas criticando o meu governo o ditador do lugar existem várias pessoas criticando e isso é um crime de lesa pátria e as companhias precisam me passar esses dados para que a gente possa processá-los eu fiquei olhando e aí e aí então nós temos que trabalhar também nessa matéria fundamental é a parte dos direitos humanos você tem que trabalhar com um quadro de direitos humanos que já existe uma proteção internacional que você pode construir e eu acho que aí vem um pouco até da intenção dos Estados Unidos na nova legislação do Cloud Act quando ele diz eu vou permitir que a empresa aqui constituída passe os dados se ela fizer um acordo se os Estados Unidos tiver um acordo de cooperação e aí se imagina que naquele momento do acordo de cooperação os Estados Unidos vão analisar se aquele país tem ou não o seu estándar de proteção e então assim o que com países democráticos às vezes fica um pouco difícil o problema é será que esse modelo serve para o Brasil pô a gente já a gente já avançou eu acho que aqui são questões e a proporcionalidade das sanções eu acho que é uma questão de coerência por exemplo falta às vezes falta um pouco disso para quem está ali operando com direito quem está acusando quem está julgando e além de a interceptação a 9296 ela fala quando a medida for imprecidível não houver outra então vamos começar a trabalhar com isso e eu acho que existe também um amadurecimento por exemplo eu sou do crime trabalho com crime há muitos anos no combate 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 eu sou do crime há muitos anos eu sou do crime eu estou no crime há muitos anos sou mera profissional acho que a gente tem visto também aí nos processos uma um pouco aí eu não sei pode ser só uma impressão minha mas uma desacelerada nas interceptações telefônicas como medida de investigação está se optando por outras né e principalmente porque ninguém mais fala no telefone ela é em muitos casos ela é inútil e se persegue mais a questão se você já tem um indício suficiente para uma busca e pressão se a busca e pressão já tem com dadas razões para essa medida por que não apreender os dados através de uma busca e pressão então aí você nem precisa pedir nada para a companhia né não há recuso e você tem ali o telefone da pessoa né então acho que tem havido isso uma redução da utilização dessa medida e e aí a questão da interpretação do bloqueio não Denis é isso para mim é uma uma proporcionalidade bloqueio como última medida ela deve ele deve ser em último grau mesmo é claro que nenhum juiz gosta de ver sua ordem recusada né dar azar recusar a ordem de juiz dar azar danado então assim acho que aí está mais e ainda bem que nós temos graus de revisão né nós temos as revisões você funcionou o caso que foi para o SPJ e aí me parece que é mais de uma interpretação e de personalidade mesmo claro obrigado vou tentar então fazer uma apanha no geral das três questões e também os comentários do Denis né o primeiro grande ponto que acho que a internet precisa nos fazer refletir melhor é abandonar o binômio binômio não né aquela binariedade de que algo é totalmente público algo é totalmente privado né no direito civil a gente tem o famoso caso da Daniela Sicarelli né a juíza de justiça da primeira instância diz fez sexo na praia quem mandou seja condenada a exposição na internet para a sua eternidade enquanto o tribunal você falou assim peraí uma coisa você se expor na praia dentro de um contexto para algumas pessoas outra coisa é isso ser extrapolado para o resto do mundo então tem várias situações em que a gente precisa olhar para essa questão da privacidade da pessoa querer se expor ou não e os variados graus de controle então estar em público em um determinado local necessariamente autoriza que o resto do mundo saiba que você estava em público naquele local tem exceções tem debate sempre a gente acaba caindo um pouco na casuística e o que é interessante é que alguns doutrinadores americanos começam a questionar a própria lógica que eles sempre adotaram nessa questão da aplicação da quarta emenda da expectativa de privacidade o Daniel Solove por exemplo que é um professor que eu gosto muito lá da Georgia Washington ele comenta que a expectativa de privacidade nos tempos atuais tende a ser uma espiral para baixo o que ele quer dizer com isso as tecnologias avançam sua expectativa de privacidade diminui logo o estado aplica uma expectativa de privacidade para esse tipo de caso cada vez menor e aí as tecnologias avançam de novo e aí você vai chegar num momento em que não não tem expectativa mais de absolutamente nada várias decisões americanas já foram nessa linha os tribunais americanos entendem por exemplo que não existe expectativa de privacidade em relação aos números de telefone para o qual alguém liga porque a companhia telefônica tem essa informação bom se esse raciocínio é verdadeiro então tudo que você fizer na internet dependendo do provedor e do serviço também não tem expectativa claro que o Google sabe as músicas que você fez a não ser que você restrinja isso no sistema claro que o Google sabe a sua localização geográfica eu sempre divirto os alunos quando eu corto na própria carne logo na minha própria conta e mostro olha onde eu estava em outubro de 2014 nesse dia nessa hora fui fazer fisioterapia de manhã depois fui almocei depois fui almocei aonde fiquei tantas horas no escritório na precisão do minuto quer dizer a boa notícia é que tudo isso é controlável a má notícia é que já que isso existe surgem essas demandas para que isso tudo seja fornecido então quando você perguntou por exemplo ah mas será que seria uma o que eu tenho a temer por que eu deveria me preocupar com isso tem um paper muito bom justamente desse professor que ele chama de o paper chama Nothing to Hide and Other Misunderstandings of Privacy e ele mostra um pouco que essa ideia de ah não tenho nada a esconder ignora contexto então ele dá um exemplo que é caricato mas acho que vale a pena ilustrar do sujeito o senhor de idade que está hospedado no hotel e às oito e meia da noite a câmera de segurança do hotel flagra uma loira escultural subindo no elevador com o vestido justo toda decotada vai até o quarto do sujeito entra na porta e sai na manhã seguinte lá com outra roupa e não sei o que e aí o que ele fala era a filha do sujeito que estava visitando ele porque fazia um tempo que ela não se via aproveitou para conversar com o pai e dormir no mesmo quarto de hotel agora a presunção é exatamente contrária quer dizer ele fala veja que às vezes é muito mais a questão do contexto não é o que você tem a esconder e como que aquilo fora de um contexto vai ser interpretado então acho que essa que é a preocupação o que me diverte nesse caso e aí mais endereçando a pergunta da Jaqueline é que a premissa aqui primeiro que os ladrões um, portavam o celular e dois, estavam com ele ligado para permitir a localização geográfica a premissa é divertida porque não eu vou certamente achar o suspeito você pode ter uma lista de pessoas que sequer tiveram a ver algo com o crime nesse cenário tudo bem que hoje todo mundo carrega o celular todo mundo esquece de desabilitar a localização não é uma coisa que a gente faz trivialmente mas é algo que é interessante de como a premissa é equivocada por isso que eu gostei bastante da distinção que o professor Marcos fez no sentido de que poxa uma coisa é um crime que de fato eu tenho as evidências de que foi cometido então me dê os IPs de quem estava ali outra coisa é talvez essas pessoas estejam envolvidas nisso e já que eu não sei eu não tenho mais o que fazer me ajuda aí a tentar ver se tem algo a ver com isso acho que é aí que a gente pode traçar uma boa linha sobre essa parte da proporcionalidade das sanções eu sempre lembro de um evento já contei essa história em algumas oportunidades uma vez eu estava na Hungria em 2010 não estava no Google ainda eu estava no meu escritório acadêmico e tal terminando não, já tinha terminado doutorado e era um evento interessante que eles estavam discutindo esses temas de responsabilidade remoção de conteúdo e persecução penal e um sujeito do Irã levantou a mão e disse o seguinte vocês estão debatendo tudo isso e essas coisas todas eu queria dizer que no meu país não existe nada disso não existe remoção de conteúdo não sei o que todo mundo ficou com aquela cara incógnita ele falou porque no meu país eles removem as pessoas do ar porque meu pai está preso porque o Facebook entregou dados e não sei o que meio que uma repetição do caso do Chital que eu acabei de mencionar só que num outro contexto então é difícil mesmo quer dizer em que medida em que até não é uma escolha das empresas decidir ou não operar num mercado que tem esse tipo de regime restritivo a direitos humanos e aí eu consigo endereçar parte da sua pergunta sobre essa questão do que os estados poderiam fazer eu confesso que eu sou bem cético em relação ao direito internacional público e privado de uma maneira geral eu acho que é difícil a gente conseguir imaginar um cenário que todo mundo vai se dar as mãos e vai celebrar um tratado incrível para dizer o que pode e o que não pode você está diante de cenários em que a gente não conseguiu convencer os países a assinar convenções de desarmamento daquelas minas terrestres que até hoje as crianças pisam e explodem em pedaços que dirá botar na mesma mesa Brasil, China, África do Sul Índia, Estados Unidos para debater critérios de liberdade de expressão online você imagina convencer a nação muçulmana de que o carnaval carioca aquelas imagens podem existir eu sou muito cético em relação a esses consensos gerais e a proteção estatal passa por uma outra discussão o que a gente tem visto é uma tendência que passa por dois movimentos antagônicos alguns governos falam o seguinte não, eu prefiro em vez de criar minha própria infraestrutura usar essas nuvens públicas que as empresas oferecem e aí confiam em Google Microsoft Amazon para ter tudo isso corre a salva de que são no limite empresas americanas que estão sujeitas às ordens de segurança nacional do governo americano e um dos quatro cavaleiros do apocalipse digital que é o terrorismo justifica a entrega de qualquer informação o outro ponto é não vou investir na minha própria infraestrutura que foi o que o governo brasileiro quis fazer durante um determinado tempo quando teve lá os escândalos do Snowden chegou a baixar um decreto que proibia que serviços de mensagens existissem na infraestrutura pública se não fossem feitos pela própria estrutura brasileira de comunicação e a gente viu no que deu quer dizer na prática esse sistema existia ele não funcionava bem e toda pessoa de governo com quem a gente conversava chegava a ser hilário falava e aí como é que está não está aqui o meio oficial a pessoa virava o cartão e escrevia no verso um gmail para a gente poder ter a comunicação é aquela coisa meio de piada pronta então é um pouco difícil agora os estados nessa questão de proteção das próprias informações eles adotam algumas políticas por exemplo tanto os Estados Unidos como outros países entendem que informações sigilosas de governo não podem ficar em nuvem pública tem que ser só na infraestrutura estatal mas isso obviamente gera o ônus para eles de preservar e ter a segurança da informação nessa estrutura e é que está o difícil existe claramente uma simetria de tecnologia de capacidades etc e acho que um outro ponto final que eu queria destacar sobre a proporcionalidade muito se debateu se o marco civil da internet com aquelas sanções do 12 de permitir esse bloqueio etc seria constitucional ou não etc apesar de trabalhar em empresa desse tamanho eu entendo como que o juiz chega nesse raciocínio e eu concordo com a Ana Mara quando ela fala que seria no limite a última possibilidade do bloqueio por que isso? porque eu vejo como isso acontece no primeiro momento o que acontece compra-se a ordem sobre pena de multa diária aí o juiz meio sem noção do tamanho do porte dessas empresas multa diária de mil reais quer dizer essas empresas ganham mil reais mais rápido que a gente consegue falar mil reais quer dizer então é uma coisa que vai fazer muita diferença ah vamos aumentar o tamanho da multa ok dependendo do tamanho talvez já gere ali um impacto não consegue ninguém cumpre a ordem qual que é o próximo passo condição coercitiva lá do representante legal aí tem toda a discussão que não pode mais é ilegal não poderia também não cumpre a ordem o cara fica lá revoltado passa uma noite lá no cadeão de pinheiros essas coisas divertidas e tal mas aí obviamente não funciona aí parte pro bloqueio quer dizer quando existiu essa gradação eu não tô dizendo que eu concordo com o bloqueio eu acho que o efeito acaba sendo muito mais danoso e não gera o mesmo efeito o juiz fica como um para da sociedade o cara que não entende tecnologia atrapalhou a vida de 100 milhões de pessoas como no caso do WhatsApp tudo isso é verdade mas eu consigo entender o raciocínio mental que leva um juiz a chegar às vezes nesse ponto quando ele se depara com sequências e sequências de ordens não cumpridas daí porém não decorre que seja o melhor caminho e quando eu falo isso meus colegas das outras empresas ficam bravos falam pô como é que você pode defender isso é bom isso mesmo quer dizer quanto maior for a multa confisca lá via vaca em jude bloqueia faturamento vocês vão ver que funciona que é uma beleza esse tipo de coisa quer dizer então assim esse cenário eu acho que ajuda a entender qual que seria o melhor caminho até porque o bloqueio o que que passa pra comunidade internacional poxa esse é um país que foi incapaz de fazer valer as suas regras e decidiu proibir um serviço essa mensagem que acaba passando ah não mas tem todas essas nuances ninguém enxerga dessa maneira entende que está sendo uma coisa arbitrária e por que isso porque são justamente os países menos democráticos que adotam como política de estado bloqueio a aplicações a serviços de uma maneira geral então é por isso que apesar de serem motivações completamente diferentes é preferível não seguir pela linha do bloqueio e só pra encerrar Denis eu fico aqui dividido eu acho o projeto bloqueios.info maravilhoso mas eu torço pra que ele nunca mais seja atualizado então é difícil de dizer onde que a gente fica quer dizer quanto mais histórias de bloqueio tiver mais legal pro site mas ao mesmo tempo mais triste pra história desses acontecimentos Bom eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Marcel ao Martins Paula na Mara acho que foi uma ótima discussão deu pra avançar em vários pontos com isso também convidar a todos pra acompanhar hoje à tarde às 15 horas a gente vai ter uma discussão super interessante com comunicadores e aí a gente vai olhar um pouco pro outro lado como é que os celulares não agora estão sendo devassados mas estão servindo um pouco como dispositivos ou como arma pra registrar e fazer registros sobre abordagens policiais documentar essas situações e aí a gente vai ter essa discussão com representantes da Roma Preta do Ponto de Jornalismo e da Artigo 19 pra pensar sobre esse contexto um pouco agora sobre uma perspectiva mais de fora do direito então isso vai acontecer às três não percam então com isso bom almoço pra todo mundo e até a tarde obrigado gente boa tarde de novo tudo bem bom vou apresentar aqui porque acho que nem todo mundo me conhece eu não estava não participei das atividades de ontem e de hoje mais cedo aqui na mesa meu nome é Francisco Brito Cruz eu sou diretor do Internet Lab e vou mediar a mesa de hoje de hoje à tarde que é uma espécie de roda de conversa não é bem uma mesa por isso que a gente moveu as cadeiras aqui pra frente porque a ideia é que a gente não faça uma estrutura muito rígida na hora que a gente estiver debatendo a única coisa é que como a gente está gravando eu vou pedir que quem queira fazer pergunta fazer contribuição comentário durante a nossa a nossa conversa de agora que a gente que a pessoa vem aqui e fale no microfone porque a gente consegue gravar e isso fica no registro do nosso congresso pros anais e tal bom eu vou explicar um pouco a ideia dessa atividade de agora e em seguida passar a palavra e apresentar também os nossos convidados a gente ficou pensando como em algum momento do congresso sair um pouco fora da caixa do direito e entender o papel da tecnologia e a sua relação com a atividade policial de um outro jeito então como o Denis disse de manhã acho que de uma maneira muito feliz é entender que de um lado tem a polícia buscando o celular enquanto prova e por outro lado tem também o celular buscando a polícia enquanto um retrato da realidade ou seja como a tecnologia hoje em dia possibilita novas formas de registro dessa atividade e de consequente controle social dessa atividade de a gente conseguir debater em cima de um registro que foi feito talvez que a gente não conseguia debater anos atrás quem diria ou quem imaginaria que a gente teria vídeos em tempo real de manifestações por exemplo ou vídeos de registro de abordagens policiais que dessem seja a todo um debate sobre violência policial controle da atividade policial ou qualquer outro debate que esse tipo de vídeo podem ser já então a ideia dessa conversa a gente refletiu um pouco sobre essa realidade e tentar mapear aonde que nessa atividade que é uma atividade por excelência de comunicadores aqui na mesa a gente tem dois comunicadores que vão contar um pouco pra gente como é que isso acontece quais são os gargalos dessa atividade quais são os riscos colocados quais são as vantagens que foram colocadas por novas tecnologias e aonde que vale a pena a academia que se debruça em temas jurídicos de processo penal e por exemplo em temas como abordagem policial aonde que faz sentido a academia se debruçar em termos de estudo em termos de produção pra gente conseguir fazer que o debate sobre processo penal e direitos fundamentais essa conversa que o congresso convida a gente a refletir que esse debate ante que esse debate avance então a ideia é um pouco essa vou apresentar aqui a mesa então a gente tem o Arthur o Arthur é repórter da Ponte Jornalismo então acho que Ponte Jornalismo é um veículo que tem coberto muito segurança pública já há alguns anos e tem se tornado referência nisso e o Pedro que é repórter da Alma Preta que é uma organização também de comunicação com um enfoque em temas de igualdade racial muito importante também que a gente achou importante trazer pra essa conversa que vão no começo do nosso papo contar então um pouco dessa atividade refletir sobre o que pensam em relação a esse registro de forma bastante livre a gente estava conversando antes de como a gente consegue fazer essa conversa acontecer do melhor jeito possível com a melhor linguagem queria que vocês ficassem muito à vontade pra debater da forma como vocês acharem melhor pensando que esse esforço interdisciplinar de fazer que pessoas do direito conversem com pessoas da comunicação não necessariamente é um esforço que é fácil pra todo mundo mas que é um esforço que a gente acha que vale a pena fazer e depois eu vou passar a palavra pra a Camila Marques que é advogada da Artigo 19 do Centro de Referência Legal e que é uma antiga parceira já de longa data do Internet Lab em temas que envolvem liberdade de expressão e direitos fundamentais envolvendo tecnologia e que enfim acho que a Artigo 19 também dispensa apresentações no valor que tem na defesa desses direitos como organização comprometida com isso então sem mais delongas vou passar aqui a palavra pro Arthur e pro Pedro que vão começar a nossa conversa depois a gente passa pra Camila e depois a gente abre pra todo mundo Obrigado Bom como você falou que a gente pode sentir a vontade de falar que eu fiquei mais tranquilo meu nome é Pedro Borges eu sou um dos cofundadores do portal de mídia negra chamado Alma Preta a gente tem um portal de mídia que tenta fazer uma cobertura entendendo o Brasil a partir de uma perspectiva de raça classe gênero que é assim que a nossa sociedade estruturada fundamentada a gente se utiliza como base e aí vou também trazer um pouco das nossas referências da academia também que a gente está nesse espaço também da universidade os quais a gente bebe a gente pra consultar nossa linha editorial a gente tem a referência muito forte do professor Cabenguele Munanga da professora Nilma Lino Gomes a Nilma foi ministra da igualdade racial da CEPI o KB é uma das principais referências de uma intelectualidade negra um movimento negro no Brasil professor da USP agora ele está na universidade acho que na universidade do interior federal do interior da Bahia agora não me fugiu o nome e eles dividem as relações raciais no Brasil em três pontos no ponto de vista do preconceito a discriminação racial e o racismo e enfim não vou entrar nos detalhes dessas nomenclaturas desses conceitos mas um desses pontos quando vai se falar sobre principalmente o racismo e a discriminação racial diz respeito a essa questão da violência com relação a população negra violência de estado que é praticada violência cotidiana que recai de uma maneira como todos os números indicadores sociais apontam no Brasil de uma maneira desproporcional sobre essa população a imprensa negra trabalhos como o nosso de mídia negra eles existem há muito tempo a imprensa negra é uma das primeiras imprensas alternativas a surgir no Brasil a imprensa no Brasil surgiu em 1808 a imprensa negra já surgiu no Rio de Janeiro em 1833 o homem de cor o mulato que era o nome do primeiro jornal e enfim de lá pra cá muita coisa mudou e uma dessas coisas que mais mudaram é essa questão exatamente da tecnologia e pra entender eu acho que a tecnologia entender essa possibilidade de narrativa isso que o Chip tava falando sobre a polícia que usa também da tecnologia pra uma prova e também as próprias pessoas também se utilizam das tecnologias pra mostrar também violações de direitos por parte do estado isso me faz muito lembrar um pouco das próprias reflexões do professor Milton Santos o Milton Santos ele vai fazer na sua principal obra por uma outra globalização ele vai falar muito sobre os três discursos em torno da globalização ele fala primeiro que existe um discurso da globalização enquanto fábula que é na concepção do Milton Santos o discurso da grande mídia então se a gente for entender a grande mídia antes tinha praticamente um monopólio das tecnologias então um monopólio propriamente também de construção de uma única narrativa então esse trabalho que a ponte e a alma preta fazem hoje em dia há 20 anos atrás seria muito difícil de fazer a gente provavelmente não teria essa possibilidade o Milton Santos diz que o segundo discurso existente em torno da globalização a da globalização enquanto realidade que é a globalização da pobreza é a globalização da morte a globalização do encarceramento todos os indicadores no Brasil mostram para o encrudescimento para o enrijecimento dessa brutalidade do ponto de vista da sociedade ao qual a gente vive do ponto de vista do Estado então você tem um crescimento abissal do encarceramento no Brasil você tem indicadores e indicadores batendo recordes e mais recordes de homicídio você tem indicadores mostrando aumento de estupro de todos os tipos de violência com relação a esse grupo marginalizado e grupo marginalizado no Brasil tem tem cor tem raça que é a população negra e o Milton Santos como seu terceiro discurso ele vai falar que existe um discurso da globalização enquanto possibilidade que ele diz que o capitalismo dá um tiro no seu pé na medida em que ele populariza as técnicas e ele se manipulifera numa velocidade tão grande que ele precisa diminuir o valor do produto para que todas as pessoas consumam aquele produto e ele diz que nesse processo o capitalismo entrega na mão dessas pessoas armas que entrega canais ferramentas extremamente poderosas e na época em que se produziu isso o Milton Santos ele tinha uma pira muito grande para falar do computador do PC o Milton Santos não viu o celular ele não teve a possibilidade de ver hoje a possibilidade técnica que a gente tem há 10 anos atrás provavelmente a gente não teria nem dinheiro para ter um site no ar a gente não poderia colocar um site no ar há 10 anos atrás eu não teria dinheiro para ter uma câmera mesmo que ser profissional ou minimamente profissional então essa e mesmo enfim falando de câmera mas hoje as câmeras de celular cumprem essa missão cumprem essa possibilidade então hoje você tem na mão de muitos jovens negros das periferias uma ferramenta extremamente poderosa na mão que é o aparelho celular o aparelho celular tem possibilitado a uma mesmo que pequena mas uma quebra de um discurso único feito sobre a realidade então que hoje a polícia e mesmo o estado tenha das mesmas ferramentas para produzir isso antes quando sei lá as ferramentas eram enfim as únicas de uma câmera que você tem que levar para você fazer a reportagem e tudo mais isso era uma coisa que por exemplo esse jovem negro da periferia não tinha o acesso hoje a gente minimamente às vezes tem o mesmo acesso ao mesmo equipamento às vezes o jornalista vai fazer uma matéria vai se utilizar num celular que é o mesmo celular que esse jovem negro da periferia tem então ele cria se cria uma possibilidade da construção de uma nova narrativa de um novo discurso e aí são vários os exemplos que podem ser dados e aí também trazendo um pouco para esse trabalho que a gente faz a gente está também falando aqui do campo do jornalismo que é aquela questão que existe aquela falácia a falácia da neutralidade da imparcialidade do jornalismo a gente sabe que isso não é verdade nem do ponto de vista da grande mídia nem do nosso ponto de vista a gente também tem os nossos lados mas existe uma questão no jornalismo que está colocado que é a questão da objetividade o jornalismo ele é uma técnica ele é uma profissão que exige um respeito a determinados procedimentos a determinados processos né e parte desses determinados processos é você também tentar ouvir os diferentes lados que estão envolvidos com determinado tema e aí eu acho que isso é muito interessante da gente olhar e fazer esse paralelo com as novas plataformas da tecnologia então que reportagem que vocês já leram ou quais quantas né talvez já tenham possam ter também algumas referências mas quantas reportagens que leram dos grandes veículos de comunicação sobre casos que toquem o ponto da segurança pública em que em que se foi até o local e que não se pegou apenas o discurso da Secretaria de Segurança Pública em que o boletim de ocorrência não foi a única fonte em que se teve o cuidado de conversar com as pessoas daquele entorno se conversar com as famílias mas conversar ouvindo-as mesmo não só colocando como mera representação dentro do texto jornalístico e mesmo convidar outras pessoas para que possam fazer uma análise crítica daquela situação porque um dos grandes também problemas nessa própria cobertura no que se coloca no que se tem como objeto como foco essa juventude negra nas periferias é que você muitas vezes tem o perigo de você recobrir casos e o transformar determinada situação em uma situação particular sendo que na verdade a gente sabe que isso não é uma situação particular em que essas balas tem também um determinado alvo então também acho muito importante essa possibilidade que a gente tem de convidar outras pessoas especialistas pessoas que estudam o tema para que a gente também tire dessa cobertura extremamente particular que os grandes veículos de comunicação fazem de casos de segurança pública então eu acho que a gente cumpre um pouco esse papel de trazer uma outra perspectiva sobre o campo da segurança pública e a gente também acaba e isso eu também compartilho conversas com outros colegas da Ponte do quanto a gente acaba também influenciando essa própria cobertura dessa grande mídia acho que no campo da segurança pública a Ponte até muito mais do que a gente a gente tenta também trazer muito nesse campo das relações raciais no Brasil na verdade relações raciais e aí a gente não está falando só de população negra população branca também é racializada o branco também tem um compõe um grupo racial porque a gente fica numa de que o branco é um sujeito universal e o negro tem raça não são alguns grupos raciais que compõem o Brasil então existem as relações raciais entre esses grupos então eu acho que a gente também dentro do nosso campo a gente ajuda a arejar acho que as relações parte significativa do que está colocado com relação sobre as relações raciais no Brasil muito desrespeito à segurança pública acho que a segurança pública é o campo em que o mito da democracia racial é muito difícil de você sustentar na saúde dificilmente se traz como por exemplo a população negra é mais prejudicada na educação na mercado de trabalho na segurança pública isso é muito mais complicado porque os corpos que tomam e que são algemados eles são mantém tem a mesma quase a mesma tonalidade então bom eu acho que a minha primeira fase era para ser curta eu extrapolei? então tá bom então eu me extrapolei então é isso gente vou passar a fala e aí a gente vai seguindo aí boa tarde para todos meu nome é Arthur sou da Ponte Jornalismo se a ideia foi trazer gente de outras áreas ou especialmente leiga sobre direitos não acertou porque eu não manjo nada apesar de também atuar diretamente e indiretamente em alguns momentos mas a Ponte surgiu em 2014 justamente foi essa sua fala de que a Ponte via as pessoas que se juntaram que a grande mídia esse termo que a gente usa ela não cobria com tanta qualidade sem segurança ela dava voz mais para as pessoas oficiais as vozes oficiais do que as vozes que sofriam de verdade por isso seja a pessoa que é acusada justamente ou seja uma pessoa que perdeu um parente porque o foco deles era o sensacionalismo não passava muito disso mas de lá para cá mudou muito porque a grande mídia está sabendo fazer bem agora acho que até por ponto do que vem acontecendo no país mas falando especificamente de tecnologias esse ponto de nem tanto a gente como comunicadores nem tanto os policiais na sua formação sabendo o que é certo ou errado o que está na lei especificamente sobre o uso de celulares de câmeras dificulta porque a gente vendo a ação determinadas a gente não sabe se é correta ou não então a gente tem que fazer a cobertura e levar para um especialista esse especialista olhar e falar pera é verdade isso aqui pode não pode então é um problema e a gente tem que saber como solucioná-lo na prática mesmo mas por exemplo pegar as manifestações já nesse ano acho que foi a terceira ou a quarta aqui em São Paulo sobre o aumento das passagens teve o envolpamento da PM quem ficou dentro não podia nem pegar o celular e eu me identifiquei como jornalista eles acharam eu pegar os outros não eu podia filmar mas ninguém podia porque eu era o único jornalista que estava no meio ali envelopado quem ficou em volta os jornalistas estavam filmando só que lá dentro os abusos ninguém estava filmando porque eles não podiam tirar o celular do bolso todos os RGs eram pegos então os abusos que com o celular que torna toda a pessoa um comunicador influenciador digital youtuber seja o que a pessoa quer ser facilita muito só que a PM já descobriu que isso de certa maneira alguns momentos atrapalha para ela elas sabendo ou não se isso é legal ou não e tem vários exemplos disso ontem na operação que a gente teve no Rio de Janeiro com 13 mortos sendo dois das forças armadas as pessoas que elas eram revistadas tinham as bolsas revistadas tinham o celular revistado e se elas estavam em algum grupo que avisava a sua operação elas eram enviadas para o ODP para ter alguma averiguação que é uma atitude legal acho que isso aqui é é nítido e é da época da atitude a averiguação a gente não tem mais essa lei não se pode fazer isso mas está sendo feito com base no WhatsApp a gente não sabe o que a pessoa está conversando então a gente não tem uma regulamentação sobre isso a gente não sabe o que é certo o que é errado o que é legal o que é legal e são vários casos por exemplo já pegando condenações já teve condenação de policial por chacina em São Paulo é o maior da história em Osasco que uma troca de joinhas no WhatsApp foi usada com prova das provas fundamentais só que isso não está regulamentado ainda também já teve denúncia do GAECO que é do Ministério Público daqui contra parentes de pessoas ligadas ao PCC que eles pegavam os celulares delas jogavam o número no Facebook e vinha o perfil da pessoa e batia era o celular quente e isso foi usado como prova para condenar essas pessoas então a gente precisa ter um olhar mais atento para essa parte de tecnologia mesmo porque a gente está na prática a gente não sabe muito bem essas partes bom eu queria mais trazer essa parte de informações mesmo eu sou um total leigo do direito especialmente tecnológico e quero saber o que vocês tem a perguntar a dizer enfim obrigado Arthur obrigado Pedro antes de passar para a Camila eu vou comentar uma coisa para ela poder comentar também que hoje de manhã a gente teve aqui o primeiro painel do dia foi a apresentação de uma pesquisa que a gente fez sobre decisões judiciais que falavam sobre acesso a dispositivos em momento de flagrante e em abordagens policiais e a gente viu uma nessas decisões judiciais uma mirilha de muito grande de fundamentações diferentes aplicáveis a esses casos mostrando que a ideia de que você eventualmente necessita de que se você eventualmente pega o celular de alguém você não necessariamente necessita de autorização judicial para observar seu conteúdo o que é muito chave no papel do comunicador porque ele está ali do lado do que está acontecendo está tentando registrar se existia a autorização para que o policial averigue o que está dentro do dispositivo ele vai perceber que ele foi que ele foi filmado e isso acho que naquele contexto de calor dos atos vai significar alguma coisa então é similar a entrada em domicílio sem mandado é acho que se essa regra se confirmasse que é uma das hipóteses que a gente mapeou na pesquisa a pesquisa mostra que existem outras fundamentações que afastam a necessidade de autorização judicial mas enfim isso entra um pouco nessa confusão que que fique em torno do acesso a esses dispositivos nesse momento então se você puder comentar um pouco também nos mapeamentos que vocês fizeram como que o acesso a dispositivos impacta na atividade de comunicadores eu tenho pergunta para vocês também mas eu vou passar para a Camila e depois a gente abre para o debate mais geral Bom, boa tarde a todas e a todos obrigada ao Internet Lab pelo convite para a gente realmente é muito importante esse espaço o artigo 19 é uma organização de direitos humanos que trabalha especificamente na defesa da liberdade de expressão e do acesso à informação pública então eu sou advogada lá no artigo a gente tem um programa jurídico que é o centro de referência legal e a gente transita muito nesse espaço muito em diálogo com os comunicadores com o sistema de justiça tentando entender um pouco como que são essas relações de violação à liberdade de expressão dentro do sistema de justiça brasileiro então para a gente foi uma grande oportunidade e na verdade para a gente foi um convite que nos instiga muito e por quê? O artigo 19 está no Brasil já há 10 anos e há 10 anos a gente tem um monitoramento para entender quais são as principais violações aos comunicadores e às comunicadoras e obviamente acho que muitos de vocês sabem mas eu posso afirmar através do nosso monitoramento que a atividade de comunicação hoje em dia no Brasil é uma atividade de risco o comunicador e a comunicadora no Brasil sempre foi alvo alvo de diversos atores mas alvo também do Estado dos agentes do Estado e aí quando a gente olha nosso monitoramento já tem 10 anos e obviamente de uns anos para cá a gente viu que existe uma nova dinâmica na comunicação que já foi acho que muito bem falado aqui então a gente tem obviamente hoje em dia todo indivíduo é uma mídia a gente tem novas formas estruturadas de comunicação então a gente tem muitas mídias independentes a gente tem coletivos a gente tem formas diferentes instrumentos diferentes como os streamings as transmissões ao vivo e por aí vai e isso obviamente também torna esse quadro de violações mais específicos então se antes a gente tinha uma série de violações que sempre apareciam no nosso monitoramento hoje em dia essas violações elas dialogam muito com esse novo cenário então se a gente olha e não só no contexto de protestos sociais mas acho que em todo o contexto de vulnerabilidade a gente vê essas violações se repetirem então a gente vê obviamente e aqui acho que é um dado também importante não é só a polícia os perpetradores dessas violações não é só a polícia militar a gente vê na verdade que é um espraiamento e todos os agentes do estado hoje em dia já sabem muito bem como acessar dispositivos e o que fazer para impedir de alguma forma que o material dos comunicadores ou os materiais desses dispositivos sejam publicados então a gente vê desde policiais militares a guarda civil já agentes das forças armadas isso ficou muito claro no Rio de Janeiro por conta da intervenção militar a gente vê agentes privados de segurança então a gente vê agentes do metrô fazendo isso essa prática de forma sistemática e a gente vê aí quando eu falo de violações uma série de ações a apreensão de equipamentos não só uma apreensão legal mas a gente já viu casos em que comunicadores foram furtados por policiais que a gente já viu obviamente algumas situações em que os equipamentos são levados para a delegacia e tem ali uma autuação tudo bonitinho mas a gente teve no começo desse ano não sei se vocês sabem o caso do Caio Castor que teve a sua câmara furtada e um vídeo mostra isso e aí é interessante também ele estava filmando mas também tinham outras pessoas filmando e através dessas outras câmeras a gente pôde ver o policial colocando ali no porta-mala não sei o nome porta-mala de moto das rocãs tem um nome aquele dispositivo das rocãs mas enfim dá para ver perfeitamente o policial colocando a câmera ali a gente já entrou em contato com a polícia várias vezes e absolutamente eles não sabem dizer aonde está aquele material então a gente vê apreensão a gente vê furto a gente vê muitas vezes essa prática do policial acessar indevidamente o dispositivo mas pedir ali na hora para que aquela imagem seja removida a gente vê muitas vezes delegados no meio desses atores públicos pedindo senha desses dispositivos a gente vê para além disso a gente vê muitas vezes o registro desses comunicadores então é uma prática muito recorrente nas manifestações que os policiais revistem especificamente os comunicadores e façam ali uma lista um registro um banco de dados desses comunicadores enfim tem uma série de violações que são muito frequentes nessa lista para lendas mais comuns como agressão detenção pelo simples fato de alguém estar filmando alguém estar registrando uma violação abuso de poder da polícia de algum agente do estado a gente da artigo 19 trabalha nessa perspectiva de entender esse quadro de violações mas alguns anos atrás a gente se aproximou muito da Witness eu não sei se todo mundo aqui sabe mas a Witness é uma organização norte-americana que trabalha muito com o vídeo vídeo como instrumento de efetivação e de garantia dos direitos humanos e eles têm uma série de pesquisas para entender como o vídeo pode ser usado como prova jurídica nas cortes internacionais e aí a gente através de uma parceria pensou que seria muito bacana entender um pouco como o sistema de justiça brasileiro vem absorvendo o vídeo como uma prova porque fato é que existem muitos vídeos de violação de direitos humanos fato é que eles chegam no sistema de justiça mas a gente não tem um diagnóstico tão claro de como o sistema de justiça absorve e entende essa prática e aí foi muito interessante porque o nosso primeiro momento foi tentar também fazer uma pesquisa de jurisprudência para entender quais são os padrões os parâmetros e o que a gente viu é que não tinha nada muito claro existia sim um uso muito grande dos vídeos em casos de direitos humanos mas muitas vezes não ficava muito claro qual era o papel do vídeo na resolução daquele caso então a gente partiu para uma outra forma de análise que foi ver oito casos específicos que está até numa publicação que daqui a pouco eu circulo e foi muito interessante primeiro que a gente viu e até surgiu um debate assim se é tão importante assim não se é importante mas se seria estratégico e como a gente poderia pensar na criação desses parâmetros porque ao mesmo tempo que não há parâmetros rígidos de análise técnica de validade de ética do uso do vídeo é interessante a gente ver se é interessante a criação desses parâmetros a gente viu que em muitos casos em que esses vídeos foram usados o vídeo foi usado pelos dois lados tanto pela parte que estava acusando quanto pela parte que estava ali se defendendo e aí a gente vê uma disputa de narrativa muito interessante porque a gente viu tanto casos em que o vídeo foi usado por exemplo para a dissolvição na primeira instância e depois foi usada para a condenação na segunda instância então não só uma disputa de narrativa dos advogados e da defesa da acusação mas também na própria compreensão do sistema de justiça a gente viu que o vídeo assim ele aparece quase nada nesses oito casos em termos de fundamentação da decisão mas nas poucas vezes que aparece a gente viu que o vídeo ele não aparece como prova única e fundamental daquele caso mas ele corrobora outras provas então muitas vezes corrobora o que testemunhas já tinham falado corrobora outras estratégias ali de prova das partes e principalmente o que a gente viu é que o vídeo ele tem ainda uma força maior quando a gente pensa em casos não só no processo no litígio mas por exemplo em acordos eu não sei se vocês lembram do caso da Cláudia acho que vocês certamente sim do Rio de Janeiro ela era uma moradora de uma favela em 2015 ela foi atingida por uma bala perdida muito provavelmente disparada por algum agente estatal ela foi levada foi colocada no porta-mala de uma viatura sob a justificativa de que ela seria levada para um hospital no meio do caminho esse porta-mala abriu ela ficou pendurada ali presa por meio de algumas roupas no porta-mala e foi arrastada durante um bom trajeto mesmo enfim várias pessoas tentando avisar a polícia avisando efetivamente que ela estava sendo arrastada a polícia não parou o automóvel mas teve uma imagem de um cinegrafista eu não me lembro se foi uma pessoa que estava com o celular ou foi enfim alguém que estava de um meio de comunicação eu acho que foi alguém com o celular filmou isso e o caso da Cláudia obviamente seria mais um caso que entraria não entraria para as estatísticas de abuso policial e de homicídio da polícia mas por conta desse vídeo teve todo um procedimento mediado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo o vídeo não foi usado na responsabilização dos policiais mas foi usado muito para a negociação da reparação dos familiares da Cláudia e aí então a gente viu outros casos também não só casos enfim de reparação mas que foi que o vídeo teve uma importância muito interessante muito importante para a sensibilização do sistema de justiça então audiências públicas no Supremo Tribunal Federal debates envolvendo os membros do sistema de justiça nesse caso a gente viu aí uma série de na verdade a gente viu o poder de influência desses vídeos e também já encaminhando para o fim a gente vê também que os vídeos eles são muito importantes para a prova de violação sistemática então obviamente para a gente provar que essa não é uma atuação isolada da polícia ou do Estado o vídeo ele é muito importante e aí um caso aqui de São Paulo que é a CP ação civil pública que foi proposta pela Defensoria em 2015 para conseguir a criação de parâmetros mínimos da atuação da polícia e do governo do Estado em protestos e manifestações urbanas essa CP ela é uma CP assim super bem envasada ela mostra ali a violação sistemática ao direito de protestos em oito casos desde 2011 aqui em São Paulo e o que a gente viu e teve uma liminar e uma sentença super positiva e o que a gente vê é que os vídeos as imagens elas tiveram um papel super importante de mostrar a sistematicidade dessas violações então vídeos mostrando diferentes policiais em diferentes gestões cometendo o mesmo tipo de violação e a mesma prática por fim aí para encerrar eu queria trazer dois pontos que eu acho que é importante o primeiro é também o contrário o quanto a gente precisa olhar também para a polícia gravando comunicadores defensores de direitos humanos é algo que a gente vê de forma muito reiterada às vezes até mesmo pelos seus dispositivos pessoais e a gente recebe muitas perguntas se isso pode se isso não pode e o segundo ponto na verdade é que todas essas questões são muito complexas então eu até acho que quero muito ver a pesquisa e participar dos próximos debates porque a gente nessa perspectiva de atuação com os comunicadores defensores de direitos humanos a gente recebe muitas dúvidas ah mas eu posso filmar nessa situação ou não posso e a verdade é que é um debate jurídico muito complexo absolutamente a gente não pode hoje em dia falar que existe uma resposta por mais que a gente saiba que obviamente a filmagem a liberdade de expressão é um direito condicional deveria ser respeitado existe aí uma série de discussões sobre por exemplo a própria próprio acesso sem autorização judicial de dispositivos a gente não tem uma jurisprudência super clara e é difícil você dizer para quem está na ponta que ah não esse é um direito absolutamente indiscutível e que você jamais deve entregar seu celular para a polícia sem contar obviamente todos os contextos e aspectos táticos que devem ser analisados nesse momento então enfim é uma série de discussões e eu acho que esses eram os principais pontos que eu queria comentar ótimo bom eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas ou contribuições mas antes enfim utilizando a mesma tática que o Denis utilizou de manhã vou fazer eu a primeira pergunta para deixar todo mundo mais confortável já pensando nos comentários que quer fazer eu queria trazer algumas coisas mas agora já mais voltado para o papo com vocês dois que é o seguinte a primeira em relação ao Pedro nesse momento da cobertura enquanto comunicador como que como que as estruturas raciais que você escreveu na sua fala se manifestam no momento que o agente do estado interage com a mídia negra por exemplo qual que é qual que é o como que vocês percebem isso na vida real assim porque acho que isso é uma é algo a ser levado em conta na atividade comunicadora e por exemplo se você se alguém negro se alguém branco levanta o celular para gravar o agente do estado então como que você percebe essa diferença e aí já emendando só para não ficar a mão depois no microfone muito já emendando a pergunta para o Arthur que é o seguinte como que vocês enquanto uma organização focada na cobertura de segurança pública percebem um tipo de cobertura também audiovisual que é muito disseminada que são esses vários programas que tem aí de gravar atividade policial do tipo polícia 24 horas aquele que vai em câmera junto com a viatura no atendimento da ocorrência e grava o que aconteceu enfim é um tipo de programa que foi muito popularizado e vem meio no pós da Atena vem meio no pós programa despertino de cobertura de segurança pública porque não necessariamente ele vem depois que o fato já aconteceu ele acompanha todo o processo e acho que se popularizou e ao mesmo tempo tem em muitos casos acho que o caso que eu acompanho por exemplo mais sucesso na Band que é um tipo de programa que tem certa ironia com o cidadão que é o partícipe daquela ocorrência que não é o policial e primeiro porque percebo que na maioria dos casos não mostra a cara da pessoa mas além disso acho que a edição do programa e a edição do próprio vídeo é uma edição bastante irônica às vezes irônica também com o próprio policial vale dizer mas enfim acho que queria ouvir você como é que você percebe isso tem uma coisa que a gente fala de que raça indica classe social no Brasil então a primeira questão é o policial olhar pra mim e acreditar que eu sou jornalista então se você vem e fala não gente eu sou jornalista posso fazer isso normalmente você tá um cala a boca não você não é jornalista e aí você vai explicar que você é um portal de mídia negra só não vou falar que eu sou do estadão da Folha de São Paulo desses grandes veículos até explicar que você é um portal tal já era você não vai fazer ter às vezes a possibilidade de conseguir gravar alguma coisa e acho que o outro ponto que toca muito assim que a agora me fugiu o nome Camila Camila a Camila falando que o Brasil é um dos países realmente mais perigosos pra você ser comunicador o Brasil também é um dos países mais perigosos pra você ser preto então você ser os dois aqui no Brasil é muito difícil que realmente te coloca numa condição de vulnerabilidade a gente eu não moro eu moro mas eu morava na Brasilândia no norte de São Paulo que também é um dos territórios mais violentos da cidade então fazia esse tipo de jornalismo todas essas coisas de lá hoje eu estou morando mais perto do centro então também me sinto às vezes mais à vontade pra fazer determinadas coberturas mas a gente faz parte de uma rede de jornalistas de periferia aqui em São Paulo que são outros coletivos igual a Roma Preta e é isso determinada pauta dependendo do caso que for a gente não cobre tenta passar pra outro portal porque a gente fica numa condição de muita vulnerabilidade e são vários os coletivos que fazem esse trabalho acho que hoje até um que é bem importante nesse processo é o próprio Papo Reto no Rio de Janeiro que faz uma cobertura também muito assim às vezes nem com o formato jornalístico que a gente está mais acostumado tradicional mas de jogar muita live muito ao vivo está acontecendo isso aqui e a partir daí também consegui fazer cobrir várias denúncias mas é isso eu sei que vira e mexe eles têm que receber uma proteção para continuar fazendo o que fazem agora mesmo nesse momento que a gente vive viveu de pós-Marielli de intervenção militar no Rio a gente teve até por exemplo colegas jornalistas negros do Rio de Janeiro que vieram ficar uns dias aqui em São Paulo porque a coisa lá estava muito feia então e de ter esse medo mesmo de a todo momento você ser porque você acaba ficando uma figura bastante visada então são esses os muitos os muitos entranhamentos cruzamentos que fazem dessa profissão assim e fazer dentro dessas condições acho que uma situação bastante perigosa assim vulnerável e que exige que todo cuidado todo cuidado seja tomado bom primeiro que eu não considero jornalístico esse tipo de programa um programa mais para entretenimento mesmo mesmo que seja sensacionalista por exemplo da Atena esses policialescos eles têm jornalismo mesmo que eles estejam se aproveitando da desgraça ou sei lá qualquer que seja o termo mas tem um jornalismo ali que outros leipos fazem de outra forma mas essa cobertura policial por exemplo eu nunca vi um excesso policial num programa desse então pra mim não retrata a verdade porque é praticamente marketing da ação policial da pessoa sentir aquela adrenalina que o policial sente na atuação e a operação ser um sucesso ou então ser uma operação cômica de um desentendimento de casais que eles usam muito esse termo ou uma apelição de drogas que aí já reflete uma política que a gente vê claramente sem resultados pelo combate o Rio de Janeiro é um bom exemplo disso mas esses programas a começar não retrata a realidade principalmente por não ter esse excesso e pra mim não é jornalístico é entretenimento puro bom agora não sei se a Camila quer mas vamos abrir aqui o debate e aí gente quem quer fazer contribuições comentários não se inibam eu já estou de vista deixa eu apresentar na hora que você for falar Paulo seu nome? é meu nome é Marcel não é tanto uma pergunta que eu gostaria de falar mas mais uma intervenção que vai na direção numa uma das falas do Pedro da da evolução tecnológica das possibilidades que ela que ela traz pra narrativa de grupos que não teriam essa possibilidade de narrar a sua própria história há alguns anos numa das acho que eu não sei se foi em São Paulo ou no Rio mas uma das operações militares teve um um apagão e acho que tinham três ou quatro jovens negros na rua fazendo um vídeo sobre não sei eles estavam rindo conversando e nisso eu não sei se mais de um deles mas um deles foi baleado e morreu em um vídeo e é uma das coisas mais só de lembrar eu fico uma das coisas mais pesadas que eu já vi e isso tem talvez não é tão efetivo quanto deveria ser na mudança da percepção social da violência da polícia mas tem um efeito que não sei algumas décadas a gente não teria acesso a isso seria só apagado e desculpa eu fiquei um pouco e a outra coisa ontem a gente estava vendo a apresentação da desembargadora Kátia sobre como o voto dela é a contrassenso na questão de respeitar os direitos fundamentais de privacidade tanto do acusado quanto de terceiros mas na prática se a gente for falar não para um policial a gente bem a gente está falando não para alguém que tem uma arma e uma possibilidade bem grande de usar ela sem muita repercussão então aí fica um questionamento de todo mundo na verdade sobre a efetividade disso do sistema judicial por mais que ele seja garantista efetivo respeito os direitos fundamentais direitos humanos contra a prática da instituição política policial militar e o o poder deles de fato ali de ah tá você não vai ajudar o negócio pá isso boa tarde meu nome é Fabrício eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora primeiramente e depois eu vou ver a opinião de vocês ultimamente nós temos visto na sociedade muito a banalização dos direitos humanos principalmente com o discurso de algumas pessoas eu queria entender na opinião da senhora o que que pode ser feito pra gente voltar a ter o respeito na questão de direitos humanos porque no momento que ela foi criada lá atrás era pra proteger os direitos fundamentais e hoje em dia parece que cada dia que passa fica mais banalizada e a gente cai no bandido bom é bandido morto e isso se aplica a todo mundo e aí direcionando na questão das mídias qual que é o melhor caminho pra gente seguir porque assim a gente eu sinto a mídia gritando cada um em um ponto separadamente seria teria a possibilidade dessa união entre as vozes não sei se dá pra entender o que eu quero dizer mas esses pontos isolados gritando cada um por si consegue atingir a sociedade assim como determinadas eu quero dizer lado contrário consegue aquela pessoa é ruim vamos fazer isso com ela porque eu entendo a importância do trabalho que vocês fazem por exemplo de vamos criar uma nossa e daqui a gente tem que ir pro mundo não sei se ficou muito confuso o que eu quis dizer mas é mais ou menos nessa linha minha dúvida muito obrigado vou fazer uma rodada aqui na frente só queria emendar um pouco a pergunta dele com um comentário que também serve como pergunta que é a gente está fazendo um debate aqui que coloca uma instituição muito na berlinda muito no centro na arena de a gente estar examinando ainda a gente está criticando e isso inflama os ânimos de todo mundo tanto porque tem casos de muita violência quanto por a gente ter uma sociedade muito dividida com quem acha que acredita em uma máxima uma dessas máximas ou quem não acredita e por aí vai dentro disso a gente observa a necessidade e a emergência na verdade do debate sobre consumo de informação super engajada ou até de notícias falsas mas o que eu estou querendo dizer aqui é todo vídeo que é produzido tem um contexto quando esse contexto desaparece você recoloca aquela mesma obra audiovisual de registro de alguma coisa mas em outro contexto nesse ambiente de ônibus muito exaltados isso tem uma série de consequências teve para pessoas da sociedade civil e acho que tem em qualquer registro que também enquadra os agentes do estado porque eu estou querendo dizer isso a gente tem casos aí de de linchamento por exemplo as pessoas que falam olha só tal pessoa fez isso isso é provado no vídeo essa pessoa chama estava tal e ela mora nesse lugar e aí por causa disso desse vídeo sendo espalhado fora do contexto porque vamos dizer que aquela pessoa nem tem aquele nome nem é no Brasil e nem fez de fato aquilo a falta de contexto faz com que isso com que várias consequências sejam geradas no plano no plano real mesmo na vida das pessoas então comentar um pouco enquanto comunicadores que usam o vídeo para contar essas narrativas como que observam a importância de colocar esse contexto e como lidar com o fato de que por vezes esse vídeo vai ser apropriado no momento que você coloca ele na rede e o contexto talvez desapareça nesse processo alguém vai se apropriar daquilo e contar essa história de outro jeito não necessariamente você vai ter o controle sobre o jeito que a pessoa vai contar essa história então como é que isso se coloca na produção desse vídeo na hora que você vai filmar na hora que você vai olhar para aquilo o que você tem que estar na cabeça para tentar enfim seja atingir objetividade ou sei lá o que que o que que a pessoa pode estar comprometida naquele momento mas o que que ela tem que estar na cabeça bom passar para a Camila aqui primeiro bom é uma pergunta bem difícil o que que a gente pode enfim pensar em termos de ações para garantir avançar na garantia na verdade dos direitos humanos talvez uma chave ainda mais quando a gente pensa em comunicação a gente está aqui falando de internet mas obviamente não só internet mas enfim mídias eu acho que e um tema que já apareceu policialescos me remete muito ao sistema de radiodifusão então assim eu acho que é muito importante para a gente conseguir ter um debate aprofundado sobre direitos humanos no Brasil é a gente conseguir fazer esse debate nos meios de massa né e aí é muito importante a gente avançar pelo menos em requisitos mínimos na democratização dos meios de comunicação no conteúdo desses meios de comunicação existe todo um debate né sobre os policialescos que enfim passam meio dia uma da tarde duas da tarde justamente por não serem considerados programas jornalísticos porque se fossem eles teriam que obedecer a classificação indicativa e aí tendo em vista ali o teor das imagens certamente esses programas não poderiam passar no meio da tarde mas é um debate muito difícil né como a gente consegue avançar com um sistema de radiodifusão um pouco mais respeitoso um pouco mais enfim estou dizendo minimamente né de acordo e conforme nos preceitos constitucionais se a gente tem na verdade um quadro de proprietários aí um oligopólio na verdade a gente tem para além de um oligopólio a gente tem meios de comunicação que são dominados por políticos que é todo o sistema ali que também concede essas outorgas é super difícil a gente pensar em avançar nesse debate mas é algo que eu diria que a gente precisa começar de fato enquanto sociedade civil organizada e aí tem organizações que já historicamente puxam essa pauta de democratização da regulação dos meios de comunicação acho que a gente precisa avançar ali na radiodifusão em massa para conseguir também avançar no que são os direitos humanos como garantir na sociedade de uma forma mais geral mas eu também acho que é isso a gente está em épocas de eleições então a gente precisa também nessa época de eleições que a gente tem candidatos um obviamente muito à vontade para enfim violar e cometerem discursos de ódio mas tem outros aí que minimamente não querem ficar com esse papel ali de de autoritários enfim com essa narrativa tão pró-discurso de ódio que eu acho que a gente também consegue puxar um pouco esse debate e um outro aspecto eu acho que é a própria democratização do sistema de justiça a gente está numa faculdade de direito a gente está falando do sistema de justiça a gente precisa pensar que obviamente a garantia dos direitos humanos precisa passar pelo sistema de justiça e não só judiciário mas ministério público defensoria pública e para a gente ter efetivamente um judiciário mais democratizado a gente precisa repensar a estrutura desse judiciário a gente precisa pensar no sistema de justiça mais participativo a gente precisa pensar no sistema de justiça mais diverso um sistema de justiça que tenha cotas que tenha enfim a população negra mulheres enfim uma diversidade social muito maior também é basicamente isso quanto aos vídeos perguntando essa parte de época eleitoral a gente tem que tomar muito cuidado eu divulguei uma matéria hoje sobre a denúncia de uma cabo da PM que ela é da reserva lá do Pará que ela tinha sido agredida por um tenente eu entrevistei ela ela deu a versão dela falou que o cara agrediu ela realmente é fato tem imagens e que a corredoria tinha ido lá da PM para apenas tirar o cara e resguardar o cara eu achei estranho fui atrás de uma fonte ela falou a história não foi ver assim a corredoria deu suporte para ela só que ela se acusou a fazer a denúncia e o depoimento e o que eu descobri depois a história chegou para a gente por um vídeo de um cara que estava do lado dela falando da situação esse cara era um vereador de Belém que é um sargento de lá e ele está sendo candidato agora o ponto é tem a agressão tem o caso só que tem alguém tentando se aproveitar desse caso que veio através de um vídeo pelo WhatsApp o que a gente fez? a gente tirou a parte dele do vídeo a gente colocou só ela e eu citei no meio do vídeo essa história de que ela não faria a denúncia ela registrou o pior só depois que esse cara foi atrás dela e eu não citei o nome dele mas quem é de lá sabe então sabe que o cara tentou se aproveitar da história dizendo que ele foi ajudá-la mas na verdade estava com uso político essa questão de não aceitar dizer não para o policial é realmente complicada porque com tanta história vindo através de WhatsApp de redes sociais de abuso de fato as pessoas ficam com medo é natural não tem como é normal mas também entra naquela lógica de que a gente tem o direito de filmar e uma ação correta não pode ter um medo de ser filmada acho que a principal preocupação nossa é essa sim, a gente está cumprindo a sua pele de mostrar o que está acontecendo se tem um abuso quem tem que pensar no certo e errado não sou eu é quem está cometendo esse abuso a gente tem só que ela está e também tem aquela lógica de você falou de ânimos exaltados a gente não pode atuar como uma guerrilha a gente é jornalista a gente tem que mostrar a verdade como está lá assim como eu fiz com essa matéria no Pará e de fato a cabo foi agredida só que tem alguém por trás tentando se aproveitar para encerrar e já passa para o Pedro a parte dos direitos humanos tem um repórter nosso o José Marcosino que ele é especialista em PCC e aquilo organizado que ele acha que não deveria mais ser usado o termo direitos humanos por todo o tom pejorativo que foi criado eu não concordo com isso ele acha que tem que e para mim justamente direitos fundamentais querendo ou não criou-se um lado pejorativo ao mesmo tempo todo esse discurso que eu acho que a mídia ela não consegue se unir a gente não uma classe unida é longe disso a gente independente um pouco mais mas também não tem tanta essa união o melhor ponto é uma perda ser bem conectada para um exemplo mas aí é mais da sociedade em si criar essa consciência ter ações para mostrar que os direitos humanos não são direitos de bandidos uma forma que a gente fez isso foi quando a PM Juliane que ela desapareceu em Parisópolis recentemente foi encontrada assassinada o título da matéria que a gente deu foi PM Juliane encontrada morta é um ataque aos direitos humanos ele teve pesquisa recente confesso que não lembro acho que quem é de que dois a cada três brasileiros consideram que direitos humanos é defender bandido a gente quis mostrar que, pera lá matar um policial também é um ataque aos direitos humanos então tem a gente tem que sempre reforçar isso no nosso discurso seja o discurso da imprensa ou no discurso como sociedade em si mesmo bom, eu acho que é a gente acaba construindo uma outra esfera pública de debate mesmo quando por exemplo não é uma coisa coordenada óbvio que hoje a gente está aqui falando sobre dois portais que é a Oma Preta e a Ponte Jornalismo mas existem muitos outros também que participam desse processo uma matéria que foi feita no passado ela foi feita primeiro pela Ponte pela Oma Preta e depois a gente teve também a participação do Nós Mulheres da Periferia que foi sobre a prisão do acho que é o Igor o menino que foi preso era uma história enfim daquelas normais de Brasil história bizarra o moleque estava na freguesia do Osa na Norte o crime aconteceu no fundo da Zona Leste a testemunha reconheceu ele pronto está preso era um menino negro e aí a gente levantou todas essas provas conseguimos fazer essa matéria acabou sendo um elemento bacana o moleque acabou saindo depois quando foi para cobrir a audiência as meninas o nosso também foram para fazer essa cobertura e tudo mais então existe uma ação coordenada em determinado ponto mas mesmo quando ela não é coordenada nesse sentido ela também trabalha na construção de uma esfera pública que se tenha um debate sobre os direitos humanos então quando sei lá a ponte dá um passo a gente também dá um passo junto e eu acho que o nosso campo todo dá um passo junto então eu acho que mesmo que não tenha uma coisa de uma reunião um encontro semanal existe isso agora a gente tem um grupo que aí é um pouco mais orgânico que é a Rede Jornalista de Periferia que aí são 14 coletivos das quebradas de São Paulo que aí a gente tem realmente uma organicidade se vê sei lá uma vez a cada 15 dias uma vez por mês a gente tem esses encontros fazemos projetos juntos e tudo mais e aí muitas coisas a gente pausar junto a gente está fazendo inclusive está fazendo um especial que era no centro Periferia no centro que era Periferia no centro da Pauta uma coisa assim agora até me fugiu o nome mas a gente faz também coisas coordenadas agora tem-se essa proposta dessa consola da esfera pública agora sobre o campo dos direitos humanos eu acho que a gente óbvio hoje a gente fica um pouco pensando muito na figura do Bolsonaro nas suas verbalizações talvez no campo da imprensa a gente pense talvez em cabeça assim na revista Veja mas eu acho que vale muito a atenção vale muito a pena a gente chamar a atenção sobre esse trabalho revestido de uma suposta neutralidade da grande imprensa dessa que ela que parece que não fere nem cheira né então o nosso governador do estado parece que não fere nem cheira né que é o chuchu né isso é inclusive o jeito ao qual ele é referido né porque realmente tem uma posição de se colocar muito diferente do Bolsonaro né e também desses grandes veículos como a própria Folha de São Paulo Estadão a gente fez uma pesquisa recentemente ou uma preta e a ponte que foi uma análise da cobertura da Folha de São Paulo acerca da crise do sistema carcerário que aconteceu na região norte e nordeste no início do ano passado né nos presídios de Manaus Manaus Alcaçuz né que é coladinho em Natal e Boa Vista em Goraima a gente fez uma análise assim a Folha pra quem pegou e viu ali a olho que já tá treinado acostumado com a leitura do dia a dia falou meu foi feito um trabalho jornalístico aqui eles não estavam tendendo a lugar nenhum aí você vai ver por exemplo as fontes quase mais de 70% das fontes ou eram oficiais fontes do estado ou oficiosas que são por exemplo um agente penitenciar um policial militar que não tem o poder de falar em nome da instituição mas que tem um alinhamento ideológico muito parecido com a da instituição então 70% mais ou menos das fontes oficiais e oficiosas a voz do estado o que se tem de discurso dominante do Brasil falando aí você tinha uns 10 e poucos por cento não sei o que que eram as fontes que a gente colocou como não oficiais que seriam as famílias as famílias dos presos que estavam ali no entorno e mesmo outras pessoas que estavam ali nas cidades então Natal como é uma cidade turística então também se teve conversa com os próprios turistas dali falando é essa crise aí está atrapalhando aqui a gente está querendo passear não tem ônibus então essa era uma das fontes as fontes que a gente colocava como disruptivas que eram fontes de movimentos sociais pesquisadores fontes que poderiam trazer uma perspectiva diferente daquela dominante elas aparecem se não me engano em 6, 7% você automaticamente constrói uma esfera de discussão de debate que é totalmente contrária a isso que a gente está querendo colocar direitos humanos ou direitos fundamentais então eu acho que vale muito a pena a gente também se atentar a como muito blindado por esse discurso de ser neutro de ser imparcial como a mídia se utiliza da técnica do jornalismo da objetividade para na verdade colocar a sua o seu discurso um outro só para concluir um outro número que foi que chamou muito a nossa atenção era que por exemplo as palavras privatização e superlotação apareceram muito pouco na cobertura da folha em contrapartida quais eram as palavras que apareciam mais falando assim sobre a violência a barbárie que animalizava aqueles sujeitos enquanto justificativa daquela 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 rebelião então barbárie decapitado carbonizado e mesmo por exemplo palavras que que colocariam uma ideia de uma guerra entre as facções e que automaticamente a folha tinha até um um final muito próximo para várias matérias que era o governo Michel Temer emitiu somente não sei quantos recursos e isso dava para se construir apenas mais seis presídios era um discurso ali da folha pedindo mais presídios a folha estava com isso quando você coloca as coisinhas os números você faz essa você destrincha o texto você vê que a folha queria mais presídios era assim que se resolvia então eu acho que vale muito a pena a gente ver como esse discurso hegemônico que é quase essa coisa aí do não fede não cheira na verdade ele fede muito que ele que na verdade também alimenta e muito a gente ter cada vez mais um discurso revista Veja e também cada vez mais um eleitorado forte em torno do Jair Bolsonaro Bom vamos abrir de novo para uma última rodada de comentários se alguém quiser Oi gente eu sou Mariana sou do Internet Lab também e eu fiquei pensando em algumas coisas que tem a ver mais com outras pautas que a gente discute no Internet Lab que são relacionadas a regulação pelas plataformas porque muitas das coisas que a gente está falando aqui tem a ver com o jornalismo que de alguma forma é possibilitado pelas tecnologias pela internet mas que depende muito das redes sociais para se espalhar não sei se vocês veem da mesma forma tudo mas é um jornalismo que é Facebook por aí que as pessoas estão sabendo compartilham pelo Twitter e nesses espaços a gente também está sujeito a outras regras que são as regras desses espaços então eu fico pensando em como que essas regras afetam se é que afetam e como vocês veem isso vocês têm experiência por exemplo de estar falando de uso de vídeo para reportar violação de direitos humanos a gente sabe que algumas dessas plataformas às vezes tiram alguns desses vídeos ou eles caem por causa de denúncias ou então eles não são mostrados para tantas pessoas porque eles contêm algum tipo de conteúdo ou isso ou então discussões sobre o alcance muitas páginas têm falado de diminuição do alcance de suas páginas depois de mudança de regra de algoritmos então enfim como que o estudo que a gente está discutindo se relaciona menos com a mídia tradicional e com o Estado e mais com as regras dessas plataformas mesmo não sei nem tem mas tem comentários então vou passar uma palavra para uma rodada final já aproveitando para pedir para vocês fazerem eventuais considerações finais que vocês eventualmente tenham mais dizendo que no nosso esforço de sistematizar isso eu acho que uma boa ideia e aí vocês podem abarcar as nossas considerações finais esse convite da gente tentar articular uma nesse registro desse espaço uma possível agenda de pesquisa com quais são as possíveis trilhas de pesquisa que a gente que a gente quer fomentar a respeito disso acho que enfim isso já foi muito falado aqui então não precisam fazer esse exercício necessariamente mas acho que talvez esse seja um bom movimento aí para a gente tornar o registro desse espaço algum material interessante nos anais do ano que vem passando aqui para a Camila primeiro bom na verdade eu acho que tanto a Ponte quanto a Alma Preta podem responder essa pergunta de forma mais qualificada mas a gente enquanto artigo do novo a gente recebe muito esse tipo de pedido de conversa enfim como na verdade o desafio é como conseguir espalhar difundir mais os materiais como conseguir não só passar por essas barreiras de acesso de bloqueio de conteúdos mas também conseguir por exemplo até formas de financiamento para isso muitas vezes financiamento público ou até mesmo convênios com as plataformas então acho que os desafios para o conteúdo digital feito pelas mídias independentes pensado hoje em dia nessas redes sociais ele tem uma série de desafios muito próprios mesmo sobre as questões das pesquisas me interessa muito poder primeiro te conhecer a pesquisa que vocês publicaram hoje já está publicada? Não sei se está no site mas está na breve sim eu acho que para não vir então não sei se já esses pontos já estão contemplados mas me parece que é muito importante também a gente pensar não só no acesso a dispositivos móveis sem autorização judicial mas também em toda essa regulamentação do que é filmado pela polícia não só enfim o que é filmado pelas mídias tradicionais junto com a polícia mas o que é filmado mesmo pela polícia através dos seus dispositivos se eles podem se eles não podem qual é a regulamentação guarda armazenamento desse tipo de material acho que um outro ponto importante também é a gente entender se existe uma prática muito específica para comunicadores a gente sabe muitas vezes que tem protocolos da polícia em termos de acesso ao dispositivo que são específicos para comunicadores a polícia aqui de São Paulo Secretaria de Segurança Pública estava desenhando um protocolo para assinar o padrão para lidar com comunicadores em manifestações e ali apareciam algumas questões de por exemplo banco de dados desses comunicadores dados pessoais até mesmo identificações nas redes sociais números de celulares eu acho que são pontos bastante importantes e mais uma vez agradecer o convite e a gente continua em contato assim como as redes sociais elas ajudam a gente pode colocar o WhatsApp como rede social também de chegada de denúncias chegada de vídeos e facilitar a conversa com fontes ela também trabalha no outro sentido que o Facebook tirando dessa parte os algoritmos porque a gente viu a audiência da ponte que cerca de 50% pelo menos ou 60% se não me engano de um ano para o outro no mesmo período já com o algoritmo novo mas isso é no geral porque querendo ou não as redes sociais estão ganhando muita importância na comunicação tradicional também porque muita gente tem deixado de ver televisão muita gente tem se informado pelas redes sociais aí às vezes cai algum algum canal de jornalismo mesmo aponte a vista 70% por celular isso é chave nossa a gente tem muita preocupação em apesar da gente fazer no computador a gente sabe como que aquilo vai ser mostrado no celular se vai ter alguma diferença se vai atrapalhar e etc mas o jornalismo em si está vivendo uma crise e é uma crise geral tanto de formato por causa da internet que tem afetado muito uma crise ética também e uma crise financeira que é o mais chave vemos 250 jornalistas no esporte serão demitidos mas há não sei se 500 ou 800 na abril estão com o boato de que por causa da morte do Frias a Folha vai também acabar o agora vai se unir com o UOL muita gente vai ser demitida então é uma crise geral que interfere também no nosso trabalho que interfere também no trabalho de muita gente de como o fazer é feito mesmo com perdão da redundância mas eu agradeço o espaço de fato juridicamente não posso ajudar em nada só com exemplo porque a gente peca muito também nisso eu faço esse meia-culpa porque eu devia saber muito mais da atuação policial por exemplo mas a gente apela a gente pega e joga para o especialista mas o governo de São Paulo por exemplo tem o olho de águia se não me engano que ele filma toda pessoa que está na manifestação e naquele caso específico em desenvolvimento que eu falei eles estavam filmando os RGs também o meu está lá no banco inclusive não sei se comunicador ou não mas está lá mas acho que é basicamente isso a gente tem alguns dilemas para encarar no direito e no jornalismo bom acho que sobre as redes sociais é bem por aí mesmo acho que as redes sociais acabam reforçando também aqueles jardins murados que são colocados que a gente acaba sempre falando com o mesmo público então a gente acaba tendo uma dificuldade de por exemplo fazer com que o nosso conteúdo seja lido por um público que às vezes seja bacana você tem uma ter uma ter uma noção sobre os direitos fundamentais sobre as relações sociais sobre o que está acontecendo a partir de um outro olhar eu acho que esse é um grande desafio eu acho que inclusive outras modalidades de comunicação tem sido feitas vou dar alguns exemplos da rede de jornalistas de periferia tem por exemplo um coletivo que compõe ela chama o coletivo Imagem o Imagem que é um coletivo de comunicação de parelheiros eles trabalham com infografite então eles trabalham com informações nos muros das quebradas de São Paulo então é um grafite um desenho lindão que vem com um dado estatístico que vem com uma informação que vem às vezes com umas aspas de uma pessoa de uma entrevista às vezes eles pegam às vezes entrevistas nossas se a pessoa deixa uma fala potente curta aquela vira às vezes um muro de uma quebrada então essa é uma outra forma de você quebrar também isso daí tem um outro grupo que chama Historiorama que está fazendo um trabalho que agora não me recordo com qual periodicidade que eles fazem mas eles imprimem umas 10 mil cópias de um jornal impresso e vão para os terminais agora acho que é do Campo Limpo o Terminal Campo Limpo e eles vão às 5 horas da manhã para deixar o jornal lá com as pessoas que e eles fazem o jornal para esse público então ele estava até me explicando ele falou o público que vai 5 horas da manhã é diferente do público que vai às 7 ele falou 5 horas da manhã normalmente é um pessoal de 40, 50 anos ele falou às 7, às 8 aí começa a aparição só com 20 poucos para 30 então é uma outra linguagem que a gente usa então é isso uma comunicação direta também que quebra totalmente a lógica das redes sociais a gente também lógico também acaba se fuçando e tentando pensar em maneiras de você romper com esses jardins então no nosso caso tem alguns tipos de conteúdo que rompem que se para a gente é uma coisa muito ruim você estar no país do mito da democracia racial e discutir relações raciais é um tabu muito grande porque as pessoas ficam muito incomodadas de falar sobre isso e muitas vezes debater o seu lugar racial você se referir a um sei lá estar num espaço que chamava e falar assim ah não sei o que é o pessoal lá branca às vezes a pessoa se incomoda né então o nomear racial é muito complicado no Brasil mas em contrapartida como a gente vive no mito da democracia racial um caso de racismo dependendo se ele for muito bem elaborado e coberto ele também permite que você fure a bolha e você arraste um monte de outras pessoas para dentro do portal porque normalmente todo mundo olha e fica meu Deus que absurdo impressionado né a Folha tem uma pesquisa que ela fez acho que foi faz tempo acho que foi em 2009 de que era ali que sei lá 97% dos brasileiros assumiam a existência do racismo mas 3% já fizeram alguma já tiveram uma atitude racista então as pessoas quando se deparam e contam com uma normalmente elas se indignam e isso faz com que também a gente rompa muitas vezes esses algoritmos nas redes acho que mesmo um caso às vezes de violência muito abrupto né que as pessoas veem meu Deus olha isso que aconteceu né mas não isso é cotidiano acho que muitas matérias de vocês também viralizam muito quando vocês também pegam às vezes algum caso assim né um pouco mais espinhoso então acho que é isso só pra fechar com relação foi colocado sobre esses próprios modelos né de que essa grande imprensa tá fechando as portas a cada dia né é muito louco porque a imprensa a grande imprensa tá fechando as portas no momento em que mais se tem um desejo por informação né nunca se quis tanta informação nunca a informação foi tão consumida e nunca os jornais apoiaram tanto e fecharam tanto né eu acho que na verdade é tão perigosa né com fake news agora sim e na verdade até eles colocam a gente como os colocadores das fake news né mas eu acho que isso cria abre um campo gigantesco pra gente trabalhar porque a gente também acaba tendo um perfil muito diferente né porque a gente também é um grupo pequeno então a gente consegue se adaptar com uma facilidade muito maior a determinada mudança então você imagina você mexer numa estrutura daquele tamanho que abriu olha o modelo de negócios nosso mudou agora a gente não ganha mais dinheiro sem dinheiro daquilo é muito muito diferente a gente já tem um grupo pequeno que você consegue às vezes fazer uma reunião juntou todo mundo com a gente então o que nós tava fazendo ontem agora acabou não vamos fazer vamos fazer outra coisa agora é outro jeito a gente acaba tendo um pouco essa maior velocidade a gente é muito mais dinâmico né então eu acho que a gente tem um potencial muito grande pra que tanto os grupos cresçam como pra que outros grupos apareçam que tenham também um potencial pra nos ajudar a construir essa esfera pública que faça um choque e uma disputa com essa esfera pública hegemônica que tá posta acho que é isso e também agradecer muito obrigado espero que tenha colaborado aí bom então chegamos aqui ao fim dessa atividade lembrando que essa será a última atividade esse momento que nos despedimos do nosso congresso porque bom a gente tinha uma atividade marcada pra hoje à noite com a Keyla Magessi ela é gerente no WhatsApp na área de resposta a law enforcement a resposta a autoridades de aplicação da lei mas a Keyla nos avisou que por um compromisso aí de na Índia ela estaria voando exatamente nesse horário que ela faria a videoconferência conosco hoje e aí com o compromisso da gente marcar numa ocasião futura não vamos perder essa oportunidade acho que aí fica com uma carta na manga aí pros próximos tempos a gente fazer essa discussão com o WhatsApp né mas por isso que encerramos por aqui então queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final do congresso agradecer aos nossos convidados dessa roda de conversa e avisar que enfim isso tudo está sendo gravado tudo bem então falamos muito sobre gravações polêmicas não é tão polêmico aqui a nossa gravação dessa vez mas com o compromisso de tentar gerar aí material pro congresso do ano que vem pro terceiro e de toda forma reiterando aí os agradecimentos obrigado aí então até mais tchau 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 Obrigado.